Livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom, mais de 113 mil exemplares vendidos. Prefácio Esta é a história simples de como eu, uma das pessoas mais improváveis no mundo, descobri o poder da fé. Sinto-me muitas vezes como aquele pai que disse a Jesus, Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, verso 24 Qualquer que seja a minha fé, estou consciente de que me foi dada por ele. A história está longe de ser completa. São tantas as coisas miraculosas que têm acontecido que eu dificilmente saberia por onde começar ou terminar. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. João 20, verso 31 Que Deus, ainda hoje, responde com fidelidade à verdadeira fé. Com o fim de resguardar confidências de algumas pessoas, usei nomes fictícios em lugar dos verdadeiros. A história, porém, é autêntica. Resulte ela em glória ao maravilhoso nome de Jesus, Robert Tom. Introdução A Bíblia afirma Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, verso 1 Um dos melhores exemplos de homens que creem nisso e vivem por isso é Robert Tom. Viajando o mundo afora pela fé, leva consigo a mensagem de Cristo e um entusiasmo contagioso, tão somente por crer que Deus cumprirá a sua palavra. Com essa fé singela, o irmão Tom viu Deus prover não só o que sua família necessitava, como o sustento de um ministério que já alcançou milhares de pessoas. Conheci o irmão Tom em 1961. Nesse ano, em uma igreja em Lebanon, estado de Ohio, participei pela primeira vez de um culto sob sua direção. Naquele momento, Deus revelou ao irmão Tom que havia no auditório um jovem que sofria de hérnia. Sentia de imediato que ele se referia a mim. Levantei-me, fui à frente para a oração e acabei milagrosamente curado. Algum tempo depois, dei mais um passo de fé e abri minha empresa de construção e desenvolvimento, em parte encorajada pelo irmão Tom, e Deus abençoou ricamente meu negócio. Como autor, também estou aprendendo a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver pela fé. O Vinho Novo é Melhor, é um livro que desvenda o segredo da fé, como ela operou na vida de Robert Tom e como pode operar em seu benefício, caro leitor. W. Blaney Enberg, Presidente Blaney Development Corporation Capítulo 1 – Pobre Menino Rico Meu nome é Robert Tom e sou um milagre vivo. Embora não passe de uma pessoa muito comum que descobriu que é a vida, não precisa ser a entediante monotonia de fazer as mesmas velhas coisas, dos mesmos velhos modos todos os dias. Isso se você estiver disposto a arriscar-se a viver pela fé. Veja este cheque no valor de 2 mil dólares, por exemplo. Você acreditaria que um homem o deu a mim, sem impor nenhuma condição ou pedir algo em troca? Pois isso aconteceu recentemente. Eu estava hospedado no Hotel Treve Lodge, em Zanesville, Ohio. Acordei naquela manhã pensando em minhas dívidas. 2 mil dólares é um bocado de dinheiro, especialmente se você não o possui. O fato é que nossa gráfica no continente africano precisava, no mínimo, daquela quantia para começar a funcionar. Eu havia escrito cerca de 30 livros de cunho inspiracional para os cristãos daquele continente. As matrizes para a reprodução já estavam prontas. Já tínhamos o papel e o prelo estava pronto para rodar. Mas eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro para pagar os empregados. Para que eu possa pagar os trabalhadores, falei a Deus naquela manhã. O senhor precisa realizar um milagre de 2 mil dólares aqui. Já não tomei conta de você antes? Ele pareceu dizer. Oh, é verdade, repliquei. Pensei mesmo que deveria ter mencionado isso. Então, por que você não começa por me louvar? A voz admoestou-me gentilmente. Lembrei-me imediatamente do versículo 3 do Salmo 22, em que Davi se refere a Deus como o louvor de Israel. Por que não? Perguntei a mim mesmo. Eu não tenho os 2 mil dólares, mas tenho as promessas de Deus. Assim, vou tirar o dia de hoje para louvá-lo. Estando ajoelhado, levantei-me, atravessei o quarto e fechei a porta. Sorri ao pensar no que ia fazer. Quem jamais ouviu isso de tirar um dia livre só para louvar o Senhor? No entanto, eu estava certo de que seria uma experiência revigorante. Pai, dou-te graças por suprires todas as minhas necessidades. Bendigo o teu nome pelos 2 mil dólares que me enviarás. Louvo-te porque não preciso escrever cartas aos meus amigos pedindo ajuda. Todo louvor ao Senhor. Aleluia! Caminhei no assoalho daquele quarto de hotel, tão somente me rejubilando no Senhor. Quanto mais o louvava, menor me parecia a quantia de 2 mil dólares. Lembrei-me de muitas outras coisas que Deus já havia feito por mim. Recordei-me como Ele me salvou e me transformou de marinheiro beberrão a um brigador do Evangelho. Recordei quando Ele me deu um carro brilhando de novo, inteiramente de graça. Recordei como fui salvo de uma tentativa premeditada de assassinato. A cada incidente que me vinha à lembrança, provocava mais louvores. Levantei as mãos para o céu e adorei na presença do Senhor. Ó Deus, tem sido tão bondoso para comigo, exclamei. Eu te adoro, eu te louvo. Pouco tempo depois do meio-dia, o telefone tocou. Irmão Tom? Sim. Aqui fala o irmão Chambers. Aceita almoçar um bife comigo hoje? O Walt Chambers era um amigo que eu conheci em Ohio por ocasião de um reavivamento. Bem, respondi quase babando só em pensar no bife suculento. Seria ótimo. O seu convite me agrada muito. Mas veja, hoje eu tirei este dia para louvar a Deus. Você o quê? Ele perguntou com um sorriso discreto. Separei este dia para oferecer a Deus o sacrifício de louvor, expliquei. É para algo que necessito. Fiz um pacto com Deus de louvá-lo o dia todo. E a minha necessidade será suprida, porque Deus é o louvor de Israel. Nunca ouvi algo semelhante, exclamou. De qualquer modo, isso quer dizer que não há como nos encontrarmos hoje, não é? Vejamos. Que tal amanhã? Ótimo, Walt. Repliquei. É muita bondade sua. Se você puder apanhar-me amanhã ao meio-dia, será um prazer almoçar com você. Aí estarei, ele me assegurou. Agradeci-lhe mais uma vez. E colocando o fone no gancho, voltei a louvar a Deus pelos meus dois mil dólares. No dia seguinte, o irmão Chambers veio buscar-me e nos dirigimos a um restaurante no centro de Zanisville. Logo que sentamos para almoçar, ele foi dizendo. Irmão Tom, acabo de vender uma excelente propriedade e agora, por causa disso, sou devedor ao senhor do dízimo do que recebi. Que tal se eu lhe desse um cheque de dois mil dólares? De imediato, louvei o senhor em alta voz. Irmão Chambers, falei lutando para não elevar demais a voz. Isso só pode ser um milagre. Sabe que essa é a quantia exata pela qual eu ontem estava louvando o senhor? Em seguida, louvamos o senhor. Então, o irmão Chambers pegou o talão e começou a preencher o cheque. Quando voltei ao meu quarto no hotel, peguei o cheque e fiquei a olhá-lo uma e outra vez com os olhos cheios de lágrimas. Deus havia novamente provado a minha sua fidelidade. Ele não havia dito, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Foi com base nessa promessa que no dia anterior, por antecipação, eu havia louvado a Deus. Naquela altura, eu ainda não tinha quantia alguma, porém, eu tinha a palavra de Deus. Eu sabia por experiência própria que Deus sempre cumpre suas promessas. Se Deus disse que supriria as minhas necessidades, isso é tão bom como se ele já o tivesse feito. Assim, eu havia louvado ao senhor pela fé. E agora, o cheque estava na minha mão. Não havia nisso nenhuma surpresa, pois aconteceu exatamente o que eu esperava. Senhor, falei quando me deitei naquela noite, viver pela fé em Ti é a melhor maneira de viver. Ajustando meu travesseiro em uma posição mais confortável, acomodei-me na cama e comecei a lembrar como Deus me havia ensinado a andar pela fé. Minha memória recuou aos dias de minha infância na África do Sul, onde tudo começou de um modo quase inverossímil. O orfanato metodista estava instalado em uma zona rural chamada Ronde Bosque, distante cerca de 12 quilômetros da movimentada cidade do Cabo. As cinco construções de tijolo vermelho abrigavam por volta de 180 crianças sujeitas a severa disciplina. Havia três casas para meninas e duas para meninos. Mesmo nos dias ensolarados, aqueles velhos edifícios de dois andares pareciam tristes e depressivos. Os telhados escuros e as janelas dos sótãos cinzentos nos miravam lá de cima como guardas postados nos muros de uma prisão. Foi em 1925 que minha mãe, viúva, levou a mim e a minha irmã ao orfanato. Eu estava com 10 anos de idade. Mamãe assegurou-nos que nos sentiríamos bem com as outras crianças e que as pessoas que tomariam conta da gente nos dariam muito amor. Vocês sabem o quanto o pai de vocês confiava nessa instituição, mamãe nos disse. Todo ano, ele doava setecentos dólares para o sustento dessa instituição. E tendo certeza de que ele ficaria contente se soubesse que dois de seus filhos estão sendo amados e educados por pessoas cristãs. Contudo, eu jamais entendi a espécie de amor que havia ali. Acho que tinham boas intenções, mas a disciplina era tão rigorosa que ficava difícil sentir alguma forma de amor. Passei quatro longos anos nesse lugar e, à medida que o tempo passava, mais eu odiava. Odiava levantar-me naquelas manhãs frias e nevoentas e ter de esfregar os pisos de cimento, vestido apenas com uma camisa fina e um calção, sem nenhum tipo de calçado. Deus querido, eu choramingava, ajoelhado no cimento frio, segurando a dura escova. Por que o Senhor deixou o papai morrer? Por que eu tenho de viver neste lugar horrível? Eu quero ir para casa. No entanto, parecia que Deus não me dava a menor atenção. Semana após semana e mês após mês, eu continuava a levantar cedo naquelas manhãs tristes e friorentas e a esfregar aqueles pisos de cimento. Não demorou muito e comecei a tossir e a sentir a respiração curta. Naquele tempo eu não sabia, mas a contínua exposição às frias manhãs estava desenvolvendo em mim uma séria doença, a asma. Certa manhã, seguro de que ninguém estava me vendo, deixei o escovão cair com um grande estrondo e desabafei. Eu odeio este lugar. Eu odeio, odeio, odeio. Oh, você odeia, não odeia? Uma voz falou atrás de mim. Olhei para cima, surpreso e envergonhado de que alguém tivesse ouvido. Era a irmã Emily Dunn, a inspetora de serviço. Venha comigo, Robert, disse respidamente. Você precisa fazer o que lhe ordenam sem se queixar. Não leu na Bíblia que quando as pessoas se queixam, isso desagrada ao Senhor? Levou-me ao seu escritório, deu-me uma boa surra em nome do Senhor e me mandou voltar e acabar o meu serviço. Terminada a tarefa matutina, éramos todos obrigados a tirar a roupa e a tomar banho em água fria como gelo. Recordo certa manhã, tremendamente fria, quando um dos garotos disse Ei, pessoal, há gelo nessa água. Olhamos todos para a velha e antiquada banheira, na qual não havia dúvida, uma fina camada de gelo formava a superfície da água. Eu não vou entrar aí, um garoto gritou. Nem eu, o outro exclamou. Mas se não ouvirem o barulho da água, logo saberão que não estamos tomando banho. O outro menino a divertiu. Então vamos quebrar o gelo e agitar um pouco a água, sugeriu outro garoto. Pareceu uma boa ideia para os demais. Assim, um a um, mergulhamos parte do pé na banheira e agitamos a água três vezes para darmos a impressão de que estávamos tomando banho. Contudo, o que não sabíamos era que a irmã Emily Dunn estava nos observando por um buraco no forro. Depois que nos vestimos, lá estava ela. Levou-nos todos ao seu escritório. Pegou sua vara de marmelo de quase um metro e meio e disse, Que vergonha! Vocês não sabem que a Bíblia diz Vocês não escaparão do pecado cometido? Se hoje está muito frio para tomar banho, talvez isto os esquente. O que acham? E um por um, ásperamente, ela virou as nossas palmas e com aquela vara temida vibrou golpes firmes e dolorosos em nossas mãos. Agora desçam para o refeitório e comam sua refeição. Resmungou. E que eu não volte a pegá-los fugindo do banho. Sim, senhora. Cantamos em coro e saímos correndo para nos juntar aos demais. Em cada degrau que eu pisava, eu dizia comigo mesmo, Odeio este lugar. Ó Deus! Como eu odeio este lugar. Odeio essas pessoas e a religião delas. Odeio tudo isso. No refeitório, ficávamos em posição de sentido como soldados e repetimos a mesma oração de sempre, antes de cada refeição. Faça-nos, Senhor, sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém. Até essa oração eu odiava. A mesma velha oração três vezes por dia, diariamente. Para mim, era repugnante. Depois de um mingau, grossas fatias de pão e xícaras de chocolate, tínhamos de lavar os pratos. Minha tarefa era esfregar os caldeirões e as panelas. Quase sempre eu terminava minha tarefa em cima da hora de sair correndo para a aula. Tínhamos escola no orfanato, uma das poucas coisas que eu apreciava ali. Na África do Sul, a educação está muito avançada, resultado do grande e bem cuidado preparo pré-escolar exigido. Por causa disso, eu esperava graduar-me aos 14 anos de idade. E como não queria permanecer naquele orfanato um único dia além do necessário, muito me esforcei nos estudos para graduar-me no tempo certo. Consegui manter-me como o primeiro aluno da classe durante todos os quatro anos. Depois das aulas matutinas, voltávamos ao refeitório e recitávamos a mesma velha oração. Faça-nos, Senhor, sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém. Duvido que qualquer um de nós dedicasse um só pensamento ao que estávamos dizendo. Não passava de uma rotina estritamente mecânica e quem desejasse comer melhor teria que repetir aquela senha. Após o almoço, havia mais panelas e caçarolas para esfregar, antes de seguirmos para as aulas da tarde. As atividades da escola se encerravam às 15h30 e, em seguida, durante uma hora, tínhamos de esfregar e encerar um pouco mais os assoalhos. Ao final do trabalho, aqueles assoalhos brilhavam de tal maneira que você poderia ver seu rosto perfeitamente refletido neles. permitiam-nos uma hora de recreio antes do jantar. Sem essa hora, poderíamos ter enlouquecido. Mas até nessa ocasião, éramos cuidadosamente vigiados para que não fizéssemos muita algazarra. Fosse como fosse, era melhor do que nada e nos sentimos gratos pelo breve alívio da esmagadora disciplina do dia. Às 17h30, nos reuníamos no refeitório para o jantar. Lá vinha de novo a monótona repetição das vozes da meninada em abafado uníssono, remoendo aquela oração, faça-nos, Senhor, sinceramente. Algumas vezes, ao sentar-me à mesa, a memória me levava de volta aos felizes dias em Aundshor, a 500 quilômetros dali. Naquele tempo, éramos ricos. Eu lembrava muito claramente as árvores formando arcos de sombra no gramado à frente de casa. A casa de pedra de 12 quartos na High Street, erguindo-se imponente como se fosse a mansão de uma fazenda. Minha mãe saindo para fazer compras, confortavelmente acomodada em um belo carro puxado por seis cavalos brancos, com suas brilhantes plumas de avestruz, enfeitando os arreios. Os criados que enceravam o chão, cuidavam dos jardins e lavavam, passavam nossas roupas e nos serviam à mesa. Meus sete irmãos e irmãs e os fiéis criados que tomavam conta de nós e brincavam conosco debaixo das árvores. Meu pai, Alexander Tom, um dos proeminentes homens de negócios de Old Shore, era um escocês forte, louro e imponente em seu metro e noventa de altura. A Old Shore era a capital do mundo quando se falava em avestruz e devia seu sucesso às mulheres que, em todo o mundo, usavam as elegantes plumas da ave em seus chapéus. Meu pai era joalheiro, mas quando percebeu todo o movimento do mercado de penas de avestruz, entendeu que seria um bom investimento ajudar as finanças de alguns criadores para que eles pudessem aumentar suas criações. Durante algum tempo, o investimento pareceu vantajoso e os lucros se fizeram presentes, mas um dia, em 1922, meu pai voltou para casa com más notícias. Maria, os negócios das penas estão afundando. Ouviu dizer a minha mãe, uma irlandesa de cabelos pretos. Oh, e isso quer dizer que estamos em dificuldades? Ela replicou um tanto surpresa. Bem, a coisa está ruim para os criadores de avestruz, mas você já imaginou o que vai acontecer se os criadores forem afastados do negócio? Depois de todo aquele dinheiro que emprestei a eles? Mamãe fechou-se em profundo pensamento por um momento, parecendo não saber o que dizer, mas foi apenas um momento. Talvez não seja tão mal quanto parece. Todo negócio tem seus maus dias, ela disse, tentando confortar meu pai. Um mau dia podemos tolerar, mas quando isso se transforma em semanas, você sabe que as coisas não estão bem, ele retrucou. Quando o terrível desastre financeiro ocorreu, alguns meses depois, fomos duramente atingidos. Todos os fazendeiros da área ao redor estavam em débito conosco e não tinham condições de nos pagar. Papai ainda possuía, claro, a joalheria, mas eu bem me recordo de que tivemos ocasiões de intensas orações em nossos cultos domésticos. Lembro-me muito bem de como os rapazes que cortejavam minhas irmãs naquela época se sentiam embaraçados quando meu pai os fazia participar de nossas reuniões de oração antes de ir a algum lugar. Pobre gente rica, fosse como fosse, Deus nos viu no meio daqueles dias difíceis, sem que evidenciássemos maior abatimento, a não ser o orgulho um tanto afetado. Mamãe testificou que Deus ouvira nossas orações e eu acreditei que sim. De vez em quando, naqueles tempos de oração, papai começava a falar acerca da morte. Sabe de que eu gostaria? Quando eu morrer, gostaria que acontecesse no mesmo dia em que morreu o meu salvador, a sexta-feira da paixão. Não seria esse um belo dia para partir para o céu e estar com o Senhor? Ele perguntava. Ora, papai, você acha necessário falar a respeito da morte? Mamãe dizia com alguma tristeza. Bem, o fato é que todos vamos morrer algum dia e a sexta-feira da paixão é o dia que se ajusta comigo de modo perfeito, ele argumentava. Bem, mas não percebo que diferença faz o dia em que você morrer, mamãe replicava. Pode ser que não, mas o Senhor tem me atendido em desejos menores do que esse, não tem? Papai insistia. Meu pai era um homem peculiar, era um presbiteriano com um grande interesse pela Bíblia e pela oração. No entanto, não consigo me lembrar de tê-lo visto alguma vez na igreja. Mesmo assim, era respeitado por todos como homem de profunda devoção e também muito amado, especialmente pelos menos favorecidos da cidade do Cabo. Recordo-me do dia em que ele morreu. Eu tinha apenas dez anos. Papai vinha tendo problemas respiratórios e ultimamente sua respiração se tornara difícil. Certa manhã, como era quase meio-dia e ele ainda não se levantara, entrei no quarto para ver por que continuava na cama. Eu o vi então, respirando com dificuldade, comprimindo o tórax e lutando desesperadamente em busca de ar. Saí do quarto como uma flecha para chamar minha mãe. Acho bom a senhora ver o papai. Ele não está passando bem, disse-lhe. Pelo tom de minha voz, mamãe percebeu que eu estava muito assustado. Disparou para o quarto e levou um susto ao encontrá-lo naquela ânsia para respirar. Papai contava apenas cinquenta e dois anos de idade e jamais dera a impressão de estar tão doente. Ela tentou socorrê-lo, porém, por mais que fizesse, não conseguia aliviar-lhe a angústia. Ele continuou a piorar e às quinze horas, morreu inesperadamente. Chocados, só muito depois, nos demos conta de que a sua morte ocorreu em uma sexta-feira da paixão. Durante o cortejo fúnebre, em ambos os lados das ruas, a uma distância de cinco quilômetros até o cemitério, os pobres formavam filas extensas, caso único na África do Sul. Aquela gente amava meu pai. Foi pouco tempo depois do enterro de papai que mamãe decidiu nos internar, eu e minha irmã, no orfanato metodista que ficava a quinhentos quilômetros de casa. Para ela, foi uma decisão terrível. De repente, seu mundo estava em pedaços. Como nunca pensaram em morrer tão cedo, papai não fizeram testamento. Mamãe ficou sem nada. As dívidas deixadas por ele andavam por volta dos cinquenta mil dólares e mamãe não se julgava capaz de gerir todos os detalhes da joalheria. Não posso dirigir esse negócio. Alexander sempre controlou tudo e é responsabilidade demais para mim, ela choramingou. O magistrado local se prontificou a ajudá-la. Mais cinquenta mil dólares pareciam uma montanha irremovível para ela. Por isso, tomou a decisão de sair dali e deixar que as propriedades fossem vendidas em leilão. A joalheria, a casa grande de pedra, os móveis e nossos cavalos. Ela abandonou tudo e se foi para a cidade do cabo. O ruído do arrastar das cadeiras ao nos levantarmos das mesas no refeitório do orfanato me trouxe de volta à realidade. Como se eu tivesse levado um choque. Estivera tão profundamente imerso nas lembranças de Altschorn que não sentiram o tempo passar. Rapidamente, meti na boca de uma só vez os últimos dois ou três pedaços de batata que restavam no prato e de um salto reuni-me com os outros meninos que se dirigiam à cozinha para a tarefa de panelas e louças. Arrumada a cozinha, fomos mandados aos nossos quartos para estudar até a hora de dormir. Às oito da noite resmungamos uma oração decorada, caímos na cama exaustos e as luzes se apagaram. Mamãe havia alugado uma pequena casa perto de Maitland, cerca de seis quilômetros do orfanato. Mas, para nossa grande tristeza, só permitiam que ela nos visitasse quatro vezes por ano. Essas visitas costumavam ser nos sábados à tarde. A princípio, eu a aguardava com muita ansiedade. Mas, depois de um ano ou dois, nosso amor já não era o mesmo. Vivíamos no nosso pequeno mundo e ela vivia no dela. Algumas vezes se tornava difícil encontrar um assunto quando ela vinha e por isso ficávamos embaraçados como estranhos tentando conversar. A outra única diversão da melancólica rotina do orfanato metodista eram as férias de três semanas na época do Natal. À medida que a ocasião se aproximava, mal conseguíamos disfarçar a alegria espontânea que brotava ao pensarmos em sair de nossa prisão, ainda que por poucas semanas. Mas sabíamos que era preciso reservar a alegria para nós mesmos. Seria muito ruim se a irmã Emily Dunn percebesse o quanto estávamos ansiosos para partir. De alguma forma, no entanto, essas férias se constituíam em certo desapontamento para mim. Era difícil esquecer totalmente a disciplina rigorosa do orfanato. Parecia que a irmã Emily Dunn estava sempre me vigiando como um espectador silencioso. Sua religião rígida criara um muro ao redor de mim, semelhante às fortificações que cercavam Jericó. A nova casa de mamãe foi um desapontamento. Senti falta da nossa esplêndida casa de pedra em High Street, do imenso gramado onde costumávamos brincar e do meu agradável quarto. A mudança deve ter sido tão difícil para a mamãe quanto foi para nós, embora ela jamais tivesse dito uma palavra a respeito. Ganhava seu sustento cuidando de pessoas idosas, fazendo serviços domésticos em algum trabalho extra. lembrando dos criados que tínhamos em Old Shore, eu me admirava de como ela conseguia se manter tão alegre e bem disposta. Você está tossindo muito, Bob. Vem aqui e tome um pouco do meu xarope, ela dizia. Eu tomava dose após dose do seu remédio, mas de nada adiantava. Como será que você pegou esse resfriado? Será que você andou brincando por aí sem agasalho? Ela perguntava solícita. Ora, mamãe, estou sempre com o meu agasalho. A senhora não precisa se preocupar, é só um pouquinho de tosse. Em poucos dias estarei bom, eu respondia. Não queria lhe contar a respeito da minha tarefa de esfregar aqueles pisos de cimento e de como o frio era forte pela manhã. No início da terceira semana de férias, quando percebi que logo estaria de volta ao orfanato por mais um ano, um desânimo começou a tomar conta de mim. Bem que eu gostaria de dizer a mamãe o quanto odiava aquilo, mas nunca ousei fazê-lo. É bem provável que ela desconfiasse de alguma coisa. Lutei contra as lágrimas por todo o caminho de volta ao orfanato. Antes de me deixar, mamãe pôs a mão sobre a minha cabeça e disse, vou orar por você, Bob. Você sabe que seu pai e eu sempre quisermos um ministro na família e você será um bom ministro e foi embora. Ministro? Não eu. Sentia-me tão enjoado de religião que podia até morrer. A querida irmã Emily Dan e suas orações rabugentas, orações toda manhã, toda noite, toda refeição. A mesma conversa mole religiosa, sempre e sempre. Eu estava tão enjoado daquilo tudo que seria capaz de vomitar. Querido Deus, a vida cristã deve ser algo mais do que eu estou vendo aqui, orei naquela noite. Depois de pensar um pouco, surpreendi-me acrescentando, você sabe, eu realmente gostaria de ser como papai e mamãe disseram, mas não se eu tiver de ser como essa gente aqui. Deitei-me em minha cama, sentindo-me um pouco culpado por ter tão maus pensamentos. Afinal de contas, o pessoal do orfanato estava nos alimentando, nos vestindo e nos educando. Não que eu ignorasse isso, mas estava faltando alguma coisa, algo indefinível de que eu precisava desesperadamente. Ali fiquei no escuro, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando descobrir o que estava errado. Alguns dias depois, à tardinha, todos os 180 internos estavam reunidos na igreja do orfanato para ouvir a pregação de um seminarista. Não me lembro do seu nome, mas jamais esquecerei o que ele disse. Deus realmente os ama. Vocês, meninos, significam muito para Deus. Vocês são algo muito especial para ele. Ele disse com muita firmeza, eu sorvi cada palavra. A mesma coisa fizeram os outros garotos. As palavras daquele pregador caíram como gotas de chuva em um jardim ressequido. Amor! Fazia muito tempo que não ouvíamos algo assim. O jovem pregador prosseguiu. Ouçam-me, Deus os amou de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para morrer por vocês. Jesus deu a vida e derramou o próprio sangue para pagar o castigo pelos pecados de vocês. E vocês podem conhecer Jesus e sentir o seu amor se pedirem que ele entre em sua vida. De volta ao dormitório naquela noite, eu não conseguia dormir. Rolei sem sossego horas a fio, sempre pensando em Deus, admirado de que ele realmente me amasse. Deus, se o Senhor é realmente Deus e está verdadeiramente interessado em minha vida, então apareça para mim esta noite e faça com que eu me sinta consciente de sua presença junto à minha cama. Orei baixinho. Eu ainda não havia terminado a minha oração quando ouvi o relógio da igreja bater à meia-noite. Eu já ouvir aquelas lúgubres badaladas muitas vezes, mas agora soavam como as arpas dos anjos. Imediatamente senti a presença de Deus. Sua glória me invadiu como ondas e ondas de eletricidade líquida. Era como se Deus se curvasse sobre mim e sussurrasse eu amo você. Por muito tempo chorei e chorei. Eu não conseguia evitar. Deus me amava. Capítulo 2 Uma dose de conhaque mentolado Recebi meu diploma escolar no orfanato em 1929 aos 14 anos de idade. A irmã Emily Dunn me dispensou um tratamento muito carinhoso no dia da formatura. Embora eu desconfiasse que sua felicidade talvez se devesse mais ao fato de ficar livre de mim. Todos os formandos receberam um terno novo, dois pares de sapato e um par de botas. Fomos em seguida devolvidos ao mundo para nos arranjarmos por nós mesmos, mas voltei para casa com grandes esperanças de continuar os estudos. Entretanto, logo que mamãe me recebeu em sua casa de tijolos composta de três quartos em Maitland deixou bem claro que eu teria de conseguir um emprego e ajudar nas despesas de casa. Mais velhos do que eu, meus irmãos Alec e Leslie e minha irmã Mirna trabalhavam para ajudar nas despesas de casa e eu deveria fazer o mesmo. Poucos dias depois, um de meus irmãos me ajudou a arranjar um emprego de auxiliar companhia de elevadores Otis, ganhando um salário ridiculamente baixo de quatro dólares e trinta e cinco centavos por semana. Mãe, a senhora concorda que eu lhe entregue quatro dólares e fique com os trinta e cinco centavos? Eu disse com alguma hesitação. Quatro dólares não era um grande coisa, eu sabia, mas achava que pelo menos ajudaria a pagar o aluguel que era de oito dólares e quarenta centavos por mês. Bob, você sabe que eu não aceitaria o seu dinheiro se a situação não estivesse tão ruim. Talvez as coisas melhorem, mas até lá, temos de continuar a reunir em um fundo comum todo o dinheiro que tivermos para equilibrar o orçamento, respondeu pesarosamente. Contudo, eu sabia que as coisas não mudariam, a menos que eu estudasse mais e me capacitasse para um emprego melhor. Conversei a esse respeito com uma mãe e finalmente ela permitiu que eu frequentasse uma escola noturna, embora fosse um grande fardo para ela. Logo que foi me ambientando, descobri que nem tudo estava bem em nossa casa. Havia uma frieza no ar que me incomodava. Raramente nos falávamos, a não ser quando estávamos brigando. O fato era que Alec e Leslie me ignoravam e como tinham mais de 20 anos de idade e eu apenas 14, pouco havia para dizermos uns aos outros. Em seguida surgiu o problema da igreja. Desde meu encontro com Deus no orfanato minha vida mudou muito e quando fui morar em Maitland decidi que frequentaria a igreja metodista da cidade, mas logo descobri que passaria por maus bocados e logo no primeiro domingo de manhã Alec e Leslie haviam chegado muito tarde na noite anterior e estavam dormindo e eu me preparava tão silenciosamente quanto possível para ir à igreja. Mas o barulho da água correndo e o meu caminhar entre o guarda-roupa e o espelho acordaram Alec. E garoto, o que você está fazendo aí? Ele perguntou do seu quarto. Estou me arrumando respondi timidamente. Arrumando-se para quê? Para ir a um lugar. Nessa altura Leslie também havia acordado. Ambos se levantaram e ainda meio sonolentos entraram no meu quarto. Ah, já vi tudo. Você vai à igreja, não vai? Alec zombou, falando meio enrolado de olho na minha camisa branca e na gravata. Sim, o que você tem com isso? Repliquei de olhos baixos. Você sabe que nesta família ninguém vai à igreja? Leslie bufou. Pois talvez devessem ir, respondi tentando criar coragem. Não tente bancar o sabido com a gente, menino. Não precisamos nem um pouco de sua religião por estas bandas. Alec ameaçou. É isso mesmo. Nós não acreditamos nessa coisa. Leslie apoiou. Alec, Leslie, deixem seu irmão em paz. Ouvi minha mãe chamando do seu quarto. Eles voltaram para o quarto, mas daí em diante passaram a me evitar como se eu fosse um leproso. Mirna falava comigo uma vez ou outra e mamãe procurava ser boa para mim. Mas no fundo eu levava uma vida solitária. Quase todo sábado à noite Alec e Leslie recebiam amigos para um jogo de cartas. Houve uma noite de sábado em particular na qual depois de ter ido para a cama ouvi minha mãe discutindo com eles a respeito de alguma coisa. Vocês sabem que seu pai não toleraria essa jogatina e nem eu vou tolerar. Mamãe disse. O dinheiro é meu, não é? Alec retrucou. Mas vocês prometeram que ajudariam nas despesas da casa. E aí estão vocês perdendo tudo no jogo. Ela se queixou em voz alta. A senhora está dizendo que não podemos ter um pouco de diversão com nossos amigos de vez em quando? O que a senhora está tentando fazer afinal de contas? Leslie reclamou. Estou tentando conservar um lar em harmonia. É o que vocês pretendem? Mamãe respondeu um tanto alterada. Não grite comigo minha senhora. Não estou aqui para aguentar essa dureza. Alec rosnou. Saiam! Mamãe retrucou. Obrigue-nos! Leslie desafiou. Foi então que ouvi o barulho de pisadas e gritos e cadeiras caindo. Pulei da cama a tempo de ver mamãe empurrando e pondo porta fora o bando todo. Atirando as cartas para o ar, todos saíram com uma enxurrada de xingamentos. foi até engraçado ver minha mãe tão pequena dominá-los com tanta eficiência. Na ponta dos pés voltei às pressas para a cama a fim de que ela não me visse. E antes de dormir fiz o voto de jamais causar a minha mãe os desgostos que Alec e Leslie estavam provocando. Mas eu não sabia de nada. Aos 17 anos deixei de frequentar a igreja e me sentia muito enfadado. Estava tão farto da vida que quase desejei estar de volta ao orfanato. Foi em 1933. Era noite e incapaz de suportar mais meu aborrecimento resolvi espiar um baile que se realizava no salão de todos os santos. O salão de festas da igreja episcopal para ver se algo estimulante acontecia. E aconteceu. A garota mais linda que eu jamais havia visto estava naquele salão de baile. Era uma esplêndida lourinha de risonhos olhos azuis. Era mimosa como uma borboleta e muito graciosa. Uma coisa de louco e quanto mais a olhava mais gostava dela. Daria qualquer coisa para conseguir um encontro mas sempre foi meio desajeitado com as garotas por isso continuei ali duro com as mãos no bolso dando a entender que não estava interessado na dança mas ela me viu e em um intervalo das danças veio até a mim Olá sou Joyce O'Connor qual seu nome perguntou sorrindo ou meu nome é Robert Robert Tom exclamei meio engasgado pela surpresa você gosta de dançar perguntou bem sabe eu não sei se quero dizer você quer dizer que não sabe dançar é isso não sei muito bem sem problemas eu ensinarei a você venha e com isso pegou-me pela mão arrastou-me para a pista de dança e começou a me ensinar alguns passos a princípio senti-me tão atrapalhado que podia ter morrido mas em pouco tempo peguei o jeito da coisa e na verdade comecei a gostar daquilo depois de duas ou três danças ela sorriu para mim e disse obrigada Robert tentaremos de novo em outra oportunidade em seguida se afastou e saiu dançando com outro rapaz resolvi que queria a atenção dela novamente antes que ficasse muito tarde estava claro que minha habilidade de dançarino não a fascinara por isso achei que deveria representar o papel de machão quando a dança parou aproximei-me dela e disse Ei Joyce que tal ir comigo ao hotel Lord Miller e tomar alguma coisa boa ideia uma coca-cola cairia bem ela disse fomos então à sala de estar do hotel ali perto e nos sentamos à mesa depois que Joyce pediu coca-cola resolvi impressioná-la pedindo algo mais forte para mim eu quero um conhaque mentolado falei ao garçom aquele era o meu primeiro drink mas não seria o último com o passar do tempo minha amizade com Joyce foi ficando mais forte e passamos a nos encontrar com certa regularidade gostávamos de dançar e passear de vez em quando eu tomava outra bebida geralmente uma cerveja embora Joyce nunca bebesse comigo quando mamãe descobriu que eu andava bebendo mesmo ocasionalmente achou que era oportuno ter uma conversa franca comigo Bob não proíbo de beber você tem idade bastante para saber o que faz mas tenha cuidado bebida em excesso é uma coisa terrível se você se tornasse um beberrão faria meu coração em pedaços ela disse solenemente minha mãe sabia que não adiantava me proibir de beber sempre havia bebida alcoólica em casa por ocasião de nossas festas mamãe embora devota metodista nada havia de errado nisso na verdade quase todo mundo da igreja tinha bebida alcoólica em casa no espaço de um ano eu estava bebendo mais frequentemente e em um sábado à noite voltei bêbado para casa quando mamãe me viu começou a chorar o que foi que eu disse a você não adverti de que a bebida em excesso faria de você um tolo saia do meu caminho estou me sentindo mal gritei e campaleando passei por ela rumo ao banheiro você devia ficar doente tomara que fique tão doente que nunca mais possa beber ela deixou escapar vomitei tudo no banheiro e prometi deixar de beber atirei-me na cama abracei o travesseiro e murmurei joicinha eu amo você no dia seguinte tive uma dor de cabeça que durou o dia todo três semanas depois entretanto voltei para casa bêbado de novo mamãe subiu pelas paredes bob o que está acontecendo com você você não acha que já tenho problemas demais para aguentar mas esse que você está trazendo perguntou irritada eu não estou prejudicando ninguém já tenho idade suficiente para fazer o que quero respondi bob você não percebe o que está fazendo pensa que deus gosta da maneira como você está vivendo cale a boca deus não tem nada com isso e me afastei em direção ao meu quarto vou orar por você só mesmo o bom senhor pode ajudá-lo ela falou lá da sala mal sabia que teria de orar por mim por 16 anos joice e eu nos casamos em 1935 eu tinha apenas 20 anos a princípio vivemos felizes e até reduzia a quantidade de bebida mas pouco a pouco fui ficando menos cauteloso em uma noite de sábado só voltei para casa às duas da madrugada quando finalmente entrei em casa encontrei joice com os olhos vermelhos inchados esperando por mim bob não estou zangada com você mas estou um tanto desapontada ela disse calmamente você acha querida que eu deliberadamente desapontaria você eu disse olhando-a com olhos sem expressão e babando pelos cantos da boca com ara de descrença ela me olhou fixamente por um momento depois escondeu o rosto entre os braços e começou a soluçar sem parar na manhã seguinte ela me fez prometer deixar de beber eu prometo declarei se o meu vício está fazendo você infeliz então ponto final foi a última vez que bebi pensei que era para valer mas no dia do pagamento a velha sede voltou vai lá pensei comigo mesmo um drink não vai fazer mal nenhum assim antes de ir para casa parei em um bar e pedi uma garrafa de cerveja dali para frente não estou muito certo acerca do que aconteceu tudo o que sei é que cheguei em casa por volta das três da madrugada novamente Joyce estava esperando por mim Bob o que você tem a dizer a respeito da promessa que me fez perguntou que promessa a única promessa que fiz a você foi de amar honrar e proteger até que a cerveja nos separe respondi tão embriagado que não sabia o que estava dizendo as coisas começaram a piorar depois que Drummond nasceu mais e mais dinheiro era necessário para leite alimento infantil e roupa embora eu tivesse um bom emprego naquela época meu vício estava consumindo uma parcela cada vez maior do meu salário as sextas-feiras à noite eu parava no bar e bebia meu dinheiro muitas vezes ficava tão bêbado que perdia os sentidos e caía no chão Joyce achava cada vez mais difícil ser paciente comigo raramente eu estava em casa as contas iam se amontoando e eu não ligava tudo que me importava era a garrafa em uma quarta-feira tarde Joyce me disse Bob o aluguel está dois meses atrasado o proprietário quer saber quando você pretende pagar sem abaixar o jornal que estava lendo respondi despreocupadamente pagarei quando estiver em condições e disposto Bob você não pode continuar agindo dessa maneira o proprietário vai nos colocar para fora se não pagarmos ela divertiu para fora? ele e quem mais? zombei ele e o magistrado quem mais? deixe que eles tentem vocês são bastante bons para isso dessa vez Joyce não conseguiu conter sua raiva caminhou até o lugar onde eu estava sentado e arrancou o jornal de diante do meu rosto seu bobo você só pensa na bebida será que ter constituído uma família não representa nada para você? será que você é capaz de pensar em alguém mais que não seja você mesmo? desabafou levantei-me de um salto e dei-lhe um supapo no rosto vou ensinar a você como falar com seu marido estrelei a seguir virando nos calcanhares caminhei para a porta de saída mas ainda gritei para dentro diga aquele demônio do proprietário que ele receberá seu dinheiro no sábado fechei a porta com violência e fui para o bar naquela noite diante de um copo de cerveja pensei um pouco as coisas haviam mudado muito desde que Joyce e eu nos casamos eu podia sentir como minha insensatez havia amargurado querida Joyce lembrei-me de como ela estava linda na noite em que a vi pela primeira vez lembrei-me do suave aroma do perfume que ela usava na ocasião esvaziei meu copo e fiquei ali sentado revivendo por alguns instantes aquelas reminiscências bem concluí vou ter de parar algum dia bem que poderia ser hoje uma última cerveja ordenei ao garçom ele sorriu e colocou um novo copo diante de mim bebi e cambaleando rumei para casa quando a tarde de sexta-feira chegou eu já havia decidido que a primeira coisa a pagar com o meu salário seria o aluguel não posso adiar mais resmunguei para mim mesmo já está muito atrasado minha determinação se manteve firme até que passei pelo bar logo que o aroma da cerveja alcançou minhas narinas percebi que a coisa não seria fácil um quarteirão depois do bar acreditei que havia vencido a batalha no entanto a medida que caminhava mais eu pensava em como seria bom tomar uma cerveja gelada eu podia ver a espuma escorrendo por fora do copo podia sentir as frias goladas da loira gelada descendo pela minha garganta ressequida minha imaginação estava disparada eu me via bebendo um copo atrás do outro mais depressa e mais depressa e mais depressa meu Deus gritei eu não consigo me dominar dei meia volta corri para o bar e acabei pedindo duas cervejas apaguei duas vezes antes de ir embora por fim o garçom falou tome é melhor você ir para casa são quase três horas da madrugada Joyce estava me esperando quando entrei cambaleante seu mentiroso como pude ser tão tola a ponto de acreditar em você você e suas promessas vazias de pagar o aluguel ela esbravejou serrei os punhos e fiteia por um momento meio cambaleante mulher ninguém fala comigo dessa maneira e fica assim mesmo disse com os dentes cerrados continue e me bata seu bêbado estúpido também posso jogar esse jogo ela revidou levantando os punhos e zombando de mim seus olhos faiscavam de raiva os nós de seus dedos estavam brancos alcanceia e dele um empurrão que a fez estatelar-se num canto sua galinha pateta eu devia pôr duas manchas ao redor de seus olhos vociferei a essa altura o pequeno Drummond acordara e chorava rápida como um relâmpago ela se pôs de pé seu ordinário sempre achei que você não prestava já não aguento mais seus pileques e sua bebedeira para mim chega prorrompeu ela encolheu os braços e quando os destendeu seus punhos alcançaram meu queixo com um estalo depois outro e outro caí no chão por um momento fiquei ali em silêncio depois sem dizer uma palavra levantei-me e me tranquei no quarto sentia-me nauseado tentei deitar-me mas a cada minuto ficava pior mais enjoado então não consegui mais me segurar e vomitei ali mesmo sobre a colcha quando acabei arranquei a colcha enrolei-a como uma bola atirei-a para um canto e deixei-me cair sobre a cama num estupor alcoólico antes de mergulhar no sono prometi a mim mesmo que nunca mais tocaria em uma gota de álcool no dia seguinte porém às seis horas da manhã pesquei uma garrafa de vinho debaixo da cama e esvaziei antes de me levantar capítulo 3 um beberrão na terra santa de alguma forma conseguimos conservar nosso lar até que em 1940 estourou a guerra por esse tempo Lionel já era nascido e Joyce esperava nosso terceiro filho como conseguimos sobreviver durante os anos os que precederam a guerra jamais saberei a minha conta do bar era maior que a do armazém mas nunca passamos fome alguns dos amigos de Joyce que conheciam meu problema com a bebida ajudavam com alimentos e roupas e assim seguimos vivendo logo que tomei conhecimento da guerra resolvi alistar-me no exército vi que não podia sustentar meu vício e minha família ao mesmo tempo eu já andava cansado das contas e dos encargos da vida familiar e esta saída parecia uma excelente válvula de escape quando informei a Joyce a minha decisão notei um leve tom de alívio em sua voz provavelmente ela se sentia contente por libertar-se de mim dois meses depois de me alistar no exército sul-africano nosso terceiro filho nasceu Joyce deu-lhe o nome de Roy fui visitá-la em casa mas como estava bêbado a maior parte do tempo da licença militar a visita pouco significou para qualquer um de nós depois do treinamento básico nossa unidade foi enviada para os desertos do Egito ao norte alguns companheiros estavam muito preocupados com o risco de serem mortos minha preocupação no entanto era quanto a possibilidade de conseguir bastante bebida em pleno deserto minhas preocupações não eram infundadas logo no primeiro contato com o deserto verificamos que não havia nenhuma espécie de facilidade nenhum rancho nenhum alojamento para oficiais nenhum lugar onde comprar bebida éramos 16 mil em nossa unidade e a missão era estabelecer um acampamento em El Cantara quando tomaram conhecimento da situação muitos soldados começaram a queixar-se por não haver bebida de repente um deles disse só existe um homem que pode achar bebida para nós Tom gritaram todos certo Tom é o nosso homem assim naquela noite fui empurrado para o deserto você vai achar bebida não vai Tom vou fazer o demo do possível respondi por um momento ali fiquei tentado imaginar o que fazer subitamente eu disse aos outros vocês veem aquela luz lá de longe vamos até ela quando chegamos constatamos que a luz provinha de um posto avançado canadense comecei a farejar por ali enquanto os outros homens entretiam os oficiais com conversa não demorei muito a descobrir caixas e caixas de cerveja canadense escondidas em uma cova debaixo da cama do oficial ei rapazes veja o que encontrei cerveja gritei oba eles gritaram e se atropelaram em busca do tesouro que eu havia achado empurramos a cama para um lado e começamos a nos servir enquanto os canadenses sem nada poder fazer nos observavam sorver toda a sua cerveja o que foi que eu disse se alguém é capaz de encontrar bebida esse alguém é o Tommy ele tem faro para isso um dos rapazes desafiou e era verdade parecia haver um demônio me guiando porque eu era capaz de achar bebida em qualquer lugar de vez em quando eu escrevia para Joyce mas sem muito envolvimento eu sabia que ela se sentia melhor sem a minha presença por perto e me doía pensar assim mas era dessa maneira que as coisas estavam eu havia determinado ao pagador-chefe do exército que enviasse a ela a metade do meu soldo eu sabia que ela precisava mais do que isso mas eu também tinha as minhas despesas por isso ela precisava contentar-se com o que eu podia mandar-lhe certa noite depois de estarmos todos recolhidos às nossas tendas fiquei ali deitado pensando na droga em que eu via transformado a minha vida quando afinal adormeci vi em sonho uma procissão de pessoas desfilando diante de mim a irmã Emily Dunn era a primeira sacudindo seu dedo em minha direção e dizendo que vergonha você não sabe que a bíblia diz estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido vi então o belo rosto de minha mãe dizendo Bob você sabe que seu pai e eu sempre quisemos um ministro na família surgiu também o jovem seminarista dizendo Deus realmente ama você por fim vi o rosto lacrimoso de Joyce dizendo Bob o que você tem a dizer a respeito da promessa que me fez acordei soando frio e com o coração batendo forte Deus falei no escuro eu não sei o que está acontecendo comigo acho que o senhor e eu nada mais temos em comum virei-me e tentei pegar no sono de novo mas não consegui expulsar aqueles pensamentos malucos de minha cabeça então me levantei encontrei uma garrafa de cerveja que eu havia escondido e com o seu conteúdo me consolei até voltar a dormir na manhã seguinte notei o cabo Williams lendo o novo testamento aquele era um camarada que realmente me aborrecia toda manhã eu o vi ali sentado no seu belício lendo a bíblia olhem só para aquele doce metodistazinho ele está fazendo uma escolinha dominical particular gritei bem alto para que todo mundo ouvisse todos os outros me apoiaram fazendo algazarra dando risadas e batendo os pés mas Williams continuava sua leitura ele já estava acostumado com minha impiedosa gozação intimamente porém eu admirava sua alegria tranquila e seu sorriso sereno e isso me fazia querer saber qual o segredo que o tornava assim tão lívido poucas semanas depois obtive uma licença de dez dias resolvi viajar de carona para a terra santa e visitar rapidamente os pontos mais importantes imaginem um beberrão como eu na terra santa era uma ideia maluca mas não seriam mais que dez ou doze horas de viagem e eu poderia conhecer alguns dos lugares que havíamos estudados no orfanato consegui um companheiro chamado George Bancroft para viajar comigo George era católico romano e achei que estaria interessado em ver as paisagens santas também não era difícil para os soldados conseguir carona não demorou muito e um camarada polonês parou e nos pegou George saltou para o banco traseiro enquanto eu me assentava ao lado do motorista vamos a Jerusalém é para lá que você vai eu disse ao motorista ótimo certo ele disse abrindo-se num largo sorriso muito bem meu nome é Tom e este aqui é meu parceiro Bancroft eu disse tentando começar um bate-papo ótimo certo ele replicou conseguimos uma licença de dez dias e Bancroft e eu achamos que dar uma olhada nos lugares santos de Jerusalém seria uma excelente maneira de usar essas férias planejamos ir a Belém e dar uma volta pelos arredores deve ser uma viagem linda não acha ótimo certo ele respondeu acompanhando as palavras com uma concordância com a cabeça Bancroft e eu explodimos em gargalhadas o motorista olhou para nós e achou que devia ter dito uma boa piada e acabou caindo na risada levamos dez horas seguidas de viagem para alcançar Jerusalém e desistindo de puxar conversa com um polonês que não sabia dizer nada em inglês senão ótimo certo fumamos um cigarro atrás do outro quando Bancroft e eu descemos do carro agradecemos ao nosso amigo a sua gentileza ótimo certo ele respondeu enquanto acenava e ia embora Bancroft se você alguma vez mencionar as palavras ótimo e certo para mim ficaremos de relações cortadas falei pegamos as nossas sacolas e saímos à procura de um lugar onde pudéssemos tomar um drink por fim localizamos o bar viena entramos e consumimos nossa dose de vodka podíamos beber muitas mais mas eu não queria embebedar me na cidade santa por isso parei na primeira e única dose lá pelo meio dia fomos ao jardim do Getsemane lugar onde Jesus tantas vezes orou poucos turistas estavam ali naquele dia embora fosse um dia perfeito para a visita jamais esquecerei a estranha sensação que se apossou de mim à medida que eu caminhava por entre as sombras do jardim vou entrar na igreja quer vir comigo disse Bancroft não obrigado acho que fico aqui fora mesmo respondi então Bancroft entrou na igreja franciscana e eu fiquei sozinho resolvi caminhar pelas veredas que circundavam as ancestrais oliveiras algumas vezes parava e fitava aquelas estranhas e velhas árvores os troncos eram grossos e retorcidos como vigorosos soldados envelhecidos que se recusaram a morrer por mais velhas que fossem ainda sustentavam impressionante quantidade de galhos que se ensombravam os caminhos o sol dourado se filtrava por entre a folhagem verde acinzentada não se ouvia som algum a não ser o leve roçar das folhas enquanto permanecia na quietude daquele lugar senti a presença de um homem junto a mim por um momento fiquei atemorizado queria olhar para ele mas tinha medo de que desaparecesse de minha vista mas eu sabia quem era era a mesma presença divina que eu sentia anos atrás no orfanato o poder que dele se radiava era por demais familiar ele não disse uma só palavra mas eu estava profundamente consciente de sua presença meu corpo inteiro tremia e meus olhos estavam cheios de lágrimas quando Bancroft saiu da igreja senti-me um tanto embaraçado por causa dos meus olhos molhados e desejei que ele não os notasse felizmente não notou demoramos no jardim um pouco mais do que havíamos planejado por isso tivemos de rumar depressa para o calvário para o túmulo do jardim a presença divina que eu sentira debaixo das oliveiras continuou a me acompanhar apesar de nossa pressa mais tarde conseguimos carona para vencer os oito quilômetros até Belém graças a camaradagem do pessoal de um caminhão do exército queríamos ver a igreja da natividade que supostamente está construída no lugar onde Jesus nasceu nosso guia disse que aquela era a igreja mais antiga da cristandade não fosse pelos três campanários ela se parecia mais com um complexo de estruturas militares fortificadas as paredes de pedra cinzenta eram altas e enrugadas com janelas muito pequenas naquele dia até que havia um bom número de turistas por lá antes que nos permitissem entrar na igreja tivemos de comprar uma vela elas eram vendidas ao preço de dez centavos cada uma em seguida o guia nos levou a uma abertura muito pequena na parede que não ultrapassava um metro e trinta de altura esta é a entrada da igreja vocês terão de firmar-se nas mãos e nos joelhos para poderem entrar disse o guia então ele se pôs de quatro e engatinhou a igreja dentro com o Bancroft e eu logo atrás uma vez lá dentro comentei com o guia isto é estranho porque é preciso ficar de quatro para entrar nessa igreja até o rei da Inglaterra tem de dobrar os joelhos para entrar no lugar onde nasceu o rei dos reis ele explicou com um piscar de olhos sim mas qual é a verdadeira explicação foram os cruzados ouça quando a igreja foi construída a porta originalmente media seis metros de altura foi feita assim para que os guerreiros montados pudessem entrar com facilidade mas uma porta tão alta se revelou um sério problema na defesa da igreja ante os atacantes por isso posteriormente a altura foi rebaixada de modo que se pudesse defender o edifício mais facilmente disse o guia e essa é a verdadeira explicação digamos que é uma explicação nós cristãos de Belém ainda cremos que Deus pôs sua mão à disposição da entrada dessa igreja para que todo joelho tenha de se dobrar ao passar por ela talvez seja assim repliquei duvidoso enquanto atravessávamos o vestíbulo entramos a seguir em uma elegante basílica com cinco naves laterais e colunatas em ambos os lados andamos até a fachada da basílica atravessamos uma porta descemos um lance de escadas e chegamos ao lugar onde Jesus nasceu enquanto esperávamos em fila para nos ajoelharmos diante da estrela de bronze que no chão como supõe assinalava o ponto exato de seu nascimento notei que um homem à nossa frente usava um uniforme da força aérea britânica quando ajoelhou-se à direita da estrela com a vela na mão aquele cabo grandalhão começou a chorar e a orar como criança no meio do silêncio do ambiente podíamos ouvir cada palavra de sua oração eu te dou graças senhor porque descestes a esta manjedoura para nascer por mim disse graças te dou senhor porque salvaste a minha alma e ajoelhado ali o homem não se envergonhava de chorar diante de todos de novo senti a mesma presença me envolvendo ver aquele enorme soldado chorando daquele jeito era mais do que eu poderia suportar virei-me em direção a saída no momento em que começava a subir a escada um barbudo sacerdote grego ortodoxo se dirigiu a mim pois as mãos em meus ombros e orou que a alma deste peregrino seja salva em nome de Jesus isso custa um chilim amém paguei o chilim achando certa graça e fiz uma oração silenciosa pedindo a Deus que atendesse ao pedido do sacerdote tive certeza de que Deus estava tentando dizer-me algo alguns dias depois Bancroft e eu regressamos ao nosso acampamento militar no Egito chegamos lá por volta das cinco da tarde quando as cantinas estavam abrindo e grupos de companheiros se dirigiam a elas em busca de bebida fiquei parado ali por alguns minutos meus olhos prescrutando ansiosamente a multidão à procura de certo homem de repente o localizei capelão senhor capelão preciso falar com o senhor gritei ele também estava indo para o bar em busca de uma bebida sim de que se trata ele atendeu um tanto impaciente senhor acabo de chegar de Jerusalém e não sei o que está acontecendo comigo não consigo praguejar não consigo beber não consigo fumar nenhum cigarro estou precisando de auxílio preciso conversar com o senhor eu quero ser salvo ele me examinou da cabeça aos pés por um momento e em seguida disse desculpe-me soldado estou muito ocupado falaremos em outra ocasião e lá se foi cantina dentro tomar seu drink minha vontade era gritar queria xingá-lo mas não consegui de fato nas duas semanas seguintes não pude tomar um gole ou acender um cigarro não pude nem mesmo ir ao cinema tudo o que eu conseguia fazer era pensar a respeito de Jesus continuei procurando alguma leitura que me orientasse sobre como ser salvo acabei encontrando uma tradução moderna das cartas de Paulo e como gostei de ler aquele livro era tal qual um gole de água fria no meio do deserto embora não compreendesse tudo naquela leitura senti que estava no caminho certo meus parceiros de copo não conseguiam entender o que havia acontecido comigo ei tome venha vamos tomar um drink diziam obrigado mas eu deixei a bebida respondia homem o que está acontecendo você sempre bebeu conosco ganhou na loteria ou algo parecido eles insistiam talvez talvez esta vida danada do deserto o esteja perturbando outro sugeriu é isso aí e sabem quem será o próximo nesse embalo eu disse o outro esperem um minuto rapazes posso explicar tudo se vocês quiserem ouvir pedir muito bem pessoal todos juntos aqui vamos ouvir um doido explicar porque está maluco um deles convocou vocês vão ficar quietos perguntei já impaciente está bem homem está bem somos todos ouvidos tudo começou quando Bancroft e eu fizemos aquela viagem até a santa oba aí vem rapazes o que eu disse a vocês um deles interrompeu e começou a cantar em falsete o hino rude cruz com voz alta e esganiçada cale a boca sim alguém raliou sim isso nós queremos ouvir os outros disseram em coro quando acabei a minha história todos riram e gritaram e me socaram nas costas amém irmão você voltou à religião dos velhos tempos um berrou louvai ao senhor e passai a cerveja ei doçura que tal um whisky com soda aleluia este homem está salvo urra eu estava tão zangado que seria capaz de mastigar pregos acotoveladas abri caminho através do círculo de camaradas que riam ao meu redor e me dirigia à cantina vou mostrar a esses idiotas que eu sou capaz de consumir mais cerveja que qualquer um deles disse para mim mesmo todavia quando cheguei à entrada não consegui entrar não posso explicar porquê só sei que não consegui capítulo 4 mudança para pior alguns dias depois nos deslocamos do Egito para o cenário europeu de guerra na Itália isso foi em 1943 desembarcamos primeiro em Tarento e depois cruzamos a península rumo a Nápoles dali na retaguarda das forças norte-americanas inglesas fomos para Roma onde ocupamos algumas fábricas e passamos a produzir suprimentos necessários as forças aliadas durante todo o tempo em que estive em Roma andei sempre com o coração voltado para Deus toda vez que os bombardeiros alemães voavam baixo sobre nossas barracas eu sentia como minha vida podia ser extinta a qualquer momento de dia ou de noite os alemães podiam lançar sobre nós um bombardeio em massa e seríamos soprados para a eternidade por isso nos fins de semana comecei a buscar a Deus em muitas das maiores igrejas de Roma as coisas porém eram desencorajadoras não importava para onde eu olhasse Deus parecia estar muito longe um dia já um tanto desesperado fui ao Vaticano e orei na catedral de São Pedro com certeza encontrarei Deus aqui pensei mas nada aconteceu entretanto ao sair da igreja fui detido por uma jovem mulher de cabelos pretos com um bebê no colo ei soldado você ajudaria uma pobre viúva de guerra ela chamou puxando-me pelo cotovelo certamente senhora o que posso fazer por você ela se encostou em mim e cochichou no meu ouvido você poderia vir a minha casa e dormir comigo esta noite eu durmo com você toda noite bem barato sabe senhora já tenho muitos problemas você deveria estar envergonhada de si própria disse aborrecido afastando-me dela desculpe soldado eu não tenho outros meios de ganhar dinheiro meu bebê está com fome ninguém liga meu marido está morto e minha família não me ajuda certo mas e a igreja eles deveriam ajudá-la a que igreja você pertence igreja eu frequento esta igreja a de São Pedro sim e você não pode obter auxílio deles não soldado eles não ajudam lixo como eu macacos me mordam se isso é Deus então eu não quero conhecê-lo dei alguns dólares a mulher e desci a rua bastante desanimado essas igrejas do demônio disse a mim mesmo são todas iguais são exatamente como aquele pessoal do orfanato falam de amor mas não tem amor algum quanto mais pensava no assunto mais desgostoso me sentia eu havia percorrido Roma inteira a procura de Deus e o que havia conseguido nada a não ser pés doloridos e decepção Deus ele se importava cheguei a duvidar de que ele ao menos soubesse de minha existência em meu desalento a antiga sede da bebida começou a voltar o que mais poderia eu procurar eu não podia perceber razão alguma para privar-me de um bom drink a bebida era escassa durante os anos de guerra mas alguns de meus amigos me haviam falado de um fazendeiro que possuía uma destilaria nos arredores de Roma no domingo seguinte à tarde fui de carona até lá para ver se conseguia um gole era uma fazenda de criação de porcos o ar era pesado com um mau cheiro de estrume e restos de comida em decomposição caminhando até o celeiro onde o fazendeiro trabalhava em uma velha carroça perguntei ei ouvi dizer que você tem vinho é verdade sem levantar os olhos do serviço ele respondeu sim tinto e branco trouxe dinheiro claro quanto você cobra para encher o cantil dois dólares o que você está ganhando dinheiro não está pague ou vá embora eu pago dele o dinheiro e ele me levou para trás do celeiro depois descemos para um pequeno quarto qual prefere tinto ou branco perguntou tinto com o cantil cheio saí e me encostei na cerca quebrada em volta da pocilga sorvendo vagarosamente o vinho morno enquanto observava os porcos nas poças de lama um dos porcos se aproximou e atravessou a cerca com um focinho úmido e gotejante para me cheirar fora daqui seu porco estúpido berrei dando um pontapé na cerca tendo esvaziado o cantil mandei enchê-lo de novo agora com vinho branco para a estrada e novamente de carona voltei a Roma mais bêbado do que eu estivera havia muito tempo enquanto permaneci em Roma frequentei a fazenda todos os domingos finalmente em 1945 a guerra terminou em seis dias fui informado de que o exército tinha um emprego magnífico esperando por mim na África do Sul devido a minha excelente atuação durante a guerra por isso voei da Itália com uma passagem VIP foi bom voltar à cidade do cabo deram-me 30 dias de dispensa antes de assumir meu novo posto e assim tive algum tempo para passar com Joyce e as crianças embora soubesse que não podia viver sem a bebida cheguei a alimentar a esperança de que talvez as coisas ficassem melhores entre mim e Joyce depois de seis anos no serviço militar e ficaram eu não conseguia compreender a princípio Joyce parecia despreocupada e feliz as velhas tensões haviam desaparecido ela nem mesmo pareceu importar-se quando naquela primeira sexta-feira noite saí de casa e me embriaguei mas o mistério de repente se desvendou na noite em que a peguei na cozinha com uma garrafa de cerveja na mão Joyce que diabos você está fazendo berrei oh eu ainda não lhe disse descobri um novo passatempo ela replicou com um sorriso malicioso ali fiquei paralisado pela descrença quando minha mulher pegou dois copos do guarda-louça com toda a calma esvaziou neles o conteúdo da garrafa e me entregou um deles tome você parece estar precisando de um bom drink ela disse peguei com excitação o copo que ela me deu e me sentei à mesa da cozinha está querendo me dizer que você tem bebido ultimamente perguntei o que lhe parece soldado ela replicou enquanto sorvia a espuma que transbordava do seu copo espere aí mulher minha não vai tomar essa beberagem é não veja porque não se você pode beber porque eu não posso ela retrucou com aspereza eu não podia acreditar minha mulher bebendo era uma mudança para pior alguns dias depois entretanto comecei a me acostumar com a ideia e passamos a receber caixas de bebida em casa agora além de sair com os companheiros nas noites de sexta-feira e sábado eu podia beber a qualquer hora que quisesse e foi isso que comecei a fazer passava bêbado a maior parte do tempo e joia se se embriagava comigo algumas vezes cheguei a tal ponto que não aguentava ficar mais do que algumas poucas horas sem beber eu precisava de um drink logo de manhã também no almoço e no jantar não ligava para a comida tudo que eu queria era uma boa bebida e bem forte ao fim dos 30 dias eu estava empregado no corpo de desmobilização na cidade do cabo dispensando os rapazes do serviço militar havia enorme avalancha de camaradas que esperavam subsídios como incapacitados e bolsas de estudo para se matricularem em universidades apesar do meu problema com a bebida dei conta do recado e em três semanas estava tudo resolvido meus oficiais superiores estavam a par do meu problema com a bebida e queriam despedir-me de fato no dia em que o médico do exército me examinou com vistas à dispensa eu estava bêbado terminado o exame ele disse aos oficiais se este homem for dispensado seus filhos morrerão de fome e de forma alguma ele conseguirá emprego em outro lugar é provável mas seis anos no exército é tempo demais um dos oficiais replicou eu discordei se meu tempo no exército havia esgotado achei que era melhor unir-me à marinha eu sabia que poderia conseguir um mundo de bebida barata estando em serviço na marinha o que era muito mais do que eu jamais conseguiria na vida civil assim às 11h59 de 1º de julho de 1946 fui desligado do exército e dois minutos depois me tornei oficialmente um marinheiro da marinha sul-africana por meu registro de desempenho no exército ganhei seis promoções no primeiro dia na marinha e por causa de minha experiência em contabilidade na companhia de elevadores otis eles acharam que tinha uma função que demandava minha habilidade todas as contas de guerra da marinha deveriam ser regularizadas com vistas à convenção para o tempo de paz com o objetivo de cumprir essa tarefa fui designado para o HMS Born One na base naval da cidade do cabo o que me permitia viver em casa com minha família durante aqueles dias segui o mesmo velho círculo vicioso embebedando-me como um louco e vivendo para o diabo sem tempo para Deus sem tempo para a igreja mesmo assim eu pretendia ser um bom metodista o médico da marinha me examinou certo dia e me disse que eu bebera tanto que a bebida havia destruído um de meus rins mais tarde descobri que ele dissera isso apenas para me assustar e me fazer deixar de beber mas eu não conseguia parar eu não estava bebendo apenas em casa voltar a frequentar os bares e com muita frequência parecia que eu estava fisgado para sempre capítulo 5 a doida senhora Webster em 1947 começaram a acontecer coisas em minha família muitas delas desconhecidas por mim a princípio uma ocorreu com Drummond que estava com 7 anos de idade ele fora a uma celebração de Páscoa na praia e se converteu algumas semanas depois Joyce resolveu ir à igreja no domingo ela também se sentiu tocada pela mensagem simples que ouviu aceitou a Cristo como seu salvador pessoal e abandonou a bebida e a vida de pecado mas eu não sabia de nada disso Joyce estava com medo de me contar o que havia acontecido e eu estava tão bêbado naquele domingo que não tinha condições de perceber nenhuma mudança em minha mulher na segunda feira de manhã quando eu saía de casa para o serviço na base Joyce me disse veja se você volta direto para casa hoje à noite vamos jantar às 6 horas certo 6 em ponto respondi o admirável é que eu realmente voltei para casa às 6 naquela tarde Joyce havia preparado um jantar de dar água na boca eu estava com fome assentei minha mesa com o restante da família e mergulhei de cabeça na comida ninguém falou muito mas a certa altura da refeição olhei para Joyce lá estava ela sentada sorrindo para mim durante fugazes segundos eu a vi como da primeira vez seus olhos azuis cheios de amor sua etérea disposição irradiando beleza e felicidade era como se ela tivesse voltado a ser o que fora no passado por que você está tão feliz perguntei ó por nada em especial eu acho eu me sinto bem esta noite ela disse com certa hesitação é bom alguém se sentir assim observei voltando ao meu prato quando saí para o trabalho na manhã seguinte ela disse lembre-se de como foi bom ontem à noite esteja em casa hoje outra vez às seis aqui estarei prometi no entanto eu estava começando a me sentir um pouco seco por isso resolvi dar uma paradinha no bar do hotel apenas por alguns minutos antes de ir para casa naquela tarde pedi um copo de cerveja e um conhaque duplo suguei a espuma do copo e misturei a cerveja a metade do conhaque depois de umas duas cervejas comecei a discutir com alguns fregueses a respeito de quem era o maior lutador de boxe do mundo quando cheguei em casa já eram sete horas pude perceber ao ver a mesa que os demais já haviam jantado tentei conservar quente sua comida receio que não esteja tão gostosa disse Joyce tirando alguma coisa do forno está tudo bem não estou com muita fome hoje respondi com a língua pastosa tentei comer a deliciosa comida que ela pôs diante de mim mas não consegui engoli-la Joyce fez tudo para mostrar-se alegre mas comigo meio bêbado não conseguiu sucesso algum na quarta-feira de manhã ela nada me falou acerca de voltar para casa na hora certa novamente dei minha paradinha no bar cheguei às 20 e 30 a comida está fria você quer que esquente algo disse aborrecida não não estou com fome respondi essa foi toda nossa conversa naquele resto de noite na quinta-feira cheguei em casa às 10 da noite as crianças já estavam na cama eu estava muito bêbado e fui direto para o quarto deixando Joyce sentada sozinha na sala na sexta-feira não voltei para casa bebi uma cerveja atrás da outra até às 7 horas da manhã a essa altura de tão bêbado eu não sabia o que estava fazendo tinha certeza de que não conseguiria alcançar minha casa por isso pedi ao garçom encarregado do bar que me arranjasse um quarto no hotel vendo minhas péssimas condições respondeu que havia um quarto vago no extremo da sala e que eu o ocupasse saí cambaleando por uma porta e desci para a sala anexa estava tonto e vacilava no caminhar a sala parecia ter dois quilômetros de comprimento eu sabia que não conseguiria atravessá-la por isso passei sem firmeza pelo alojamento da empregada negra e entrei na primeira porta aberta atirei-me na cama e apaguei quando despertei na manhã seguinte minhas roupas estavam cobertas de penas de galinha aqueles detestáveis colchões de penas eles estavam sempre saindo atrás do forro e das costuras mas eu me sentia muito mal para me importar com algumas penas deixei o quarto e prestes a cair no chão dirigi-me ao bar pedi outra cerveja paguei a bebida e o quarto e me sentei ali durante uns 15 minutos tentando acordar de vez cheguei em casa na manhã de sábado no momento em que Joyce estava se levantando eu não tinha a menor ideia de que horas eram Joyce olhou espantada para as penas que me cobriam onde você esteve? eu apaguei respondi evitando falar do colchão fui para o quarto tirei o uniforme pendurei-o ao lado da cama vesti o pijama e rastejei para debaixo dos cobertores o travesseiro macio me fez bem minha cabeça estava estourando mais algumas horas de sono pensava eu me curariam sorri e fechei os olhos o despertador disparou dois minutos depois era hora de levantar e ir trabalhar e empurrei os cobertores tirei o pijama catei as penas do meu uniforme vesti-me e saí correndo para os estaleiros ao meio-dia li no jornal que uma empregada negra havia sido estrangulada com um pedaço de arame em seu próprio quarto durante a noite de sexta-feira no mesmo hotel em que eu dormira tentei lembrar alguma agitação ou gritaria que porventura tivesse ouvido mas minha memória era como uma folha de papel em branco tudo o que eu recordava era de ter passado cambaleante pelo quarto da empregada no momento em que eu estava prestes a apagar a notícia dizia que as autoridades estavam à procura do suspeito do assassinato de repente despertei para um ponto importante ter estado no mesmo edifício me tornava automaticamente um suspeito o pensamento de talvez vir a ser interrogado pela polícia me deixou apavorado se eu tivesse algumas respostas que fizessem sentido não seria tão mal mas bêbado como estava nada guardar na memória por que você está se preocupando perguntei a mim mesmo diga-lhes apenas que você estava doente e não se recorda de coisa alguma relacionada ao assunto aliviado sorri para mim mesmo por um momento mas então outro pensamento vindo não sei de onde repontou na minha mente quem garante que não foi você quem cometeu o crime você estava apagado lembra seu estado era de total irresponsabilidade durante a noite você poderia ter feito muita coisa e se eu interrogasse nesse sentido como provar que você não fez nada comecei a suar li e reli a notícia a tarde inteira aquilo ficou pesando em minha mente sou um assassino? continuei perguntando a mim mesmo toda vez que eu via passos atrás de mim eu me assustava pensando que poderia ser a polícia a semana seguinte inteira eu vivia apavorado noite após noite sonhava com criaturas diabólicas apontando-me os dedos descarnados e gritando assassino assassino Robert Tom é um assassino e em seguida riam com os sinistras gargalhadas de vez em quando eu acordava banhado em suor e pedia a Deus que me livrasse daqueles malditos pesadelos tentei afogar minha ansiedade na bebida mas foi em vão a qualquer momento a polícia podia bater a minha porta passei cada tarde daquela semana no bar no sábado só trabalhei meio dia e voltei para casa como sempre bêbado Joyce e o bebê não estavam em casa ela havia deixado um bilhete para Drummond eu o abri e li a breve mensagem desculpe não posso continuar aqui por favor tome conta das outras crianças para mim arroz, bife e batatas na geladeira eu amo você mamãe tivemos um almoço silencioso naquele dia quebrado apenas pelas crianças perguntando onde mamãe estava ela precisou sair ela voltará expliquei sentindo um nó na garganta eu nada podia comer depois que os pequenos acabaram de comer mandei-os brincar na rua cortei nervosamente uma fatia de rousbife peguei uma batata fria e fiquei ali diante da janela olhando sem nada a ver para as altas montanhas atrás de nossa casa pensei que fosse ficar louco parecia que eu não tinha um só amigo no mundo provavelmente a polícia estava à minha procura e eu estava dominado pela bebida e sem esperança de libertação diabo de que adiantava viver estou liquidado falei comigo mesmo fiquei ali tentando imaginar de que modo eu podia acabar com tudo aquilo justamente nesse momento alguém bateu na porta da frente quando a abri deparei-me com uma senhora de meia-idade usando um traje de lã e um chapéu muito ajustado à cabeça como vai você é Robert Tom ela perguntou sim senhora em que posso servi-la chamo-me Gladys Webster ela disse passando por mim e entrando na sala ficamos frente a frente senhor Tom vim aqui para falar sobre Jesus Jesus? ouça mulher estúpida eu não preciso de nenhuma lição de escola dominical tenho minha igreja tenho minha bíblia sou metodista e não preciso de nada seja o que for que a senhora esteja vendendo gritei onde está sua bíblia? ela perguntou ainda tentando sorrir bravamente está no fundo de minha saca de guerra onde a coloquei quando saí de Roma em 1945 agora vá para o inferno fora da minha casa antes que eu quebre seu pescoço ela ficou assustada e disse afastando-se rumo à porta está bem senhor Tom desculpe-me eu não tinha a intenção de calha a boca saia já da minha propriedade berrei sim senhor ela replicou no instante em que disparava de minha casa e nunca mais volte aqui berrei entrei em casa feliz por ter me livrado dela esses fanáticos malucos murmurei para mim mesmo não preciso de suas loucas religiões no entanto não muito depois de ter virado as costas eu a ouvi caminhando de volta ela veio direto a mim pôs o seu dedo bem debaixo do meu nariz e começou a orar em uma língua que eu jamais ouvira eu já ouvira algo acerca de pessoas que falam em outras línguas e desconfiei que era isso que ela estava fazendo tentei esquivar-me e ir para o meu quarto mas subitamente um poder invisível me dominou e o acontecimento seguinte de que me lembro foi que eu estava de joelhos orando de mãos levantadas para o teto ouvi a mim mesmo dizendo se há um Deus no céu tenha misericórdia de mim um pecador e comecei a chorar copiosamente e imediatamente a mulher bateu com a palma da mão na minha cabeça e começou a repreender o demônio que estava em mim voz diabos saí dele ela gritava Satanás eu te ordeno que libertes este homem e o deixes livre em nome de Jesus bem eu nunca havia experimentado tratamento igual aquele antes mas à medida que ela orava senti alguma coisa estranha acontecendo dentro de mim uma libertação uma desocupação de forças estranhas comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo enquanto a senhora Webster ali de pé dizia em alta voz louvado seja o senhor graças Jesus quando a emoção começou a declinar a senhora Webster me pegou pelo braço e disse venha comigo senhor Tom há alguém que o senhor precisa conhecer pus-me de pé e segui com a senhora Webster ela me deu o braço e fomos andando pelas proximidades até a missão da fé apostólica o edifício estava vazio a não ser por duas jovens que tocavam órgão onde está o pastor a senhora Webster perguntou ele só chegará mais tarde irmã Webster uma das jovens respondeu está bem vamos esperar ela disse eram por volta de três horas da tarde as jovens começaram a tocar órgão e a primeira coisa que aconteceu comigo foi que elas me fizeram cantar havia muitos anos que eu não cantava um hino mas depois que comecei não consegui parar pus para fora todos os cânticos que havia aprendido na escola dominical depois de cantar todos os hinos de que me lembrava comecei de novo quando afinal o pastor chegou às sete da noite eu ainda tinha disposição para continuar cantando depois que o pastor Crompton ouviu minha história ajoelhou-se comigo e orou até que eu obtivesse a resposta como ele mesmo disse ele queria segurar-se de que eu estava realmente salvo por isso confessei novamente todos os meus pecados e chorei e ri tal como fizera antes enquanto a senhora Webster bradava e louvava o senhor quando finalmente fiquei em pé o pastor declarou irmão Tom você nunca esquecerá este dia agora você é uma nova pessoa e desejo que seja fiel ao senhor e comece a frequentar todos os cultos da missão estou certo de que o farei pastor sei que algo maravilhoso acaba de me acontecer eu disse alegremente abrindo-me em um largo sorriso depois que apertamos calorosamente as mãos um do outro separamos-nos e eu comecei a caminhar de volta para casa seja o que for que me tenha feito parar no bar jamais saberei talvez fosse a coisa mais natural a fazer talvez ainda não estivesse bem definido para mim o que acabava de acontecer talvez eu estivesse perguntando a mim mesmo se não era possível ser um bom cristão e tomar um drink uma vez ou outra talvez eu quisesse desgostoso comigo mesmo por haver prometido aquele pastor frequentar aquela missão efeminada por alguma razão tendo eu chegado ao bar por volta das oito e meia algo me fez entrar eu tinha dois dólares e dez centavos no bolso e a garrafa de cerveja custava na época apenas nove centavos depois de consumar uma garrafa inteira ainda me sentia sóbrio por isso pedia algo mais caro um copo de vinho depois conhaque depois uísque primeiro a bebida pura depois misturada às dez e meia eu havia gastado todo o dinheiro que tinha estava me aprontando para sair quando um velho amigo meu chamado Mostert chegou e se ofereceu para pagar-me um drink voltei a sentar ele me pagou a bebida até às onze e meia ei Tommy por que você não está bêbado por que você ainda está sóbrio Mostert desabafou engraçado eu estou sóbrio pensei comigo mesmo o que está acontecendo com você minhas bebidas não degradam Mostert vociferou oh sim são muito boas sim repliquei então por que você não fica bêbado comigo eu devia dar uns trancos em você por estar jogando fora o meu dinheiro ele era um homem bruto e eu sabia que podia facilmente me bater então rapidamente lhe agradeci as bebidas e tomei rumo de casa depois de beber por três horas a fio caminhei aprumado como uma seta por todo o trajeto até minha casa e não me senti mal nenhum instante que fosse quando entrei na sala ali estava a senhora Webster me esperando senti-me tão envergonhado que tive vontade de correr mas algo me segurou eu estava esperando dei jantar as suas crianças coloquei-as na cama e fiz uma rápida arrumação a casa estava um brinco achei que não devia deixar as crianças sozinhas até a sua volta agora se me dá licença vou andando boa noite irmão Tom assim que a porta se fechou dei um suspiro de alívio se ela desconfiou do lugar onde eu estivera não soltou uma só palavra a respeito naquela noite orei em minha cama Deus amado não compreendo exatamente o que aconteceu comigo hoje e não compreendo como pude beber tanto e não ficar bêbado mas seja como for ajuda-me a começar a viver retamente e abençoe a Joyce e o bebê amém no domingo de manhã levantei-me ciente de que deveria encontrar Joyce eu tinha um palpite de que ela teria ido para a casa de sua irmã no outro lado da cidade deixei Drummond com instruções para tomar conta das crianças enquanto eu ia buscar a mamãe a caminho da casa da irmã de Joyce encontrei um amigo que se propôs a pagar-me um drink não posso dizer que o desejasse realmente mas estava curioso em relação à noite anterior e a razão pela qual eu havia continuado sóbrio fiquei curioso para ver se isso ocorreria de novo aceitei o convite e a bebida servida foi vinho do porto e conhaque que é uma das bebidas mais fortes que existem bebi desde as nove horas daquela manhã até as duas da tarde e continuei incrivelmente sóbrio o tempo todo tinha certeza de que se tratava de um milagre de Deus agradecia meu amigo a hospitalidade e saia de novo à procura de Joyce enquanto caminhava bem equilibrado ia pensando alguma coisa realmente saiu de mim quando aquela mulher ordenou aos demônios que me deixassem não consigo embriagar-me é um milagre comecei então a pensar no insaciável apetite pelo álcool que me dominava antes que ela ordenasse ao demônio do álcool que me deixasse evidentemente aquele desejo ardente de álcool não era um simples desejo humano não era mais do que isso o que eu estava alimentando quando bebia 15 litros de cerveja em uma noite fosse o que fosse havia sumido por volta das 3 horas da tarde de domingo cheguei a casa da irmã de Joyce ela e o bebê estavam lá quando entrei pela porta da frente meu cunhado foi logo dizendo sinto muito mas não tenho nenhum gole para você apromei-me e olhando diretamente nos olhos falei grave bem isto nunca mais pedirei a você ou a quem quer que seja uma gota de bebida obrigado quando eu disse essas palavras senti um pesado fardo escorrendo por meus ombros como um casaco da marinha molhado caindo ao chão Jesus parecia dizer-me que lhe seja feito segundo a fé que você tem naquele momento eu soube que estava livre que estava realmente salvo voltando-me para Joyce disse querida vamos para casa começar uma vida nova ela pegou o bebê e disse muito bem é isso mesmo os pequenos devem estar precisando de mim no caminho de volta para casa ela perguntou o que você quis dizer lá atrás sobre não mais beber exatamente o que eu falei aceitei Cristo em minha vida e os velhos tempos se foram chega de bebidas chega de cigarros respondi bem eu já ouvi essa história antes ela disse um tanto cética quando chegamos Joyce ficou surpresa por encontrar a casa brilhando e as crianças vestidas com as roupas de domingo vocês já jantaram? ela perguntou ansiosamente enlaçando-as todas em um abraço sim mãe tivemos um jantar especial elas gritaram mas quem cozinhou para vocês? a senhora Webster e as senhoras da igreja senhora Webster? a senhora da missão da fé apostólica? sim mamãe ela nos deu banho e nos vestiu e as senhoras arrumaram a casa assim que você e papai não teriam nada para fazer quando chegassem mas por que a senhora Webster veio aqui? nesse ponto entrei na conversa e contei a história toda para Joyce oh Bob então é verdade você está salvo ela exclamou lançando seus braços ao redor do meu pescoço ela pousou a cabeça sobre meu ombro e chorou e chorou depois de alguns minutos enxugou as lágrimas desculpe-me eu não tive coragem de dizer a você mas fui salva domingo passado continuou você está salva? perguntei incrédulo e recuando protônito sim eu estava com medo de lhe contar mas esperava que você notasse a diferença disse timidamente eu notei algo mas não tinha a menor ideia do que havia acontecido com você Drummond também aceitou a Cristo Drummond? sim quando? no domingo de Páscoa na missão? não na reunião de crianças promovida pela senhora Webster na praia aquela doida ela está decidida a pegar toda a minha família falei rindo entre os dentes quanto mais depressa melhor Joyce replicou rindo vamos todos à missão esta noite sugeri ótimo espere uns minutos até eu me aprontar Joyce disse enquanto esperava peguei o jornal de sábado que eu não havia lido por causa da emoção toda do dia anterior meus olhos caíram sobre uma notícia falando da empregada negra que havia sido estrangulada no bar do hotel a notícia dizia que a polícia havia prendido o namorado dela e ele confessara ser o assassino deixei cair o jornal no colo descansei a cabeça no encosto da cadeira e ri à vontade graças a Deus eu não fiz aquilo suspirei senti-me como se tivesse ganhado vida nova não demorou muito e nossa família toda se dirigiu a missão da fé apostólica para participar do culto da noite de domingo lotamos um banco inteiro gostei do cântico e da pregação mas me desagradou um bocado a mulher do pastor gritar aleluia e louvai ao senhor durante todo o culto ao voltarmos para casa eu disse a Joyce que nunca mais voltaria lá que não passavam de um monte de fanáticos contudo na noite de quarta-feira voltamos e outra vez na sexta-feira e outra vez no domingo começamos a apreciar a fraternidade e mesmo a mulher do pastor não parecia tão ruim depois que a conhecemos melhor um dos grandes problemas que enfrentamos depois de iniciados na vida cristã foi com nossas finanças eu havia gastado tanto dinheiro nas bebedeiras que pouco restara para pagar as contas as dívidas se acumularam porque enquanto andava bebendo eu não dava a menor importância a elas mas agora que eu pertencia a Cristo sabia que algo precisava ser feito Joyce e eu conversamos a respeito e decidimos começar dedicando ao senhor nossa família inteira e todos os nossos problemas Jesus não disse busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas Mateus 6 verso 33 assim no domingo seguinte fomos à missão e no momento do apelo fomos todos à frente e nos ajoelhamos junto ao altar Joyce segurava o bebê e todas as outras crianças ali estavam reverentemente ajoelhadas Jesus falei lancei minha família em tremenda dificuldade gastei meu dinheiro na bebida as crianças não tem sido devidamente alimentadas ou vestidas e as contas estão por pagar chorei como uma criança antes de prosseguir Jesus tu salvaste a mim e a Joyce para a glória do teu nome e creio que podes colocar em ordem toda essa confusão se nos entregarmos a ti neste momento me consagrei pessoalmente ao senhor bem como minha mulher e filhos Deus podia usar todos os meus filhos como missionários se fosse essa sua vontade contei sobre meu problema asmático que vinha se agravando desde os dias do orfanato falei das minhas falhas e frustrações mencionei minhas dívidas os milhares de dólares que eu sabia que não podia pagar eu tomara grandes empréstimos da marinha e do fundo militar de guerra e isso acrescido do aluguel do alimento da roupa e de outras despesas Deus orei ofereço-te essas dívidas em nome de Jesus na ocasião eu não sabia mas quando você oferece uma dívida a Deus a sua dívida se torna uma dívida dele e Deus sempre paga suas dívidas três semanas depois recebi duas cartas idênticas dos dois fundos de empréstimos minhas dívidas para com eles haviam sido convertidas em subsídios e portanto nada mais havia que pagar capítulo 6 Jesus o que cura e batiza o ano de 1948 foi um grande ano eu ainda estava na marinha mas vinha dedicando a maior parte do meu tempo livre ao estudo da bíblia e cooperando na missão desde a minha conversão um ano e meio antes eu estava crescendo espiritualmente mas um grande teste acerca do qual eu nada sabia me aguardava mais adiante eu havia descoberto que uma das doutrinas continuamente enfatizadas na missão era a da cura divina o pastor proclamava em alto e bom som que Jesus era capaz de curar todas as nossas enfermidades e eu acreditava no que ele dizia a regente do nosso coro também falava frequentemente do poder de Deus para curar repetidas vezes vi pessoas enfermas sendo ungidas com óleo de acordo com as instruções de Tiago 5 verso 14 toda vez o pastor citava Marcos 16 verso 18 e imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados contudo ninguém ficava curado ninguém sarava e isso era por demais desanimador para mim minha condição asmática estava piorando repetidamente eu acordava de noite alarmado fazendo um tremendo esforço para respirar eu for ungido e ungido mas nada acontecera então certa tarde dirigi-me à diretoria do coro e falei não há alguém nesta cidade que possa orar pela minha cura eu estou doente muito bem ela disse eu orarei se você aceitar que eu faça mas você já orou por mim retruquei e me sinto mais doente do que nunca eu sei ela disse com um olhar distante você devia ter estado aqui quando John D. Lake nos visitou por quê? quem é John D. Lake? ah é o pregador norte-americano que realizou todos os milagres quando esteve aqui mas ele já voltou para os Estados Unidos e levou os milagres com ele acrescentei sarcasticamente bem irmão Tom ela replicou não há por aqui quem faça a oração da fé como ele fazia é eu já notei isso respondi tristemente fui para casa desgostoso e desanimado naquela noite tendo certeza de que Joyce notou antes de ir para a cama tomei dois comprimidos de efedrina a única coisa que me proporcionava algum alívio em minhas dificuldades respiratórias sentei minha beira da cama peguei a minha bíblia da mesa de cabeceira e abri ao acaso no evangelho de Marcos li então o seguinte eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levanta-te e atire-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito Marcos 11 verso 23 senhor senhor falei isso é para mim também ou era somente para os doze discípulos leia de novo tive a impressão de ouvir o Espírito Santo dizer-me então comecei a ler de novo desta vez destacando as palavras eu lhes asseguro que se alguém parei estupefato alguém senhor exclamei isso quer dizer que esta promessa é para qualquer pessoa que decida crer nela em seguida passou pela minha mente que talvez esta promessa se aplicasse somente a certas situações talvez não funcionasse em relação a minha doença ou a doença de alguma outra pessoa então eu li o restante do versículo e o Espírito Santo me permitiu ver as últimas palavras do texto acontecerá o que diz assim lhe será feito o que disser qualquer coisa qualquer coisa no mundo inteiro é possível onde existe fé quem quer que seja ou o que quer que seja qualquer pessoa pode obter qualquer coisa basta apenas crer a promessa era tão grande que fez a minha cabeça girar senhor orei se ninguém mais nessa cidade fez esta Bíblia ter vida desde que John D. Lake aqui esteve permite-me então ser o primeiro a fazê-lo alguns dias depois eu estava de volta à missão e por alguma estranha razão me sentia impelido a orar pelos enfermos era estranho eu ainda vinha sofrendo com a minha asma e não fazia sentido que eu um homem doente estivesse ministrando aos enfermos mas isso parecia ser exatamente o que Deus estava me ordenando fazer assim ao fim do culto orei por algumas pessoas enfermas em poucos dias para grande surpresa minha soube que elas haviam sido curadas assim encorajado passei a orar mais regularmente pelos enfermos muitas vezes visitava amigos doentes em suas casas e orava por eles Deus começou a operar milagres algumas curas notáveis foram noticiadas no jornal local mas eu continuava a respirar com dificuldade apenas não conseguia compreender porque Deus não me curava experimentei uma breve interrupção no meu desânimo no dia em que o pastor me perguntou se eu estava disposto a pregar o sermão do próximo domingo à noite o senhor acha que posso fazê-lo pastor perguntei ansiosamente não é você um marinheiro da marinha sul-africana ele retorquiu sim senhor você não tem uma parceria com Deus todo poderoso sim senhor então você o fará meu homem você o fará sorri satisfeito e lhe agradeci a honra a caminho de casa decidi parar na residência do irmão Bush um dos presbíteros de nossa missão o que você acha fui perguntando assim que entrei na sala em que ele estava sentado vou pregar no domingo à noite oh é isso ele respondeu com surpresa e como você conseguiu ser o pregador ah o pastor me convidou respondi com um largo sorriso bem e isso não é ótimo ele acrescentou friamente com um toque de ciúme suponho que você espera realizar um grande culto bem respondi algumas almas serão salvos tenha certeza mas o que lhe dá tanta certeza disso ele perguntou você não sabe que além de você ganho para o senhor pela senhora Webster não vimos uma só alma salva nos últimos quatro anos ah pode ser respondi mas venha domingo à noite e você verá irmão Tom ele disse pondo-se em pé indignado você pensa que Deus vai nos deixar à margem nós presbíteros e diáconos e operar por meio de um novato eu não tive a intenção de desrespeitar gaguejei saia de minha casa ele gritou seu orgulho é uma abominação para Deus está certo desculpe-me eu disse voltando-me para sair mas compareça domingo à noite e você verá na noite de domingo lá estava ele embora muito distante mas Deus me ajudou a pregar minha mensagem e de fato quatro pessoas foram à frente para serem salvas percebendo como errado estivera o irmão Bush me procurou após o culto e me pediu perdão entretanto como efeito de algumas críticas dos outros presbíteros e diáconos o pastor foi muito mais cauteloso quanto a convidar-me a pregar novamente não obstante senti minha responsabilidade de ser testemunha de Cristo sempre que possível e assim comecei a ir à praia nas tardes de domingo testemunhando ao povo que lá estava nunca me ocorrera que aquele era o ponto preferido pelos judeus aos domingos desnecessário dizer que meu testemunho foi escarnecido e ridicularizado havia pouco encorajamento de qualquer pessoa além de Joyce muitas que frequentavam a missão insistiam em dizer-me cuidado você está indo muito depressa mas não parecia sensato diminuir meu zelo pelo senhor eu havia perdido tempo demais nos anos que viveram no pecado descendo a rua algum tempo depois encontrei Danny Maxwell o superintendente da escola dominical da igreja metodista da qual eu havia sido membro esse homem me ajudara a chegar em casa numa noite em que eu estava completamente embriagado justamente dois meses antes de minha conversão por isso eu estava certo de que ele ficaria muito alegre ao ouvir meu testemunho depois que lhe contei da maravilhosa mudança em minha vida ele disse bem estou contente por ouvir a cerca da mudança ocorrida em você mas não me lembro de tê-lo visto na igreja por onde você tem andado oh respondi veja você a senhora Webster que me guiou a Cristo levou-me à missão da fé apostólica e me apresentou ao pastor e é lá que estou frequentando você está frequentando a missão da fé apostólica ele perguntou com desdém sim faz um ano e meio que a frequento você é membro claro ele meneou a cabeça com um gesto de descrença tome nunca pensei que você deixaria a igreja metodista e se misturaria com uma seita falsa se quiser saber a verdade você estava melhor fora disso quando andava bebendo chocado eu o deixei enquanto seguia para casa repetia para mim mesmo imagine ele preferia que eu fosse um metodista bêbado a ser um cristão salvo frequentando a missão não havia como compreender esse raciocínio todavia ainda mais desencorajador foi o que aconteceu no sábado seguinte o pastor Crompton e sua mulher estavam a par do meu sofrimento com a asma e quando souberam que certo irmão Mac Quaid viria pregar e ministrar aos doentes na igreja da fé apostólica em Plumstead decidiram levar a minha joice a reunião quem sabe o pastor Crompton comentou com otimismo você pode voltar de lá curado assim espero com certeza repliquei continuando desse jeito não poderei ir muito longe foi um tremendo desapontamento quando o irmão Mac Quaid se levantou para falar ele era corcunda horrivelmente deformado e com as mãos ossudas e feições de falcão como esse homem pode ministrar aos enfermos perguntei a mim mesmo ele parece um semi-morto para tornar as coisas piores quando o homem abriu a boca para falar gaguejava terrivelmente ele anunciou que ia falar acerca de Jesus o que cura e batiza no espírito sentei-me ali e o ouvi gaguejando com um pensamento na mente este homem é um mentiroso e se ele tem algum poder de curar por que não usa para si mesmo fui-me embora da reunião ainda mais desencorajado na quarta-feira seguinte eu estava quase arrasado a asma se manifestara mais forte naquele dia do que de costume por isso não fui trabalhar eu respirava com dificuldades e lutava com a falta de ar até que me senti completamente exausto por que você não foi a casa do pastor Joyce sugeriu estão realizando uma reunião de oração esta manhã é uma boa ideia concordei talvez eu consiga ser curado hoje bem é o que eu também espero disse se Deus não fizer algo pela sua asma você logo não poderá trabalhar mais dirigi-me então a casa do pastor crompton e juntei-me ao grupo que já estava reunido na sala logo constatei que se tratava de uma reunião regular de oração em que as pessoas oravam por um reavivamento e pelas necessidades da missão terminada reunião continuei ajoelhado junto à minha cadeira suplicando alto o toque de cura divina para minha asma muitas pessoas estavam se retirando mas quando a irmã crompton me ouviu orando ela pôs a mão sobre o meu ombro e suplicou a Deus senhor ajuda este irmão em sua autocomiseração autocomiseração resmunguei ela não percebeu que venho sofrendo ultimamente naquele momento alguém bateu a porta e ela foi atender alguns minutos depois o pastor veio do andar superior para onde for após a reunião pôs a mão na minha cabeça e orou pai ajuda este irmão em sua autocomiseração o que está acontecendo aqui perguntei a mim mesmo eles ensaiaram essa oração então outra pessoa pediu para falar com o pastor e ele se retirou um pensamento estalou na minha cabeça vindo não sei de onde eles não amam você é isso mesmo concordei eles nunca me amaram parei de orar e comecei a ruminar todas as minhas dúvidas e preocupações as pessoas poderiam ao menos enfrentar a realidade pensei eles falam a respeito de cura mas eles não tem mais poder de curar do que esta cadeira sobre a qual me debruço eles falam de amor mas eu não posso fazer nada naquela missão por causa do seu ciúme carnal fiquei ali ajoelhado um longo tempo em silêncio para reunir coragem de pensar meus verdadeiros pensamentos finalmente não pude mais contê-los Deus não se importa comigo se se importasse ele me curaria ele me levantaria e me ajudaria a compreender melhor a bíblia ele me daria mais poder para testemunhar mas Deus não se incomoda eu fui um doido por chegar a crer nessa droga eu não passo de um estúpido hipócrita igual a eles levantei-me da cadeira onde estava ajoelhado e sem despedir-me de ninguém saí na ponta dos pés e tomei um ônibus eu estava tão desgostoso que podia ter acabado com tudo ali mesmo um pensamento me veio de algum lugar por que não volta ao grande hotel onde você costumava beber bem que eu poderia murmurei dominado pelo desespero ninguém se importaria uma quadra antes do hotel toquei a campainha avisando ao motorista de ônibus que eu queria descer ao levantar-me para deixar o ônibus ouvi uma voz não muito audível porém muito distinta a voz dizia nunca o deixarei nunca o abandonarei desci do veículo atravessei a rua e de novo ouvi a voz nunca o deixarei nunca o abandonarei quando cheguei ao grande hotel lá estava o garçom Jock na calçada justamente no lugar em que o diabo o havia colocado ao passar Jock me reconheceu tome velho companheiro ele gritou abrido sendo um largo sorriso faz tempo que não vejo você entre e tome um drink por conta da casa era como se o bafo quente de satanás tivesse sido lançado no meu rosto não posso entrar hoje Jock repliquei com firme determinação e continuei andando à medida que eu me afastava tinha a estranha impressão de que devia ir à casa do irmão McQuade que me diria algo acerca do batismo do Espírito Santo eu sabia que precisava ser batizado por isso prossegui rumo à casa do irmão McQuade eu tinha certeza de que ele morava em algum ponto da montanha além do grande hospital Groucher por isso tomei um ônibus mas era o ônibus errado não querendo gastar mais dinheiro em transporte subi a montanha a pé perguntando aqui e ali onde ficava a casa de McQuade a uma hora da tarde eu ainda não havia encontrado a casa e estava faminto gastei meu último trocado em uma barra de chocolate com recheio de nozes e passas ia dar a primeira mordida quando notei que estava estragada chateado joguei no ralo uma voz parecia dizer-me Deus não se incomoda nem mesmo quando você está com fome por um momento pensei em dar a volta e retornar à minha casa mas então me lembrei daquela outra voz nunca o deixarei enfim encontrei a casa de McQuade bati e uma empregada veio atender a porta meu nome é Tom Robert Tom falei sim senhor Tom quem o senhor quer ver o irmão McQuade ele está aqui sim entre o senhor o verá logo após o almoço ela pegou minha jaqueta e entrou em outra sala sentei-me para esperar mas quando comecei a pensar na conversa com McQuade sobre o Espírito Santo já não estava tão seguro de querer tratar do assunto com ele tive vontade de levantar-me e esgueirar-me porta fora mas justamente nesse instante de ombros curvados o velho McQuade entrou na sala em que eu estava sentado oh irmão Tom ele disse arreganhando um sorriso o que posso fazer por você tentando uma evasiva falei ah é que apanhei uma sinusite e o que não deixava de ser verdade sem hesitação ele se aproximou de mim comprimiu aquela mão ossuda sobre meu nariz e declarou em nome de Jesus Cristo tu espírito dos sinos sai dele naquele exato momento um poder estranho veio sobre mim e minhas narinas se abriram completamente aspirei profundamente o ar fresco e disse louvado seja o Senhor irmão ele disse ajoelhe-se você precisa do Espírito Santo realmente gaguejei foi por isso mesmo que eu vim eu sabia ele respondeu com um lampejo nos olhos ajoelhe-se aqui e comece a louvar a Deus de Deus vai batizá-lo no Espírito Santo obediente ajoelhei-me e tentei louvar a Deus por tudo que ele fizera por mim mas a minha boca estava seca e o meu coração estava frio enquanto estava ajoelhado ouvi uma voz que me dizia sua casa pegou fogo sua mulher está chamando você de um salto fiquei em pé e disse a McQuaid onde está minha jaqueta por quê o que está errado minha casa está se incendiando e minha mulher está chamando por mim ele me olhou de modo estranho girou nos calcanhares e abriu uma janela tu demônio gritou apontando para a janela aberta em nome de Jesus Cristo saia daqui depois voltando-se para mim disse irmão sua mulher nunca o chamou e sua casa não está se incendiando então fechando e trancando a janela explicou aquele era um demônio que se opunha a você mas eu ordenei que ele saísse de você em nome de Jesus e ele obedeceu agora vamos voltar ao assunto que estávamos tratando eu sabia muito pouco sobre esse assunto de demônio e também não estava muito certo de querer saber dar ordens a diabos e a espíritos invisíveis era um pouco demais para mim eu me lembrava ainda de como a senhora Webster expulsara de mim o demônio bebedor ou seja lá o que fosse por isso talvez houvesse algo relacionado ali agora irmão Tommy McQuaid continuou Deus não se agrada de culto de lábios ele quer louvor do coração se você realmente quer ser batizado no espírito santo então comece a louvar a Deus de todo seu coração a fé viseja no louvor e Deus é o louvor de Israel então levantei minhas mãos e comecei a louvar a Deus de todo meu coração a secura da minha boca desapareceu minha língua parecia pegar fogo à medida que o louvor irrumpia de mim de repente fui tomado pelo espírito era algo estranho algo assim como uma experiência fora do corpo quando meu espírito parecia estar vendo dentro de outra esfera via uma escada de mármore branco que descia do céu ela se desdobrava como um acordeão e descansava no chão diante de mim via então um homem em miniatura ajoelhado ao pé daquela grande escada olhando para cima e batendo palmas em adoração e louvor fiquei maravilhado quando percebi que o homenzinho se parecia exatamente comigo fascinado por aquele pequeno homem tão envolvido no culto meus olhos subiram escada acima buscando encontrar o objeto de sua contemplação a primeira coisa que vi foi um par de pés traspassado por cravos calçados com sandálias e descendo atrás das nuvens que envolviam o topo da escada sabendo que era o senhor vendo seus pés cada vez mais próximos corvei a cabeça em reverência quando levantei os olhos novamente parei de respirar maravilhado o senhor parecia como um homem grande e forte vestido com um manto prateado singido com uma larga faixa dourada seu rosto corado brilhava como o sol trazia na mão direita um grande jarro de pescoço estreito cheio de vinho novo no mesmo instante lembrei as palavras de Jesus se alguém tem sede venha a mim beba João 7 verso 37 lembrei também a explicação que João dá essa declaração no versículo 39 ele estava se referindo ao espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem assim que o senhor chegou ao pé da escada falou ao homenzinho que agora eu sabia ser eu meu filho ele disse eu agora te dou o dom da fé vi aquele homenzinho juntar as pequenas mãos em forma de concha e o senhor derramou vinho efervescente nelas e ele o bebeu em seguida o senhor disse meu filho eu também te dou o dom da cura e de novo inclinou o jarro e derramou mais vinho naquelas pequenas mãos e o homem voltou a beber pela terceira vez o senhor falou eu te dou o dom da profecia mais vinho foi derramado e o homem bebeu pela quarta vez o senhor falou eu te dou a palavra do conhecimento o vinho gorgolejou do jarro e o homem bebeu pela quinta vez o senhor falou eu te dou o dom de línguas vi o homenzinho beber como antes e de repente ele ergueu os olhos para o senhor de um modo que parecia que ia estourar de alegria lembro-me de haver pensado ao mesmo tempo se não abrir agora minha boca e deixar que o que está dentro de mim saia eu vou explodir eu me sentia como o homem do pneu Dan Lap a personagem da companhia Dan Lap usada para fazer propaganda de seus pneumáticos um homenzinho gordinho feito de pneus e câmaras de ar eu estava tão cheio de alegria e devoção que não conseguia contê-las de repente o homenzinho começou a adorar o senhor em uma língua que eu jamais ouvira a princípio era oscilante mas depois se transformou em um linguajar claro doce e cheio de unção eu ainda estava observando o homenzinho louvando o senhor quando de repente a escada de mármore balançou para a esquerda e desapareceu depois vi o senhor desvanecer se no ar transparente e a pequena figura também se foi passado alguns momentos tinha a sensação de descer a terra e me vi de joelhos na sala da frente da casa do irmão McQuaid orando em línguas rios de água viva fluiam de minha boca eu sabia que o senhor me havia batizado no espírito santo no entanto fui tomado pelo espírito novamente logo em seguida desta vez olhei para cima e vi uma cidade quadrada baixando graciosamente a terra como uma majestosa espaçonave enquanto a cidade baixava lentamente fui arrebatado aos céus onde tive ocasião de ver a beleza espantosa dessa metrópole celestial seu tamanho só poderia ser comparável a uma centena de Nova York conjugadas em uma grande megalópole eu podia ver os belos telhados de ouro e as áreas semelhantes a parques onde as árvores formavam arcos sobre as ruas de novo fui trasladado para a parte leste da cidade olhando para trás fiquei surpreso ao ver um homem montado em um cavalo branco colocado entre mim e a cidade ele devia ter quase seis metros de altura era forte musculoso e tinha bandas de ouro em volta dos braços senhor gritei porque o cristo é tão grande e ouvi uma voz vinda da cidade dizer ele não é mais o menino de belém e nem o cristo crucificado mas o rei dos reis e o senhor dos senhores voltando para receber os remidos de todos os tempos em um instante a visão desapareceu quando voltei a mim ainda estava adorando em línguas McQuaid ria e louvava ao senhor ao mesmo tempo coloquei-me de pé saí cambaleante daquela casa embriagado pelo vinho do espírito e nem me despedi de McQuaid tudo que posso recordar é sua risada hilariante que eu ouvi ao passar diante da porta da frente quando cheguei em casa naquela tarde Joyce perguntou e então como foi a reunião de oração oh formidável respondi não estou curado ainda mas acho que agora vou conseguir ótimo ela disse com alegria enquanto colocava a mesa para o jantar eu estava orando para que alguma coisa extraordinária acontecesse com você hoje e aconteceu respondi sorrindo capítulo 7 a casa com muitas árvores frutíferas foi naquele mesmo ano que a marinha me transferiu para o Transvaal província do nordeste da África do Sul a cerca de 1600 quilômetros de distância não foi fácil deixar Joyce e as crianças mas havíamos confiado a nossa vida a Cristo e sabíamos que ele estava no controle de qualquer situação que tivéssemos de enfrentar meu posto era em Pretória a capital do Transvaal enquanto permaneci ali procurei tirar proveito de todas as oportunidades de testemunhar por Cristo como os fins de semana eram livres eu tinha tempo de sobra para falar do Senhor a qualquer pessoa que se dispusesse a ouvir em um fim de semana Deus colocou na minha mente a igreja do Evangelho Pleno em Benone e me disse que eu deveria pregar ali no domingo de manhã Senhor protestei não é de boa etiqueta eu entrar em uma igreja e dizer aos que estão lá que cheguei para pregar para eles confie em mim o Senhor parecia dizer lá existe alguém que precisa de seu auxílio assim bem cedo na manhã de domingo vesti meu uniforme de gala marinheiro que eu era com os trocados no bolso consegui viajar de carona até aquela igreja distante muitos quilômetros chegando ali o povo me tratou com muita bondade e procurou saber mais a meu respeito quando descobriram que eu viera de pretória tão somente para participar do culto ficaram intrigados por que você viajaria de carona toda essa distância só para estar em nossa igreja perguntaram bem é ah vocês talvez não acreditem mas Deus me enviou aqui para pregar esta manhã rapidamente dois dos membros da igreja procuraram o pastor e lhe falaram a meu respeito e a respeito do que eu disser na hora de começar o culto lá estava eu no púlpito pregando e ó como gostaram da mensagem evangélica simples que eu preguei lembrando que o senhor me havia dito acerca de uma pessoa a quem eu levaria ajuda conservei-me vigilante para descobrir meu alvo mas já no final do culto um tanto desapontado eu ainda não havia localizado a pessoa entretanto depois que o culto terminou o casal Anderson me convidou a acompanhá-los até a sua casa para orar por sua filha Hope que sofria de distrofia muscular aceitei o convite e eles me levaram a sua fazenda de trigo Oscar Changon secretário do administrador geral das estradas de ferro sul-africanas em Jonesburgo e grande ganhador de almas foi conosco tão logo eu vi a jovem Hope senti que ela era a pessoa a quem eu fora enviado ela estava gravemente aleijada tendo uma das pernas encolhida e paralisada Hope falei pegando sua mão Jesus vai curar você hoje então me ajoelhei acompanhado por Oscar e pelo casal Anderson e fizemos uma simples oração de fé na qual começamos a louvar ao Senhor pela resposta antes mesmo de ver qualquer evidência palpável de uma cura mais tarde naquele dia voltei a pretória de carona Oscar prometeu que me telefonaria assim que se manifestasse qualquer mudança visível no estado de Hope na realidade eu esperava ser chamado naquela mesma noite mas nenhum telefonema ocorreu esperei então toda segunda feira mas nada aconteceu lá pelo final de tarde de segunda feira minha cabeça estava inundada de perguntas sobre a realidade da minha fé e porque eu não via resultados imediatos na terça feira de manhã o telefone tocou era Oscar irmão Tom sua voz gritou do outro lado da linha você soube do que aconteceu com a Hope Anderson não respondi sorrindo e segurando o telefone a certa distância do meu ouvido o que aconteceu ela acordou segunda feira de manhã perfeitamente curada você está dizendo que a paralisia desapareceu por completo não restou uma só lembrança e a perna dela se endireitou chegou ao comprimento normal sim endireitou e se alongou cerca de seis centímetros então ela está andando andando ninguém consegue mantê-la sentada louvado seja Deus exclamei amém Oscar replicou solução pendurei o telefone profundamente impressionado com o poder de Deus para curar algumas semanas depois consegui uma carona até Benone especialmente para ver Hope com meus próprios olhos foi difícil acreditar que ela era a mesma menina foi então que percebi a importância de agir pela fé não havia razão visível pela qual devêssemos ter louvado ao Senhor por curar Hope a evidência visível dizia que não ela não estava curada mas eu também sabia que a fé sem obras é inútil Tiago 2 verso 20 foi por isso que resolvemos colocar nossa fé em ação e louvar a Deus antecipadamente nós preferimos crer nas promessas de Deus a crer na circunstância que nossos olhos mostravam a Bíblia não diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Hebreus 11 verso 1 isto se tornaria o princípio chave da emocionante vida de fé que Deus havia traçado para mim de fato alguns poucos dias depois eu voltaria a usar essa chave quando percebi que ficaria servindo em pretória por algum tempo comecei a orar a Deus pedindo que ele trouxesse minha família da cidade do cabo eu sentia muita falta de Joyce e as crianças precisavam do pai mas havia grande falta de moradias eu sabia que seria quase impossível encontrar um lugar para morar a não ser que Deus realizasse um milagre um domingo à noite quando estava orando muito fervorosamente acerca desse assunto senti uma impressão irresistível de que Deus me daria uma casa com muitas árvores frutíferas estava tão certo de que era Deus falando comigo que na segunda-feira fui ao escritório de controle de habitação do governo e me inscrevi solicitando uma casa depois de preencher o formulário dirigi-me à senhora encarregada senhora falei vou à cidade do Cabo buscar minha família estaremos aqui na sexta-feira à noite logo que a senhora tiver a chave da minha casa pode ter a bondade de deixá-la neste endereço e coloquei em sua mão um pedaço de papel com o nome e o endereço do pastor da igreja que eu estava frequentando desde que chegar à pretória ela olhou para mim como se eu estivesse louco senhor ela disse talvez lhe interesse saber que seu número na lista de inscrições é onze mil e um receio que seja impossível não insisti Deus me disse que me daria uma casa com muitas árvores frutíferas senhor ela replicou não tente me subornar senhora não estou tentando suborná-la respondi sorrindo só estou pedindo que faça o favor de deixar a chave com este homem estou de mudança chegaremos sexta-feira à noite a encarregada sem fala fixou os olhos em mim enquanto eu lhe dava as costas deixando o meu formulário em suas mãos só que ela não estava mais espantada do que eu enquanto me afastava eu me assombrava com a minha própria audácia declarando minha fé com tanta certeza onde eu consegui essa fé perguntei a mim mesmo perplexo quando cheguei a cidade do cabo Joyce e as crianças ficaram surpresas por ver-me e duplamente surpresas ao saberem que estávamos de mudança mas eu não tenho nada empacotado Joyce falou vamos arrumar tudo rapidamente eu disse se trabalharmos juntos teremos tudo pronto em um dia ela me lançou um olhar meio zangado meio divertido de repente soltou uma alegre gargalhada Bob ela disse você é o homem mais doido que já encontrei ao final do dia já tínhamos tudo empacotado e pronto para ser transportado e entregue no escritório de transporte ferroviário no meio da manhã seguinte ouvindo o traque-traque das rodas nos trilhos lá estávamos no trem a caminha de pretória os meninos cansados da trabalheira do dia anterior caíram logo no sono bem não há dúvida de que é bom relaxar um pouco Joyce disse descansando a loura cabeça no encosto macio da poltrona sim ontem foi um dia daqueles não foi respondi bocejando de repente ela se aprumou na poltrona e disse Bob você nunca me falou a respeito da nossa casa nova oh sim respondi com toda essa correria até me esqueci de contar você vai gostar tem uma porção de árvores frutíferas quantos quartos ah os necessários tem uma cozinha ampla e bonita você vai gostar tenho certeza é só isso que você pode me dizer eu queria fazer uma surpresa oh ela sorriu e voltou a descansar a cabeça na poltrona não demorou muito e ela dormia placidamente senhor orei baixinho se falhares comigo agora nunca mais falarei contigo na sexta-feira por volta das seis horas da tarde chegamos a pretória logo que saímos do trem procurei um telefone e liguei para o pastor aqui fala Robert Tom eu disse o senhor tem algum recado para mim oh sim Robert ele disse uma senhora passou hoje por aqui e deixou uma chave para você e um pedaço de papel com um endereço qual é o endereço perguntei pegando a caneta rua Van Hurden 40 capital parque pretória obrigado falei já já estarei aí para pegar a chave antes de deixar o telefone fiz rapidamente outra chamada tomando providências para que nossos pertences fossem levados ao novo endereço quando chegamos a nova casa a primeira coisa que notei foi que era cercada de árvores frutíferas lágrimas encheram meus olhos abri a porta da frente da casa e Joyce e as crianças gritaram de alegria enquanto examinavam a casa fui ao quintal e contei 14 variedades de árvores frutíferas damascos pêssegos maçãs peras laranjas limões romãs figos e várias outras só podia ser um milagre Jesus eu disse com um nó na garganta por que o senhor é tão bom para nós capítulo 8 mil e seiscentos quilômetros de carona passado cerca de seis meses tive mais uma daquelas estranhas impressões eu logo estaria de volta à cidade do cabo mas como nos sentíamos bem instalados em pretória eu não conseguia compreender porque a estada deveria ser tão curta eu tinha consciência de que era perigoso aceitar cegamente toda a sugestão que chegava a nós então comecei a orar pedindo orientação especial logo a impressão se tornou bem mais nítida parecia que Deus estava me dizendo você deve jejuar e orar durante 14 dias logo você se afastará de sua família por algum tempo e voltará à cidade do cabo ali mostrarei outra parte do meu plano para sua vida agradava-me muito ir à cidade do cabo um dos meus mais queridos amigos Ken Sauer morava lá eu tinha certeza de que Deus me revelaria sua vontade se pudesse passar alguns dias em jejum e oração na quietude do lar de Ken eu tinha direito a uma licença de 30 dias a contar da semana seguinte e tudo indicava que por certo período esta seria a minha única oportunidade de viajar contei a Joyce o que estava ocorrendo no meu relacionamento com Deus e ela concordou em que eu deveria ir no dia seguinte comecei a jejuar resolvi que o jejum seria total com exceção da água assim no horário de cada refeição em vez de comer eu orava geralmente em algum lugar reservado onde pudesse concentrar-me em Jesus no quinto dia senti que chegara o momento de seguir viagem eu tinha apenas alguns trocados no bolso mas me sentia confiante de que o Senhor abriria um caminho despedi-me da família e parti para a viagem de 1600 quilômetros fui de carona até o aeroporto de Schwarzkopf com o palpite de que talvez arranjasse uma carona também de avião era fácil para os membros das forças armadas conseguir carona em quase qualquer coisa naqueles dias quando falei ao oficial de serviço que queria ele deu uma olhadela no uniforme da marinha e perguntou para onde você vai? para a cidade do cabo senhor de carona a viagem toda? sim senhor temos um avião que parte dentro de uma hora assine esses formulários e você terá sua carona quanto tenho de pagar? quanto dinheiro você tem? 80 centavos ele sorriu planeja voltar? sim senhor muito bem se a viagem de ida e volta custa 80 centavos então só a ida custa 40 centavos ele carimbou meus papéis destacou a minha cópia e a entregou a mim agradeci fiz continência e me diridi ao hangar onde o avião estava sendo abastecido não demorou muito e o velho avião militar roncava pela pista e lá estava eu seguindo em direção ao meu destino em vez de voar diretamente para a cidade do cabo rumo ao sul o piloto desviou o avião para leste precisamos fazer uma parada na costa ele explicou ali ficaremos esta noite e amanhã seguiremos para o sul em direção a East London continuou precisamos chegar na cidade do cabo depois de amanhã assim naquela tarde aterrissamos em um aeroporto na costa com algum tempo livre a meu dispor saí à procura de uma boa reunião evangélica afinal encontrei uma pequena sala onde um missionário estava tentando evangelizar alguns hindus era doloroso constatar a cegueira espiritual em que viviam sentando ali observando o missionário trabalhar com aquelas pessoas Deus parecia me dizer há muitos como estes que não conhecem a mim nem ao meu poder obedece-me e eu te mostrarei uma porta aberta no ministério posteriormente tive uma agradável conversa com o missionário quando soube que eu estava viajando para a cidade do cabo ofereceu um quarto para eu passar a noite o qual agradecido aceitei na manhã seguinte eu estava novamente no avião rumo a East London vamos enfrentar vento forte e tempestade o piloto advertiu a estação de rádio de East London diz que há 24 horas está chovendo torrencialmente por lá sem nenhum sinal de estiagem mas os dois motores roncaram quase o dia inteiro e o voo foi perfeito entretanto um pouco mais tarde ao final do dia tivemos de atravessar trechos de turbulência cerca de meia hora antes de descermos o avião sacolejava atrás das nuvens como um velho ônibus rodando por uma estrada de chão castigada por alguns minutos fomos envolvidos por uma tempestade violenta o piloto chamou o rádio do aeroporto 15 ou 20 minutos mais tarde pedindo instruções para aterrissar mas nada conseguiu qual é o problema? perguntei o bandido do rádio deve ter pifado ele respondeu aborrecido teremos de descer às cegas olhei pela janela e nada se podia ver lá fora não existia senão um mundo de chuva e nuvens aquele era o sexto dia do meu jejum senhor orei em silêncio não me deixarei perturbar minha vida está em tuas mãos em poucos minutos rompemos um teto muito baixo e através de uma chuva incessante entrevimos uma cidade delineada lá embaixo o piloto voou em círculo cuidadosamente duas ou três vezes tentando localizar o aeroporto achei-o ele disse de repente segure seu chapéu lá vamos nós durante a descida continuei louvando ao senhor dentro de minutos estávamos taxiando para fora da pista sãos e salvos por que você não tenta alguma outra maneira de chegar a cidade do cabo o piloto sugeriu tem um palpite de que nossa parada temporária aqui será longa a previsão do tempo não promete senão chuva chuva e chuva para os próximos dias não poderemos levantar voo com um tempo desses muito bem obrigado respondi vou ver o que consigo fazer o aeroporto situava-se nos arredores de West London estava ficando tarde e eu precisava de um lugar para dormir por isso fui de carona até a zona residencial da cidade ainda chovia quando desci do carro protegi-me depressa sob o abrigo da entrada de uma pequena loja e orei pedindo orientação ao orar senti minha atenção atraída para uma pequena casa um pouco mais adiante na rua disparando pela via debaixo da chuva que me cegava fui direto àquela casa e bati a porta uma mulher de rosto bondoso atendeu tenha vontade de entrar o senhor ficará encharcado obrigado senhora respondi entrando a senhora é muito bondosa e quem é o senhor ela perguntou curiosa robertton senhora estou viajando de pretória a cidade do cabo e o senhor é da marinha sim mas estou de licença e o que trouxe a minha casa bem acho que fui trazido aqui como a senhora pode ver sou um filho de deus o senhor é o senhor é um cristão renascido sim senhora bem então permita-me oferecer-lhe algo o que o senhor gostaria de comer a senhora não se ofenderá se eu recusar sabe hoje não estou me alimentando não o que gostaria então de beber apenas um copo de água fresca água fresca está jejuando sim é surpreendente que o senhor tenha vindo a minha porta ela replicou tenho jejuado muitas e muitas vezes certa ocasião jejuei durante 45 dias já vi grandes respostas a orações por meio do jejum de fato quando meu marido se decepcionou e deixou o ministério orei por sua volta e o fiz jejuando seu marido é ministro perguntei surpreso oh sim ela disse ele é pastor da igreja do evangelho pleno aqui em East London na verdade teremos culto hoje à noite gostaria de vir conosco claro que sim senhora Stevens desculpe-me eu me distraí o senhor disse que queria água fresca sim senhora não ela disse com bondade quando o senhor jejuar deve beber água morna é mesmo sim ela ajudará o senhor a manter-se aquecido e eliminará mais rapidamente os venenos de seu corpo o senhor não terá a metade das dores de cabeça que acometem algumas pessoas quando jejuam eu nunca soube disso é verdade esquentarei uma xícara para o senhor a propósito o senhor pode ficar conosco esta noite ela encheu a chaleira e colocou água no fogão agora me diga continuou o que o levou a seguir o senhor contei-lhe então minha experiência falei acerca dos meus dias de orfanato bem como do meu problema com a bebida e de como o senhor me havia libertado e batizado no espírito ela o viu com grande interesse que testemunho maravilhoso exclamou o senhor deveria contar essa história em nossa igreja com efeito quando o marido chegou em casa uma hora depois ela lhe contou todo o meu testemunho e ele concordou em deixar-me pregar acordei cedo na manhã seguinte ainda estava chovendo não me agradava enfrentar aquele mau tempo de novo mas eu tinha de chegar a cidade do cabo havia uma velha bíblia sobre a pequena mesa junto a minha cama pus os pés para fora da cama e alcancei a bíblia parecia ter sido a bíblia de uma criança muitos anos atrás na parte interna da primeira capa encontrei essas palavras rabiscadas em letra infantil Deus é amor Deus manda a chuva quando li aquelas palavras senti vergonha de mim mesmo perdoa-me Senhor orei como posso ser tão ingrato tens me conduzido nessa viagem tens me encaminhado amigos tens me dado abrigo e tens me protegido e até mesmo a chuva é uma dádiva do teu amor prossegue hoje em teu caminho para se eu me ouvir o Senhor dizer ao seguires ouvirás atrás de ti uma voz dizendo este é o caminho anda por ele vesti-me desci as escadas para agradecer ao Steven sua bondade e fui enfrentar a violenta chuva lá fora um pouco mais abaixo na rua encontrei um abrigo onde me acolhi até conseguir uma carona finalmente para um carro para onde vai gritou o motorista abaixando um pouco o vidro para a cidade do cabo não vou tão longe ele replicou será que Porte Elizabeth ajuda cerca de 160 quilômetros descendo a costa com certeza exclamei então entre pulei para dentro do carro e vencidos cerca de 160 quilômetros finalmente deixamos a chuva para trás naquela tarde achei-me na casa de outro ministro este em outros tempos havia sido comandante na marinha e se mostrou grandemente interessado em minha história quando lhe contei como Deus havia operado em minha vida ele disse por que você não conta essa história em minha igreja esta noite e assim numa sequência pela segunda noite Deus me proporcionava a oportunidade de pregar o evangelho naquela noite o pastor me deu uma cama e um dólar e quarenta centavos da coleta na manhã seguinte eu estava na estrada outra vez o tempo estava bom por isso andei uma curta distância até um lugar chamado hotel green acres havia um bar ali e me ocorreu a ideia de entrar e ver se podia testemunhar a alguém ao entrar constatei que o bar estava abrindo naquele momento na verdade o balcão ainda estava coberto de garrafas de cerveja da noite anterior algumas cheias outras pela metade em que posso servi-lo companheiro o garçom perguntou qual a distância para a cidade do cabo eu perguntei por minha vez cerca de oitocentos quilômetros você está viajando de carona sim parece que tem um bocado de viagem pela frente ainda não há dúvida que tal um drink para a estrada ah não obrigado respondi deixei de beber já bebi o bastante ninguém jamais bebe o bastante camarada eu já sabia que alguns anos atrás eu secaria cada garrafa neste lugar você faria isso e o que aconteceu com você eu me converti converteu ele fungou que negócio é esse então mal lhe contei a história toda falei falei depois de haver lançado toda a semente do evangelho naquela mente algo fora do comum aconteceu tive uma visão era tão real que parecia fantástica era como um sonho embora meus olhos estivessem bem abertos vi um pontiac verde vindo para o hotel Green Acres vi a mim mesmo de pé a margem da estrada pedindo carona ao seguir o pontiac verde chegou parou e me levou até a cidade do cabo então de súbito da mesma forma que havia aparecido a visão se desvaneceu aquilo me impressionou entendi que Deus estava dizendo para eu seguir o meu caminho por isso falei ao garçom bem acho melhor ir andando um pontiac verde vem me apanhar e me levar a cidade do cabo ah você combinou com alguém para apanhá-lo não Deus acaba de dizer-me que um pontiac verde vem chegando você deve estar brincando não não estou brincando então você está louco não mas é melhor eu ir o pontiac está próximo está mesmo ele disse olhando-me com ar de quem duvida está sim gritei saltando para a calçada em busca do portão eram cerca de 100 metros a percorrer até a estrada no instante que ultrapassei o portão o pontiac verde parou aonde você vai o motorista perguntou a cidade do cabo desculpe-me mas vou só até humansdorp mas entre eu levo até lá humansdorp ficava apenas a 100 quilômetros de distância tomei lugar no assento traseiro um tanto confuso por causa da visão mas querendo descobrir porque o motorista me daria uma carona de apenas 100 quilômetros de acordo com a visão aquele pontiac devia me levar a viagem toda até a cidade do cabo um homem distinto estava sentado no banco traseiro ao meu lado logo que entrei ele olhou para mim e disse eu o conheço não o senhor não me conhece conheço sim você tem um irmão chamado Harold não tem sim certamente eu tenho onde ele está na austrália ele é artista como vai sua irmã etel e seu irmão céssio e sua irmã rené estão todos bem de onde o senhor os conhece ora eu nasci em old shore frequentei a escola com a família tom qual dos irmãos você é eu sou o caçula robert ele riu e riu não é formidável exclamou e agora você está na marinha aonde disse que vai a cidade do cabo muito bem então a cidade do cabo iremos mas é uma longa distância fora do seu destino ora é o mínimo que podemos fazer por um velho amigo assim naquela mesma noite eu cheguei a cidade do cabo não levei muito tempo para encontrar a casa de Ken Sauer ele e a mulher Peggy ficaram contentes em me ver expliquei-lhes como Deus vinha agindo comigo acerca de um ministério e de como eu me senti inclinado a ver a casa deles para alguns dias de oração e jejum irmão Tommy Ken disse com calor a casa é sua você pode orar o quanto tempo quiser meu senhor você deve estar faminto depois de viajar o dia inteiro Peggy falou o que posso preparar para você apenas um copo de água morna oh você já está começando seu jejum sim respondi é importante não lhes conter que já estava no oitavo dia do jejum os dias de oração que se seguiram foram muito preciosos para mim eu me tornava mais e mais sensível à vontade de Deus passava hora após hora de joelhos em louvor e adoração sentia que era quase como se estivesse em outro mundo todavia no décimo segundo dia do meu jejum comecei a sentir muita fome Ken e Peggy estavam na sala e eu estava sentado na sala de jantar lendo um pouco de repente fui acometido por terríveis cãibras estomacais dobrei-me sobre a mesa e apertei o estômago esperando que as cãibras passassem em alguns segundos mas tão depressa uma cãibra passava outra já parecia Peggy poderia preparar-me uma sopa mas eu tinha certeza de que Deus me ordenara jejuar por duas semanas e não quis desobedecer ó Deus tu tens de alimentar-me orei entre dentes tu tens de alimentar-me agora logo depois que fiz essa oração meus olhos espirituais se abriram e vi um anjo alto diante de mim segurando uma grande cornucópia cheia de frutos a princípio pensei estar sendo vítima de uma alucinação fechei os olhos inclinei-me contra o espaldar da cadeira e tentei relaxar mas quando abri novamente os olhos o anjo continuava ali talvez fosse uma visão estou mais inclinado a pensar desse modo considerando a natureza do que ocorreu entre mim e aquele anjo não trocamos uma única palavra mas instintivamente eu soube que os frutos que enchiam a cornucópia eram para mim e que tudo o que devia fazer era abrir a boca e ser alimentado então atirei a cabeça para trás e abri bem a boca e imediatamente o anjo se colocou ao meu lado e deixou cair os frutos da cornucópia na minha boca ele sacudia mais e mais frutos caíam mas não havia necessidade de mastigar eu sentia aqueles frutos derreterem-se na boca e descerem pela garganta eram doces e suculentos quando o anjo havia deixado cair todos os frutos da cornucópia virou-se deu dois ou três passos na direção da cozinha e subitamente desapareceu por alguns instantes fiquei ali sentado em êxtase então comecei a me sentir realmente bem as câimbras desapareceram era como se houvesse feito uma farta refeição uma sensação tão tremenda de bem-estar me envolveu que eu comecei a rir no espírito eu ria tanto que não pude conservar-me sentado escorregando da cadeira pus-me à vontade no chão debaixo da mesa e ri e ri e ri a ponto de lágrimas de alegria correrem dos cantos dos meus olhos e descerem pela minha face a essa altura Ken e Peggy ouviram a agitação toda e estavam na porta da sala de jantar fitando-me um tanto espantados o irmão Tommy está sendo realmente abençoado Ken falou misericórdia Peggy replicou é contagioso assim espero Ken respondeu ainda rindo engatinhei saindo de debaixo da mesa e me dirigi à cozinha cambaleando como se tivesse embriagado eu estava ébrio do espírito louvado seja o senhor Tommy Ken gritou neste momento outra onda de glória me atingiu sentei-me à mesa da cozinha e ri tanto que mal podia respirar de novo incapaz de manter-me na cadeira escorreguei para o chão rindo e orando em línguas quando finalmente me acalmei algum tempo depois já não sentia mais dor nem fraqueza sabia que aquela altura podia encerrar o meu jejum quando o décimo quarto dia chegou eu já sabia porque Deus me ordenara que viesse a cidade do cabo o poder do espírito de Deus estava sobre mim de uma nova forma por meio daqueles repetidos períodos de oração Deus havia revelado que queria me usar junto as pessoas necessitadas do cabo e eu estava pronto para começar a trabalhar nesse ministério amado Deus eu disse se podes usar este marinheiro então sou teu pelo resto da vida capítulo nove mas Deus me disse senhor quando retornei para casa em pretória foi difícil esperar para dar as boas notícias a Joyce e as crianças vamos voltar para a cidade do cabo anunciei Deus reservou um ministério para mim entre as pessoas pobres dali as crianças eram vivas e Joyce começou a chorar você está falando sério acerca do ministério não está ela perguntou chorosa oh Bob estou tão contente assim quando voltei a base fui falar com o meu oficial superior o comandante Johnson hoje almirante de esquadra a respeito de minha transferência na base da marinha para a do exército na cidade do cabo não tendo feito curso formal para o ministério não me parecia oportuno afastar-me de imediato das forças armadas mas se eu pudesse regressar à cidade do cabo isto representaria um passo na direção certa eu não tinha nenhuma razão particular para transferir-me da marinha para o exército a não ser uma vaga sensação de que uma mudança seria melhor para mim era 22 de outubro de 1948 como eu antevia o comandante recusou a permissão para a transferência mas disse que a decisão final seria tomada pelo comando naval em Dorban disse que me avisaria tão logo recebesse qualquer comunicação enquanto isso eu dispunha de tempo bastante para jejuar e orar acerca da minha próxima mudança um dos grandes problemas eu sabia seria conseguir uma casa para minha família quase todas as casas vazias do cabo foram requisitadas pelo governo a fim de prover moradia para os milhares e milhares de militares casados ali designados mas ainda assim não havia casas suficientes para todos e o escritório do governo para alojamento tinha longas listas de espera e mesmo quando se conseguia uma casa nunca era como se esperava simplesmente se aceitava a que estava disponível e pronto dessa forma percebi o quão inexequível era o meu pedido quando comecei a orar por uma casa no bairro de Seapont na cidade do cabo senhor eu disse parece quase impossível do ponto de vista humano continuei mas eu me lembrei de como o senhor havia falado tudo que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhe sucederá marcos 11 verso 24 portanto de acordo com tudo que deus me vinha ensinando a respeito da fé comecei a dar-lhe graças por uma casa finalmente por meio de alguns amigos na cidade do cabo eu soube de uma bela casa que estava disponível na Burham Road em Seapoint é essa parecer que o próprio deus estava me dizendo essa casa é sua se você a reivindicar em nome de jesus por isso eu sabia que precisava ser bem definido em minha fé e começar a orar a deus por aquela casa bem como pela necessária permissão do comando naval para transferir-me para o exército durante um mês aguardei o aviso acerca de minha transferência mas nada recebi assim em 22 de novembro às duas da tarde dirigi-me ao escritório do tenente Kisley meu oficial superior senhor falei desejo saber qual foi o despacho dado ao meu requerimento solicitando transferência para o exército foi indeferido ele respondeu secamente mas senhor insisti deus me disse que eu devia voltar à cidade do cabo e que eu devia estar no trem dia 22 de dezembro quem lhe disse deus senhor pois sim ele bufou ainda está por vir o dia em que a marinha sul-africana receberá ordens de deus logo que ouvi aquilo voltei ao meu escritório peguei o telefone e disquei para a estrada de ferro sul-africana aqui ao suboficial Robert Tom da marinha sul-africana falei em voz alta faça o favor de reservar passagens para mim para a senhora Tom e para cinco filhos no trem das oito da noite de 22 de dezembro para a cidade do cabo telefonei a seguir para três diferentes companhias de mudanças procurando o frete mais barato para o transporte de meus móveis o preço mais baixo era o da companhia de mudanças Norman Spencer e eu dei instruções para que meus móveis fossem expedidos em 22 de dezembro a custa do governo para Arthur's Road 40 Seapoint cidade do cabo que era o endereço da missão da fé apostólica igreja anteriormente frequentada por nossa família o pastor Crompton me havia dito previamente que poderia guardar nossos móveis quando fosse preciso assim que terminei meus telefonemas o tenente Kisley apareceu na minha porta Tom você está preso por insubordinação ele vociferou você não tem o direito de reservar lugar naquele trem mas Deus me disse senhor não me interessa o que Deus disse a você sua transferência não foi aprovada e por isso você não tem o direito de fazer a reserva está bem concordei se é assim que tem de ser assim será pus o assunto de lado e deixei o tempo correr no entanto um mês depois no dia 20 de dezembro voltei ao escritório de Kisley senhor falei hoje é segunda feira e depois de amanhã estarei pegando o trem para a cidade do cabo ouça Tom ele replicou procurando controlar o mau humor pensei que já tivéssemos resolvido esse problema você não cancelou aquelas reservas não senhor Deus não me permitiria vá para o inferno Tom ele berrou em que espécie de lugar você pensa que estamos vivendo você está preso por insubordinação eu sabia que ele estava falando sério desta vez de imediato ele me conduziu ao comando geral ao gabinete do comandante Johnson e apresentou queixa contra mim muito bem Tom o comandante falou calmamente o tenente está certo você está preso por insubordinação e desobediência ao seu oficial superior eu não tive a intenção de insubordinar me senhor então como é que você sabe que vai para a cidade do cabo e como é que você sabe que vai conseguir transferência o senhor Deus me disse senhor estive jejuando e orando e Deus me disse que eu partiria e eu parto naquele trem ele me olhou estupefato Tom ele continuou ainda que você consiga a transferência para o exército como pode ter tanta certeza de que o mandarão para a cidade do cabo Deus me disse senhor meneando a cabeça o comandante se sentou então em um tom de voz de quem se sentia vencido falou tenente pegue aquele telefone e ligue para a base do urbã veja o que aconteceu com o pedido de transferência deste homem para o exército se tiver sido concedida diga-lhes que telefone informando diante disso sentei-me ali no gabinete do comandante esperando e orando eram 4 horas e 20 minutos quando o telefone tocou eu podia dizer pela maneira zangada com que o comandante falava que minha transferência havia sido concedida após breve discussão o comandante desligou batendo com força o receptor saia daqui tom ele gritou agradeça a sua boa estrela você conseguiu a danada da transferência minha boa estrela não senhor repliquei dou graças ao meu senhor e salvador Jesus Cristo na manhã do dia 22 dia que tínhamos marcado a viagem para a cidade do cabo dirigi-me ao aquartelamento do exército para receber minhas ordens tive de preencher uma porção de formulários e por fim me encontrei no escritório de um dos oficiais em comando nós o estamos transferindo para um acampamento na cidade do cabo ele começou meus dedos começaram a formigar de empolgação entretanto ele continuou devido às férias e aos feriados natalinos não temos condições de colocá-lo no trem nos próximos 30 dias por isso você terá de esperar aqui em nosso acampamento mas senhor eu disse e se eu tivesse passagens reservadas neste caso você poderia partir esta noite então aqui estão elas senhor exclamei puxando as reservas do bolso ele deu uma olhadela rápida e observou onde estão sua mulher e seus filhos bem suponho que a esta hora o táxi já os tenha levado a estação de pretória e lá estejam à espera de suas passagens mas nem tudo é assim tão fácil o oficial disse e a sua mobília você precisa obter três tarifas e a mudança tem de ser feita por conta do governo eu sei repliquei sorrindo cuidei de tudo quando ainda estava na marinha e saquei meus papéis para mostrar-lhe que todas as providências para a mudança estavam prontas de fato continuei a companhia de mudanças Norman Spencer retirou meus móveis às oito horas desta manhã está tudo no trem a caminho da cidade do cabo o oficial estava mais do que atônito as coisas não são assim tão simples no exército ele zombou deve haver algo errado em algum lugar no entanto estava tudo em ordem assim eles me alistaram e me entregaram o uniforme e dentro de 35 minutos eu estava oficialmente transferido para o exército sul-africano naquela noite às oito horas nossa família inteira embarcava no trem para a cidade do cabo e dois dias depois na manhã da quinta-feira de 24 de dezembro chegava ao seu destino antes de nos levantarmos curvamos a cabeça e oramos a Deus por nossa casa em Burnham Road 14 Kenny Pegg e Sauer estavam na estação para saudar-nos e nos levaram para sua casa onde ficamos durante os feriados natalinos no dia seguinte ao Natal sábado fomos ao escritório do governo de controle da habitação e eu apresentei meu requerimento solicitando uma casa disseram-me que era impossível que havia milhares de pedidos na lista de espera pedidos anteriores ao meu além do mais na quarta-feira 30 de dezembro o decreto de habitação do governo caducaria e não haveria mais moradia disponível através daquela agência eram más notícias eu não tinha condições de comprar uma casa e o controle de habitação parecia ser minha única esperança apesar de tudo eu me negava a desanimar Deus havia me prometido uma casa não havia? eu estava certo de que podia depender de sua palavra assim no domingo 27 de dezembro fomos juntos à missão e testificamos que Deus nos daria uma casa na quarta-feira 30 de dezembro eu ainda não havia recebido nenhuma notícia do escritório de controle da habitação do governo às cinco da tarde daquele dia o escritório seria fechado definitivamente oramos e oramos o dia todo mas as cinco horas chegaram e se foram e nada aconteceu nós porém continuamos orando quando o jornal da tarde chegou li com enorme interesse uma notícia a respeito do escritório de controle da habitação dizia que o último ato oficial fora requisitar uma casa dentro do estabelecido pelo ato do governo e cedê-la a um soldado do exército uma carta havia sido enviada a esse soldado despachada cinco minutos antes das cinco horas acrescentava a nota o nome do soldado não fora fornecido dois dias depois quando abri a correspondência lá estava a carta nós tínhamos uma casa na burning road 14 seapoint cidade do cabo tão próximo da missão que se podia ir a pé até lá e a 200 metros da casa onde eu havia sido salvo louvado seja o senhor gritei joice ken e peg vieram correndo com os meninos atrás o que aconteceu eles perguntaram em coro conseguimos uma casa anunciei maravilhoso louvado seja o senhor aleluia todos gritaram o jovem Drummond olhou para nós um tanto intrigado por que todo mundo está tão surpreso ele perguntou inocentemente Deus sempre cumpre suas promessas não cumpre capítulo 10 na folha de pagamento de Deus apesar da rápida sucessão de eventos em 1948 tudo pareceu calmo durante os dois ou três anos seguintes isto é no que dizia respeito ao meu chamado para o ministério foram tempos difíceis para mim eu não podia compreender o que Deus pretendia em relação a minha vida seria eu muito imaturo precisava de preparo ou quem sabe estava enganado quanto ao chamado para a obra de Deus o trabalho na base do exército corria bem eu era intendente de uma unidade de engenharia e tinha a meu cargo toda a folha de pagamento além disso era responsável por todos os depósitos do quartel o que representava um controle de materiais no valor de milhões de dólares por ano era um tremendo desafio distribuir nossas tropas pelos nossos mais de 300 edifícios e manter os homens supridos com roupas e equipamentos mas me agradava o desafio de enfrentar uma tarefa difícil todavia o serviço na base não podia tomar o lugar de um ministério integral dedicado a Jesus Cristo assim sentindo certo desalento continuei orando para que Deus me mostrasse o que fazer outra coisa que começava a me deprimir era o crescente ceticismo de Joyce acerca do batismo no espírito eu não havia tomado conhecimento desse problema até nos mudarmos para Seapoint desde sua conversão Joyce se mostrava uma cristã entusiasta e embora eu tivesse recebido o batismo antes dela estava confiante de que ela logo receberia esta mais profunda experiência mas depois de termos frequentado a missão por algum tempo suas dúvidas começaram a revelar-se você sabe ela me disse um dia Deus me perdoe se eu estiver errada mas é difícil aceitar algumas das coisas que eles pregam na missão o que? falei um tanto surpreso o que você quer dizer? bem esse negócio de cura por exemplo não quero ser cética Bob você sabe que eu amo o senhor mas se Deus ainda hoje opera milagres então por que você não está curado? não sei respondi mas Deus realiza curas hoje lembra o que lhe contei sobre Hope Anderson e como Deus a curou da distrofia? sim isso foi notável mas por que não funcionou com você? eu não sei Deus deve ter suas razões sim é isso que eles dizem lá na missão e o que mais eles podem de dizer? podiam ser honestos e admitir que talvez estejam errados a respeito da cura e de algumas outras coisas outras coisas como por exemplo como por exemplo essa conversa acerca do batismo no espírito mas Joyce por que você sempre precisa duvidar disso? justamente porque eu não vejo nenhuma evidência de todo esse poder do qual eles estão sempre falando ela replicou eles falam do poder de testemunhar mas dificilmente alguém se salva eles falam do poder de curar os enfermos mas ninguém é curado Bob é difícil acreditar em um poder que não opera mas você precisa admitir que o batismo tem produzido enorme mudança em muitos deles fiz questão de lembrá-la é verdade ela disse olhando-me diretamente nos olhos nisso devo concordar com você todos os batizados no espírito agora batem palmas e gritam aleluia mas Bob não é esse o poder que Jesus mencionou puxa de algum modo eu sabia que ela estava certa sentei-me ali em silêncio pensando no meu próprio batismo no espírito na casa de McQuaid embora tivesse sido uma experiência gloriosa eu precisava admitir que não estava inteiramente satisfeito com o poder que vinha se manifestando em minha vida desde aquela experiência algo estava bloqueando o pleno fluxo do poder do Espírito Santo mas eu não era capaz de encontrar a chave para esse mistério fui para a cama naquela noite um tanto desanimado eu mal sabia quão perto estava de encontrar a resposta no outono de 1951 soube que havia sido indicado para uma promoção na base isso significava que logo estaria ocupando o mais alto posto em nossa unidade se Deus me queria no ministério eu não podia compreender porque ele me abençoava tanto no exército quase na mesma ocasião as pessoas da missão estavam tentando decidir quem mandariam como delegado a grande convenção a realizar-se no Maranata Park Campground em Jonesburgo a 1550 quilômetros ao norte como eu era vice-presidente da mocidade e tinha uma semana de férias a gozar em outubro na mesma semana da convenção aprovaram uma verba de 25 dólares para enviar-me como delegado de acordo com o que o pastor Crompton me disse eu participaria de uma dupla festa espiritual a convenção da mocidade devia encerrar-se na quinta-feira à noite e o reavivamento espiritual de cura Bones World teria início na sexta-feira no mesmo auditório teria sido uma benção se toda minha família pudesse ter ido mas tínhamos seis crianças naquela época e a viagem ficaria muito dispendiosa por isso Joyce concordou em ficar em casa enquanto eu fazia a viagem a Jonesburgo eu já ouvira muito acerca do maravilhoso ministério de cura de F.F. Bonesworth autor do livro Cristo o que cura muitas pessoas diziam que milagres inacreditáveis ocorriam em seus cultos como cegos que passavam a enxergar surdos que passavam a ouvir e aleijados que passavam a andar eu estava ansioso por verificar se o que ouvira era realmente verdade quem sabe talvez até eu mesmo fosse curado da asma quando cheguei a área dos acampamentos o Maranata Park Auditorium estava vibrando de emoção era uma enorme construção de chapa ondulada com os quatro lados abertos construída especialmente para convenções religiosas o edifício se vangloriava de poder receber nove mil pessoas sentadas contando as cadeiras na ampla galeria que tremenda sensação ver jovens cristãos de toda a África do Sul enchendo o grande tabernáculo na quinta-feira noite o presidente da reunião avisou a todos os que planejavam ficar o resto da semana para o reavivamento buzzword que tratassem de chegar cedo se quisessem ocupar bons lugares por isso na sexta à tarde dirigi-me ao auditório e sentei-me em uma cadeira na segunda fila bem à frente se aquelas curas eram reais eu queria vê-las bem de perto não que estivesse duvidando como Tomé mas depois de minhas conversas com Joyce eu precisava saber a verdade senhor falei a cura divina opera ou não opera se ela opera e assim eu creio espero que não te importes se eu fiscalize tão de perto a tua ação o culto só estava programado para começar a noite mas olhando ao meu redor notei que não era o único que viera tão cedo na realidade várias centenas de pessoas já se espalhavam pelo auditório e mais gente continuava chegando na hora de começar o culto todos os lugares estavam tomados e a multidão excedente se espalhava sobre a grama em torno do auditório aberto o espaço diante de mim entre os assentos e a plataforma estava repleto de cadeira de rodas e macas o organista tocava hinos evangélicos conhecidos o culto começou com todos aqueles milhares de pessoas elevando as vozes em um hino mais tarde o evangelista auxiliar pregou um breve sermão e depois que o evangelista terminou sua mensagem e nós orávamos em silêncio o Espírito Santo começou a mover-se com grande poder sobre aquela congregação eu ouvi a pessoa solução do meu volta a primeira coisa que constatei foi que eu também estava chorando as lágrimas corriam pela minha face e pingavam na minha camisa era como se eu estivesse sendo lavado por dentro e por fora pelo poder de Deus e em seguida Deus falou daquele modo peculiar que não posso explicar Robert esta noite eu chamo você para trabalhar para mim em tempo integral chamo você para abandonar toda a segurança terrena e pregar o meu evangelho proclamar a mensagem de libertação levar o evangelho aos pobres curar os enfermos expulsar demônios num lampejo viu que tinha me impedido de andar no Espírito fazia três anos que Deus esperava por minha decisão eu iria ou não me dedicar ao seu serviço com fé e obediência em tempo integral por alguma razão eu imaginava que quando Deus quisesse que eu deixasse o exército ele tramaria as condições para que eu me sentisse compelido a efetuar a mudança mas agora eu via tudo sob luz nova Deus não me forçaria a sair se eu deixasse o exército seria por minha própria escolha Deus havia me chamado cabia a mim dar o passo de fé e responder ao seu convite pensei em Abraão deixando urdos buscar o Deus 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 não obrigou a mudar se não é mesmo ele simplesmente revelou sua vontade e coube a Abraão decidir dar ou não aquele drástico passo de fé e deixar ur nesse momento percebi com certo constrangimento que essa era a mesma lição que Deus me havia ensinado muitas vezes ele queria que eu andasse pela fé mas não andaria em meu lugar se me dispusesse a andar ele abriria o caminho diante de mim mas se insistisse em ficar parado nada aconteceria chorei muito eu sabia que a hora da decisão havia chegado senhor falei minha mulher está a mil e seiscentos quilômetros daqui ela não entende essas coisas ela não compreende o batismo no espírito mas se esta é a tua voz falando a mim minha disposição é ser obediente abandonarei minha posição na base e te seguirei eu estava ciente da seriedade do que estava dizendo deixar um bom emprego e dispor-se a servir a Deus sem garantia de nenhuma espécie de remuneração pareceria uma loucura especialmente para Joyce de fato uma decisão como essa poderia facilmente prejudicar minha família a menos que o senhor realmente fizesse parte da decisão e isso eu devia verificar com certeza não podia haver enganos senhor falei de novo decidi descobrir se esta é realmente a tua voz me falando e não apenas uma ideia minha por isso como um sinal para mim peço-te que batizes Joyce no espírito santo e que isso aconteça logo que seja uma tarde de sexta-feira então eu terei certeza que tu falaste eu sabia quão facilmente as pessoas podem enganar-se no que diz respeito a orientação e certamente Deus não se incomodaria se eu fizesse uma pequena verificação dupla afinal de contas eu já havia visto muitas pessoas correndo atrás de sombras e cometendo sérios enganos foi então que Bosworth com os seus setenta e quatro anos de idade levantou-se e começou a falar era um homem alto cheio de dignidade e já havia ministrado a milhões durante alguns minutos ele falou aquela multidão de dez mil pessoas acerca do poder de Jesus agora ele prosseguiu há aqui nove pessoas que sofreram operações de mastóide alguns de vocês estão parcialmente surdos outros estão totalmente surdos onde vocês estão fiquem de pé se puderem me ouvir ou se alguém está sentado junto a uma pessoa surda traga a frente logo nove pessoas surdas ou parcialmente surdas estavam de pé na frente daquele grande auditório Bosworth desceu e colocou as mãos sobre elas uma por uma tu demônio surdo sai desta mulher em nome de Jesus ele ordenou no mesmo instante a mulher levantou os olhos maravilhada e disse eu posso ouvir eu posso ouvir a assistência prendeu a respiração cada uma daquelas pessoas começaram a ouvir em cada caso Bosworth gastou algum tempo para testar os resultados após a oração de modo que todos os presentes pudessem ver o que havia acontecido e isso foi feito noite afora pois muitos outros milagres aconteceram quando o culto chegou ao fim eu sabia sem dúvida alguma que Deus realmente opera milagres hoje na noite seguinte eu me sentia como se pudesse confiar em Deus para qualquer coisa quando chegou o momento de orar pelos enfermos sentei em meu lugar e orei com o evangelista de repente surgiu uma agitação a minha frente o que está acontecendo aqui perguntei a mim mesmo levantando rapidamente os olhos via então duas mulheres que com as costas quebradas haviam sido trazidas em macas ambas se puseram de pé e começaram a louvar a Deus uma abraçando e a outra dançando de alegria um cidadão que usava uma bota ortopédica com suporte de ferro arrancou o suporte e viu sua perna crescer seis centímetros nessa ocasião as pessoas começaram a gritar e abradar em todo o auditório alguns que tinham as juntas das pernas enrijecidas começaram a andar para cá e para lá nos corredores outros antes incapazes de ver exclamavam eu posso ver eu posso ver todos choravam eu jamais havia visto tal onda do poder curador de Deus ninguém havia visto logo muitas pessoas se levantaram de seus lugares e foram à frente para orar antes que o culto terminasse quase duas mil pessoas haviam sido salvas no sábado à noite ocorreram muitos milagres mas para mim a coisa mais empolgante foi o anúncio de que Bonesworth estaria na cidade do Cabo no fim de semana seguinte antes de deixar o auditório aquela noite abri caminho com dificuldade através da multidão esperando apertar a mão de Bonesworth mas parecia que todo mundo tivera a mesma ideia e por isso tive de esperar em uma longa fila isto não passa de perda de tempo pensei o máximo que conseguirei será um Deus o abençoe não obstante quando finalmente cheguei diante de Bonesworth ele agarrou a minha mão apertou-a calorosamente como se eu fosse um velho amigo e começou a fazer perguntas a meu respeito quando eu lhe disse que Deus me chamara para um ministério entre os pobres da cidade do Cabo ele demonstrou grande interesse irmão você poderia vir aos Estados Unidos um dia destes disse poderíamos fazer juntos algumas coisas fantásticas bem que eu gostaria respondi um tanto surpreso com a sugestão e eu também ele disse gosto de encaminhar jovens ao ministério isso é tão importante para mim quanto as grandes cruzadas irmão Bonesworth pode contar com isso respondi um dia destes irei aos Estados Unidos para visitá-lo ótimo ele falou sorrindo eu gostaria muito de preparar outro Timóteo imagine disse a mim mesmo ao afastar-me de Bonesworth ele realmente quer me ajudar viajei de volta à cidade do Cabo mais seguro que nunca de que Deus me havia chamado para o seu trabalho quando cheguei em casa fui entrando porta dentro ansioso por contar a Joyce tudo o que eu havia visto em minha breve conversa com Bonesworth você precisa ver o que eu vi comecei a falar impulsivamente este companheiro Bonesworth é o maior que já encontrei e ele estará na cidade do Cabo no fim de semana você vai ouvi-lo a sua asma assarou? ela perguntou bem não mas uma porção de gente foi curada é isso que eu não entendo todo mundo é curado menos você mas eu serei curado respondi se Deus tem feito isso por outros fará por mim também talvez quando Bonesworth chegou à cidade Joyce concordou em ir acha que estava ansiosa por ver o que me havia emocionado tanto chegada a hora ela aprontou os meninos e saímos para o culto o poder de Deus se manifestou tal como em Joanesburgo Joyce mostrou-se muito interessada quando voltamos para casa perguntei-lhe então o que você acha? lágrimas brotaram de seus olhos foi lindo ela falou muito lindo mas bem depressa a campanha chegou ao fim e Bonesworth se foi Joyce falei tenho a sensação de que isto é apenas o começo do que Deus quer fazer nesta cidade sim ela respondeu gostaria de saber se algum dia voltará aqui não sei respondi mas mesmo que ele não volte a obra de Deus precisa ser levada avante sim mas como? vou escrever algumas cartas a T.L. Osborne ou a Oral Robert ou quem sabe a Billy Graham eu os convidarei para que venham a cidade do Cabo e realizem campanhas aqui e foi isso que fiz mas todos eles me responderam que estavam seriamente comprometidos por um longo tempo então em uma quarta-feira Deus me falou com uma gentil reprimenda vá você mesmo não o chamei para pregar meu evangelho senhor perdoa me falei eu farei mas não deixo meu emprego na base enquanto não batizares Joyce no espírito fizemos um trato lembra senhor no entanto eu sabia que precisava obedecer a Deus se quisesse ter um relacionamento com ele por isso naquela noite engatei um pequeno gerador à traseira de um caminhão emprestado dirigi-me a um bairro pobre e comecei uma reunião de avivamento ao ar livre como não havia eletricidade naquela área as luzes elétricas se constituíram em uma atração uma menina surda muda de nove anos de idade foi trazida à reunião em nome do senhor Jesus expulsei o espírito da surdez quando as luzes foram desligadas e estávamos prontos para ir embora vi um homem com sua mulher e cinco filhas todos vestidos de branco correndo pelo campo o homem estava muito agitado senhor ele falou eu sou o pai da menina surda muda por quem o senhor orou esta noite nós somos hindus minha filhinha tem nove anos e eu nunca a ouvi falar até esta noite eu sei que o senhor orou por ela em nome do seu Deus o senhor Jesus Cristo aquele homem sua mulher e as cinco filhas se ajoelharam e aceitaram Jesus como seu salvador pessoal as reuniões cresceram cada vez mais até que em três semanas cerca de quinze mil pessoas se reuniam em campo aberto em uma única noite cerca de cinco mil pessoas aceitaram Jesus como seu salvador outra noite um dos professores da Universidade da África do Sul em Pretória estava passando por ali seu nome era senhor Trump ele vier a cidade do Cabo desfrutar alguns dias de férias na praia sendo cristão sentiu-se fortemente interessado na grande multidão que compartilhava a palavra de Deus estando ali por fora da multidão ele nos contou depois ouviu-me dizer que um homem com hérnia estava de pé na assistência e que Deus queria curá-lo sentiu logo que era ele o homem citado embora ninguém soubesse do seu sofrimento a não ser ele Deus fazia dezenove meses que ele vinha orando para que Deus o curasse no momento em que eu mencionei o fato ele levantou a mão reconhecendo sua condição e em nome de Jesus Cristo eu ordenei que a aflição o deixasse no mesmo instante a hérnia desapareceu naquela época eu lia todos os livros que podia encontrar relacionados com a fé li a biografia de Smith Wigglesworth Charles Finney e John Wesley a impressão cada vez mais profunda era de que Deus me queria no seu serviço em tempo integral três semanas após o reavivamento Wigglesworth em Johannesburgo Deus se manifestou a mim de modo especial como de costume saí para o trabalho naquela manhã de sexta-feira cerca de quatro horas da tarde o telefone tocou era uma amiga da irmã Gladys Webster a irmã Maud Solomon é o irmão Tom o que está falando ela perguntou sim respondi que barulho é esse o que está acontecendo aí ou ela riu estou contente de que você possa ouvir muito bem o que é é a sua mulher falando em línguas o senhor Deus acaba de batizá-la com o Espírito Santo você está brincando não é verdade escute e a irmã Maud parou de falar para que eu ouvisse claramente a voz de Joyce não havia dúvida minha mulher estava orando em alguma língua desconhecida louvado seja Deus falei foi exatamente por isso que eu orei foi? sim irmã hoje faz três semanas que eu disse a Deus que se ele me queria em tempo integral no ministério precisaria batizar Joyce no Espírito Santo e que isso deveria ocorrer em uma tarde de sexta-feira não ela comentou espantada você fez tal oração? sim irmã e aconteceu exatamente como você pediu em oração? sim Jesus não é maravilhoso coloquei o telefone no gancho e sentei-me ali por um momento em êxtase senhor orei depois não precisas dizer mais nada eu te obedecerei de imediato me dirigia ao gabinete do comandante por coincidência ele era meu cunhado major comuniquei vim solicitar baixa nos meus papéis quero sair no dia 31 de dezembro você está dando baixa? por quê? vou entrar para o ministério seu demônio maluco você deveria pensar melhor será que não entende que escolhi você para a promoção? não demora muito e você será o primeiro homem nesta unidade eu sei mas Deus me disse para sair você pensa que eu vou acreditar nisso? porque em nome do bom senso Deus diria você uma coisa tão idiota como essa? não sei repliquei com um sorriso ele deve ter algo em mente o comandante meneou a cabeça demonstrando incredulidade você ficou maluco por causa desse negócio de religião não ficou? ele zombou logo você terá Joyce tão doida quanto você acho que ela já está repliquei esta tarde ela ficou cheia do Espírito Santo aborrecido ele se virou para sair de seu gabinete e falou está certo se você quer dar o fora esse estúpido engano é seu mas quando estiver morrendo de fome não venha chorar no meu ombro quando cheguei em casa naquela noite Joyce lançou seus braços ao redor de mim e chorou de alegria por sua recente experiência no espírito oh Bob é tão maravilhoso soluçou sinto-me como se tivesse uma vida completamente nova sim assim será eu disse rindo mais do que você pode imaginar o que você quer dizer com isso ela perguntou afastando-se e me olhando com os olhos cheios de lágrima vou dedicar-me ao ministério em tempo integral você está deixando seu emprego na base sim posso comprar meu desligamento por 52 libras inglesas por um momento ela ficou muito séria de que viveremos doçura falei o Deus que me chama também proverá ela começou a rir ele gritou viva vamos entrar na folha de pagamento de Deus ali ficamos por um longo tempo rindo e chorando por alguns dias oramos ardentemente pedindo o dinheiro de que precisávamos de fato concordamos em orar pedindo a soma de 63 libras 52 para pagar o direito de desligar-me do exército e 11 para alguns dias de férias naturalmente com a minha asma eu poderia ter conseguido facilmente uma pensão no valor de 100% do meu salário mas eu tinha certeza de que Deus me curaria por isso achei que seria melhor comprar minha baixa fui a uma reunião de oração certa noite havia decidido que precisava orar fervorosamente pelas 63 libras naquele momento quando voltei para casa havia um homem conversando com Joyce no portão irmão Tom ele falou sua mulher recebeu um cheque para você sim respondi 63 libras ele olhou para mim com surpresa como você sabe sua mulher o avisou ou algo semelhante como eu poderia ter avisado Joyce o interrompeu você me entregou o cheque há poucos minutos e ficamos aqui conversando desde que você chegou sim naturalmente ele falou voltando-se para mim mas como você soube bem repliquei eu acabo de orar pedindo 63 libras e quando oro espero que Deus responda ele estava espantado é um milagre falou espere até eu contar isso para minha mulher capítulo 11 quem precisa de quatro travesseiros ao final de dezembro todos na unidade sabiam que eu estava saindo o major ainda achava que eu estava cometendo uma grande tolice eu tinha excelente ficha funcional como evidenciavam minhas sete medalhas e condecorações contudo Deus deixara bem claro qual era a sua vontade e eu sabia que a mim não restava opção senão obedecer assim no dia 31 de dezembro tive uma despedida militar o oficial comandante e todos os homens da unidade se reuniram em um salão para me oferecer uma grande festa de despedida quando entrei todos se puseram em posição de sentido enquanto eu era escoltado até a mesa principal as bebidas foram servidas e cada um começou a encher seu copo alguns dos camaradas sorriam e piscavam um para o outro eles sabiam como eu me sentia em relação às bebidas alcoólicas sirva-me um refrigerante falei alto bastante para que todos ouvissem quero deixar o exército em plena posse de minhas faculdades todos riram depois que o oficial comandante fez seu discurso mencionando tudo que eu havia feito pelo exército todos tinham seus brindes preparados antes porém cabia-me um discurso de agradecimento não achando certo brindar com eles e suas bebidas respondi da seguinte forma oficial comandante oficiais superiores oficiais inferiores oficiais não comissionados e soldados aprecio sobremaneira o admirável gesto de despedida desta tarde sinto-me profundamente tocado por ele mas desde que Cristo entrou na minha vida meu coração passou por uma experiência real aprendi a detestar as bebidas alcoólicas que corromperam meu lar e arruinaram minha vida e quase me levaram ao suicídio eu apreciaria bastante se nesta tarde antes de levantarem seus copos para brindar-me vocês curvassem a cabeça em oração e me permitissem agradecer a Deus os meus anos no serviço bem como pedir a benção de Deus sobre vocês meus camaradas eles largaram os copos e oraram a unção de Deus veio sobre mim e quando eu disse amém havia naqueles homens uma verdadeira luta para reter as lágrimas antes que tivessem oportunidade de fazer o brinde pus o meu cap aproximei-me do oficial comandante e num silêncio de morte bati-lhe continência então dando meia volta marchei para fora daquele salão rumo a uma nova vida envolvido pelos tempestuosos aplausos dos homens exatamente um minuto após a meia noite eu estava oficialmente fora do exército ninguém jamais saberá quão livre me senti no dia de ano novo de 1952 nada mais me deteria todo impedimento terreno havia ficado para trás eu estava agora consagrado a uma vida exclusiva de fé nas promessas de Deus mas não permitas que eu me preocupe com coisas materiais senhor orei concede que eu me preocupe somente com os milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho enche-me de amor pelos perdidos e que eu saiba avaliar quanto terrível é passar a eternidade sem Cristo essa é a coisa importante tu cuidarás de nós e de nossas necessidades materiais se nos consagrarmos a ti e a tua obra em primeiro lugar pulando da cama comecei a cantar o lar um velho e querido hino enquanto me vestia mal eu vencera uns dois versos comecei a tossir tossi tão forte que precisei assentar-me na beira da cama para tomar fôlego esta asma miserável resmunguei para mim mesmo vai ser a minha morte qualquer dia a seguir sofri um acesso de tosse que durou cerca de 15 minutos quando a tosse passou eu me sentia fraco e exausto você e seus sonhos malucos de um ministério entre os pobres o diabo soprou quem vai querer ouvir uma máquina chiante como você censurei-o fracamente e disse algo com respeito a servir a Jesus ainda que eu tivesse de morrer em ação e isso era bem possível eu havia chegado a um estágio em que vivia praticamente a base de comprimidos de efedrina e não podia deitar para dormir recostava sempre em quatro travesseiros no dia 3 de janeiro levei Joyce e os meninos a uma convenção eclesiástica nas montanhas próximas parecia uma boa oportunidade para gozar um fim de semana de refrigério espiritual antes de começar o meu ministério entre as pessoas do cabo não obstante tudo saiu errado acomodando-nos numa pequena cabana de madeira e Joyce prepararia comida num fogão a gás portátil no primeiro dia ela estava fervendo água e quando foi despejá-la entornou-a nas pernas queimando-se gravemente tratei da lesão com medicamentos de primeiros socorros que encontrei na cabana e disse a Joyce que era melhor deitar-se um pouco isso queria dizer que eu deveria cuidar dos meninos e preparar o jantar naquela noite nem eu nem ela conseguimos dormir a maior parte da noite Joyce passou com dores e eu passei tossindo e me esforçando para respirar quando voltamos para casa tarde da noite no domingo decidi que alguma coisa devia ser feita em relação ao meu problema senhor orei antes de dormir aquela noite como posso continuar assim tu me chamaste para pregar o evangelho e ministrar aos enfermos mas como posso fazer isso quando eu próprio estou doente tens de fazer algo não pareceu que o senhor me dizia você é que tem de fazer algo eu fazer algo mas o que coloque sua fé em ação foi então que sobreveio outro acesso e eu tossi por tanto tempo e tão fortemente que pensei que ia morrer Joyce se aproximou e me abanou mas não adiantou nada ela abriu a janela pensando que um pouco de ar me faria bem mas nada havia que fazer se não suportar a crise quando afinal a tosse começou a acalmar voltei a pensar no que Deus me havia dito coloque sua fé em ação estranho que Deus dissesse aquilo de novo ele sabia quão fervorosamente eu acreditava nos grandes ensinos de sua palavra sobre o poder de cura eu não somente acreditava mas pregava a respeito pensava no salmo 103 verso 3 onde Davi fala de Deus como aquele que cura todas as suas doenças lembrava-me de como Isaías profetizou a crucificação de Jesus dizendo pelas suas feridas fomos curados Isaías 53 verso 5 eu realmente acreditava nessas afirmações mas Deus parecia dizer que eu deveria provar a minha fé fazendo alguma coisa está certo falei bem alto se é a ação que tu queres então vamos a ela coloquei-me de pé peguei três dos quatro travesseiros que eu sempre usava para recostar-me e os guardei no quarto de despejo de agora em diante eu disse a Joyce vou dormir como qualquer pessoa normal se Deus quer curar-me então não preciso de quatro travesseiros para conservar-me vivo tem certeza? sim e as pílulas também se vão repliquei pegando o vidro de comprimidos de efedrina e indo para a cozinha abri a torneira e joguei os comprimidos na pia será morrer ou sarar? falei mas vou obedecer a palavra de Deus voltei para a cama e me deitei de costas pela primeira vez em meses cerca de meia hora mais tarde comecei a tossir de novo eu sentia como se me cortassem o ar meu peito ofegava e eu lutava para conseguir respirar de repente tudo escureceu e eu apaguei naquele estado inconsciente alguma coisa aconteceu não estou certo se era um sonho ou uma visão mas eu me sentia caindo nas entranhas da terra era o poço de uma mina abandonada ou algum misterioso abismo escuro eu não tinha certeza do que era mas sentia que era úmido e abafado quando atingi o fundo pareceu me estar numa caverna escura e subterrânea olhando a minha frente percebi um largo e escuro lago cheguei até a margem e vi cobras e ratos sapos saltavam por ali e havia escorpiões e aranhas onde estou? sussurrei para mim mesmo então olhando para o lago vi o que parecia um homem dentro de um bote ele remava vagarosamente mas com firmeza na minha direção no mesmo instante percebi que era o anjo da morte que vinha me buscar minha vontade era voltar e correr mas meus pés estavam colados no chão quando meus olhos ficaram mais acostumados à sombra vi que existiam milhões e milhões de pessoas naquele lago notei especialmente a cabeça das mulheres pairando abaixo da superfície com os cabelos soltos e em torvelinho você me pediu uma visão dos perdidos uma voz falou cada fio de cabelo nesses milhões de cabeças representa uma alma perdida na eternidade veja quantos milhões ao olhar para aquele vasto lago e ver as muitas muitas pessoas ali cair de joelhos e comecei a chorar não por mim mas pelos milhões de almas perdidas que eu contemplava ó Deus clamei não me deixes morrer ainda deixa-me voltar à terra dos vivos para que eu possa trabalhar por ti e levar os pecadores a Cristo alguém precisa ajudá-los deixa-me voltar deixa-me voltar comecei então a recitar o salmo 23 o Senhor é o meu pastor de nada terei falta enquanto tentava dizer essas palavras minha respiração se tornava mais e mais difícil fiquei tonto e caí de costas ainda murmurando as palavras do salmo por fim cheguei ao trecho mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem justamente nesse momento senti um par de mãos invisíveis deslizando sobre meu corpo e levantando-me para fora daquele poço acabei o salmo e comecei de novo as mãos invisíveis me elevaram e gentilmente me colocaram sobre um declive gramado à margem de um ribeiro neste exato momento eu estava dizendo em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas de repente recuperei a consciência já era de madrugada ouvi alguém olhando baixinho ao lado da minha cama era o pastor crompton ele dizia graças te dou jesus graças te dou senhor toquei no ombro há quanto tempo o senhor está aqui? eles estavam tanto surpresos duas horas e meia respondeu sorrindo você está bem? foi então que notei quão facilmente eu estava respirando nenhum chiado nenhum esforço imagine só até a minha voz soava diferente louvado seja o senhor gritei só para ouvir de novo a minha voz não havia dúvidas o chiado sumira pulei da cama e abracei o pastor crompton e joyce deus me curou gritei vocês conseguem entender isso? estou curado minha asma desapareceu não demorou muito e a meninada estava de pé o que está acontecendo? a Drummond perguntou com um ar sonolento papai está curado joyce exclamou veja como ele está respirando com facilidade todos eles correram e ao redor de mim me olhavam admirados agora posso ter meu travesseiro de volta Davi exclamou todos rimos e nos alegramos por um bom tempo finalmente o pastor se retirou e mandamos os meninos de volta para a cama pela primeira vez em meses eu dormi como um bebê levantei-me no dia seguinte como se fosse o dono do mundo era formidável estar vivo meus primeiros pensamentos foram a respeito do ministério tudo indicava que deus havia me removido a última e grande barreira por isso achei que agora era a ocasião de lançar-me ao trabalho fui visitar o pastor crompton pastor comecei o senhor sabe que me desliguei de tudo para me dedicar a obra de deus eu gostaria de candidatar-me ao ministério na missão apostólica da fé ah irmão tome o pastor respondeu sinto-me tão feliz por ouvi-lo dizer isso ele abriu uma gaveta e pegou um formulário de candidatura preencha esta folha e enviaremos ao escritório central da igreja puxei uma cadeira e preenchi o extenso formulário durante todo o tempo em que estive escrevendo o pastor crompton me ficou me dizendo baixinho louvado seja o senhor nós te agradecemos jesus quando terminei o pastor me disse que enviaria a solicitação pelo correio imediatamente e dentro de poucos dias eu teria a resposta do escritório central fui para a casa tranquilo certo de que tudo correria bem poucos dias depois no entanto recebi uma carta de rejeição a carta explicava que era contrário a orientação da igreja aceitar alguém com mais de cinco filhos para o serviço missionário e eu tinha seis senhor o que faço agora perguntei no meu desapontamento eu já não disse a você pareceu falar-me o senhor já me disseste perguntei perplexo quando onde então Deus me trouxe a lembrança um culto no qual eu participara alguns meses atrás no qual duas ou três pessoas haviam profetizado que eu nunca me uniria a nenhuma organização e que Deus me daria um ministério singular por meio do qual eu seria portador do evangelho não apenas a cidade do cabo mas a muitas nações senhor eras tu realmente que falavas perguntei permiti que rejeitassem a sua solicitação para que você pudesse ver mais claramente o meu plano parecia eu me dizer ele eu não ajo em todas as coisas para o bem daqueles que me amam e dos que foram chamados de acordo com o meu propósito assim alguns dias mais tarde após muita oração resolvi aventurar-me pela fé pregando e ensinando onde quer que Deus me abrisse uma porta na ocasião eu não sabia mas a decisão de aventurar-me dessa forma resultou numa vida mais estimulante do que qualquer sonho desafiador possível capítulo 12 adeus a camas e aparelhos ortopédicos uma de minhas primeiras reuniões realizou-se na casa de uma família a rua Bromwell 19 em Woodstock subúrbio da cidade do Cabo achei que reuniões em casa eram uma boa maneira de ministrar as necessidades das pessoas e muitas foram salvas e curadas a parte a multidão reunida na sala de estar naquela noite uma filha da família estava acamada qual o problema dela? perguntei aos pais ela sofreu uma fratura na espinha o que aconteceu? ela se machucou na fábrica recebe uma verba como auxílio doença e alguma coisa do sindicato mas levará muito tempo até que possa sair daquela cama isso é muito ruim falei gostariam que eu orasse por ela? oh sim responderam ore por favor então próximo ao fim do culto aproximei-me daquela cama de hospital onde ela estava deitada e fiz uma singela oração pedindo sua cura entretanto não aconteceu nada que eu pudesse notar por isso os animei para que tivessem fé e fui embora por volta das nove e meia da noite às onze e cinco daquela noite meu telefone tocou alô aqui é o irmão boite disse uma voz emocionada se irmão boite respondi alguma coisa errada o irmão boite era um dos que haviam estado presentes à reunião pensei que você gostaria de ser informado ele disse depois que você saiu da reunião esta noite o pastor daquela gente esteve lá e disse-lhes que você é do diabo e que elas não deveriam nunca mais deixá-lo entrar lá outra vez e o que elas responderam perguntei disseram que você orou pela menina e o pastor disse bem mas ela não foi curada foi eles responderam não e ele então continuou estão vendo isso prova que ele é do diabo se assim não fosse Deus ouviria suas orações e então o que aconteceu ah essa parte é a melhor irmão boite respondeu quando o pastor disse isso a garota pulou da cama e você lembra como a cama era alta e caminhou segura na frente daquele ministro fazia 19 meses que ela não ficava de pé comecei a rir louvado seja Deus não é exatamente assim que o senhor procede e então o que disse o ministro oh irmão Tom ele ficou numa situação horrível tinha os olhos fixos na garota sem poder acreditar depois levantou se disse oh perdoe-me perdoe-me a menina continuou andando diante dele e depois até desceu as escadas indo ao banheiro do primeiro andar depois de desligar o telefone ri a valer em seguida procurei Joyce e lhe contei tudo e juntos louvamos a Deus na manhã seguinte bateram a nossa porta quando atendi deparei-me com um homem que se apresentou como o pastor da família da rua Browell oh irmão ele disse perdoe-me por favor estou tão envergonhado por quê o que há de errado falei dando a entender que nada sabia acerca do que falava então ele me contou a história inteira e em prantos me pediu perdão está tudo bem está tudo perdoado disse sorrindo o senhor apenas não compreendeu ainda o poder curador de Jesus em todas as minhas reuniões posteriores tive uma ideia do que deve ter acontecido quando Jesus andou na terra sua presença era tão real que parecia que nada era impossível dali em diante comecei a organizar grupos de testemunho para sair pregar e curar os enfermos uma noite meu auxiliar e eu fomos a um lugar chamado Elsie's River onde realizaríamos uma reunião na casa de uma família de sobrenome Groves era uma noite tempestuosa e tínhamos de atravessar estradas lamacentas e alagadas para ir até lá quando chegamos a minha atenção foi atraída para um menino de cerca de 10 anos de idade que jazia no chão e usava um aparelho ortopédico cobrindo todo o corpo uma parte de couro sustentava a cabeça e o corpo do menino havia também extensões de ferro as quais as pernas estavam amarradas com correias quem é ele? perguntei a um dos homens é Colin filho do irmão e da irmã Groves o homem disse está com doença nas juntas durante a reunião senti-me movido a orar por ele Colin falei você crê no poder curador de Jesus? sim senhor e você crê que ele pode curá-lo? sim senhor impus as mãos sobre ele fiz uma breve oração e o declarei curado em nome de Jesus e agora perguntei você acha que pode andar? sim senhor podemos tirar este velho aparelho? sim senhor então soltamos as correias e ajudamos o menino a ficar de pé imediatamente ele começou a andar sem auxílio e seu rosto se iluminou de alegria quando as pessoas viram o que estava acontecendo começaram a gritar graças a ti Jesus outros caíram de joelhos e começaram a arrepender-se de seus pecados não foi necessário fazer nenhum apelo naquela noite assim que as pessoas viram tamanha manifestação do poder de Deus perceberam o quanto precisavam de Jesus alguns dias depois convidei Peter Dreyer um jovem de uma de minhas equipes de testemunho para acompanhar-me a um lugar chamado Gracie Park ali encontramos outro menino em condições semelhantes às de Colin Groves preso ao mesmo tipo de aparelho ortopédico dos quadris para baixo ele estava envolto com faixas que o prendiam firmemente a um suporte de ferro ele está com tuberculose nas juntas e na coluna a mãe do menino explicou já faz dezoito meses que não anda o senhor pode orar por ele sim respondi mas onde está o pai dele em casa ela disse ele não vê nenhum proveito nesse tipo de religião diz que é cristão mas tudo que ele faz é ficar sentado em casa e bebendo está bem orarei pelo menino disse aquela mãe desesperada então Peter e eu impusemos as mãos sobre o garoto e oramos enquanto a mãe intercedia junto a Deus acompanhando-nos na oração assim que terminei a oração a mãe do menino começou a desenrolar as faixas enquanto ela fazia isso eu continuava ministrando a outras pessoas que esperavam sua vez passando alguns minutos ouvi um grito e virei-me para ver aquele menino dançando e louvando a Deus logo que os demais viram o que havia acontecido também começaram a louvar a Deus vou para casa mostrar a meu pai o que aconteceu o menino gritou então todos o acompanhamos para ver como as coisas correriam jamais esquecerei a cena tivemos de andar cerca de 300 metros sobre a areia que é a pior forma de caminhar quando se sofre algum tipo de problema nas pernas ou na coluna mas aquele menino caminhou conosco sem a menor hesitação os vizinhos ouvindo-nos louvar a Deus apontaram a cabeça fora das portas para ver o que se passava quando chegamos a casa do menino entramos e lá encontramos o pai sentado com uma garrafa de cerveja na mão papai gritou o menino veja eu posso andar Jesus me curou o pai olhou o menino e exclamou oh meu Deus é incrível caminhei até aquele pai e pus o braço sobre os seus ombros Jesus Jesus ama você companheiro falei não gostaria de conhecê-lo ele se levantou e chorou verdadeiras lágrimas de arrependimento alguns dias depois eu soube que dois enfermeiros do grande hospital Vitória de Winberg foram atender ao menino como faziam habitualmente duas vezes por semana quando viram ficaram por demais perturbados nós recomendamos que este menino mantivesse o uso do aparelho disseram porque ele está andando por aí desse jeito um homem de Deus orou por ele a mãe explicou e pelo amor de Deus ele está andando como vocês estão vendo alguma coisa está errada a senhora nos permite examiná-lo então eles puxaram suas fitas métricas e cuidadosamente mediram os quadris e as pernas do menino depois fizeram com que ele executasse uma série de movimentos para verificar se havia alguma dor em suas juntas por fim um tanto perplexos mediram-no novamente bem a mãe perguntou o que vocês acham devo colocá-lo de novo no aparelho não um deles disse acho que ele não precisará mais disso maravilhoso louvado seja Deus a senhora tem certeza de que ele não apresentou nenhum problema desde que o aparelho foi retirado o outro perguntou problema ela perguntou se tive ainda ontem tive de bater nele bater nele como a senhora bateu nele no traseiro de que outro modo mas por que porque ele trepou naquela árvore enorme ali ambos se entreolharam atônitos eles sabiam que para um menino com uma doença tão dolorosa seria fisicamente impossível subir em árvores muito bem disseram só há um conselho que podemos dar a senhora se isso não durar é melhor processar o curandeiro o que eles ignoravam totalmente é que o curandeiro no caso era o senhor Jesus capítulo 13 o velho e querido Bosworth um dia no início de 1952 eu disse a Joyce acho que chegou a hora de meu encontro com Bosworth que encontro ela perguntou mostrando surpresa com um vinco na testa você não lembra repliquei eu contei a você quando voltei de Joanesburgo em outubro último que Bosworth me havia convidado a visitá-lo nos Estados Unidos ah sim você mencionou isso ela lembrou acho que não prestei muita atenção na ocasião bem creio que Deus quer que eu faça essa viagem mas por que você não tem bastante coisa para fazer aqui sim sorri mas tenho a perfeita sensação de que Deus quer ensinar-me algo por meio daquele velho é isso desde que Bosworth havia feito aquela sugestão quatro meses atrás eu não conseguia afastar a ideia de minha mente embora Deus estivesse abençoando meu ministério na África do Sul eu continuava sentindo que havia um mundo de experiências a alcançar meus anos no serviço militar me haviam tornado intensamente autoritário e às vezes ríspido eu sabia quão tremendamente precisava conviver com um cristão mais velho e mais bondoso para aprender mais sobre a expressão da graça cristã em minha vida e em meu ministério assim escrevi uma carta a Bosworth para o endereço de sua residência em Coral Gables Flórida e a coloquei no correio naquela mesma tarde em questão de dias recebi a resposta ele dizia que logo estaria engajado numa cruzada em Redmond Indiana e que eu podia fazer meus planos para encontrá-lo nesse lugar algumas semanas depois desembarquei no enorme aeroporto de Chicago e telefonei para o hotel onde Bosworth estava hospedado assim que ouviu minha voz e meu sotaque sul-africano ele ficou sabendo quem era irmão Tom ele exclamou seja bem-vindo aos Estados Unidos obrigado respondi como desejei vir e quanto tempo pretende ficar por aqui ele perguntou algumas semanas respondi será o suficiente excelente ele disse sugiro que você consiga um quarto no mesmo hotel em que estou assim nosso relacionamento será muito melhor estaremos ocupados nas reuniões a maior parte do tempo mas precisamos passar algum tempo juntos em conversas pessoais e momentos de oração você vem já para cá? sim eu disse dentro de uma hora estarei aí certo ele respondeu estarei esperando por você naquela noite depois de hospedar-me no hotel eu me sentia um tanto nervoso ao bater a porta do quarto de Bosworth mas tão logo ele atendeu e me deu as boas-vindas em calorosa recepção meu nervosismo desapareceu nunca esquecerei aquela noite havia uma fragrância espiritual envolvendo aquele velho como eu raramente vir em qualquer cristão de qualquer lugar no dia seguinte começamos a grande cruzada em Redmond nos subúrbios de Chicago cooperei orando pelos doentes e guiando as pessoas a Cristo por ocasião dos apelos era uma grande sensação assumir uma pequena parte naquelas grandes reuniões assim como ter a oportunidade de aprender tanto com esse experimentado guerreiro da cruz depois de várias paradas no estado de Indiana voamos até Miami na Flórida para outra grande cruzada em uma enorme igreja da aliança cristã e missionária da qual era pastor o Dr. Miller eles tinham um programa diário de rádio transmitido diretamente do auditório da igreja o Dr. Miller resolveram convidar Bosworth ou um de seus associados para falar na programação radiofônica todos sentimos que essa seria uma excelente publicidade para a cruzada imagine contudo minha surpresa quando Bosworth me perguntou se eu estava disposto a assumir tal responsabilidade quem eu respondi eu nunca preguei pelo rádio não Bosworth perguntou sorrindo amanhã tarde porém isso não mais será verdade assim na manhã seguinte foi a igreja com Bosworth que preferiu ficar na sala de controle e observar enquanto eu atuava no púlpito com o Dr. Miller quando chegou a hora de falar eu tremia como uma folha soprada pelo vento senhor tente ajudar me orei baixinho nada sei a respeito desse estilo de pregação o fato de ser a minha primeira experiência em rádio já era bastante ruim mas assim que abri a boca para falar constatei que pregaria para uma igreja vazia e isso era ainda pior contudo enquanto eu lutava com minhas primeiras frases de abertura de repente uma visão extraordinária surgiu diante de mim tentei afastá-la eu estava tentando concentrar-me no meu sermão mas ela se recusava a desaparecer vi um jovem soldado no calor da frente de batalha na Coreia estávamos em plena guerra da Coreia eu ouvia o troar da artilharia e via o rapaz em perigo então de repente a visão mudou e passei a ver a mãe do jovem colocando um pedaço de carne no forno para assar via a expressão ansiosa em seu rosto e sabia quão aflita estava pelo filho em um lampejo percebi o que Deus queria que eu dissesse nesse instante há uma ouvinte nossa que é mãe e está pondo um pedaço de carne no forno declarei a senhora tem um filho na frente de batalha na Coreia a senhora está suportando um fardo pesado de cuidados por aquele rapaz a senhora já derramou muitas lágrimas mas ouça-me eu tenho uma palavra do senhor para a senhora mãe não deixe o coração ficar perturbado você crê em Deus creia também em mim durante os 25 minutos seguintes falei àquela mãe como se estivéssemos face a face eu podia vê-la em minha visão e Deus me dizia o que eu devia falar a ela quando terminei o telefone começou a tocar com chamadas procedentes de toda Miami quem era esse pregador perguntavam nunca ouvimos nada como isso até mesmo um repórter de um jornal telefonou Bosworth desceu da sala de controle com lágrimas nos olhos onde você aprendeu a pregar assim perguntou bem não sei respondi eu realmente tive a visão de uma mãe aflita e vi o filho dela usando um uniforme de pracinha norte-americano e não tive dúvida de que devia falar aquela mãe essa é grande exclamou Bosworth nunca vi uma demonstração mais pura da palavra do conhecimento imediatamente minha memória voltou ao dia em que foi batizado no espírito na casa de McQuaid lembrei-me de como havia visto o senhor em visão e de como ele me disse eu te dou a palavra do conhecimento será que essa promessa começava aí a se cumprir eu havia lido muitas vezes 1 Coríntios 12 e sabia que um dos dons do Espírito Santo é a palavra do conhecimento se eu compreendia corretamente esse dom isso envolvia o conhecer certos fatos por divina revelação Pedro não havia recebido uma palavra de conhecimento quando Deus lhe revelou o embuste de Ananias e Safira e se Deus havia revelado aquilo a Pedro então evidentemente podia dar-me conhecimento sobre uma mãe aflita por que não isso me parecia perfeitamente lógico daquele dia em diante Bosworth passou a gastar mais e mais tempo comigo tratava-me como se eu fosse seu próprio filho algumas vezes me levava a sua casa em Coral Gables e ficávamos noite adentro conversando a respeito das coisas de Deus em outras ocasiões orávamos juntos pedindo a direção divina para o meu ministério quando eu regressasse a África várias vezes ele conseguiu convites para eu pregar e costumava ir ouvir-me era sem dúvida um grande privilégio estar associado a esse grande homem uma noite ele trouxe a baila um assunto que de certo modo me surpreendeu Robert ele disse creio que a mão de Deus está sobre você ele confiou a você um grande ministério mas você precisa ser ordenado ordenado repliquei o senhor está brincando não está eu não tenho nenhuma preparação regular para o ministério de que vai adiantar a ordenação vai adiantar muito Robert ele insistiu algumas portas permanecerão sempre fechadas se você não for um ministro do evangelho devidamente reconhecido há muitos púlpitos onde você não será bem-vindo e muitas pessoas que não respeitarão seu ministério o senhor está sugerindo que eu volte para a escola então perguntei um tanto apreensivo de forma alguma ele respondeu com um sorriso se você fosse mais moço eu diria sim mas você está com 37 anos e Deus já o encaminhou a um bom ministério mas o senhor ainda pensa que devo ser ordenado sim ele respondeu penso que é muito importante mas eu ainda posso ser um ministro sem ordenação não posso de certo modo é como um lançador no jogo de beisebol com capacidade para jogar nos principais campeonatos mas que não é reconhecido pelos grandes clubes e um lançador como esse pode fazer sucesso em quaisquer clubes menores que quiser mas jamais conseguirá ser lançador de um grande clube a não ser que algum observador o descubra e o ajude a conseguir um contrato então que observador me descobrirá falei brincando este observador a sua frente o senhor sim irmão observei seu ministério e creio que você tem as qualificações necessárias estou pronto para recomendá-lo a um clube mas que gerente geral me contrataria ah ele disse com um sorriso afetuoso eu conheço o homem certo escreveremos ao meu bom amigo joseph madson bose de chicago ele é pastor da assembleia de deus independente ali ele ficará satisfeito em cuidar do que for necessário para sua ordenação tenho certeza assim dentro de duas semanas voamos até a igreja de matthson bose onde uma cerimônia especial de ordenação foi marcada para mim henry carson um dos diretores da associação dos homens de negócio do evangelho pleno lá estava bem como a senhora mary uzeli que tinha um ministério profético incomum naquela igreja quando chegou o momento de imporem as mãos sobre mim o irmão carson começou a orar em línguas a senhora uzeli deu a interpretação e eu senti a poderosa unção de deus vindo sobre mim à medida que assim ela falava assim diz o senhor meus olhos prescrutaram a nação e busquei entre o povo um homem que se pusesse em pé diante da brecha não te levantei eu do nível mais baixo a que um homem pode cair não te livrei eu não te libertei eu sim considera eu te dei o dom da fé e ela será grande eis que eu sou o senhor teu deus eu te dei o dom de expulsar demônios tu imporás tuas mãos sobre os enfermos e eles sararão e eu o senhor proverei tuas necessidades e grande será tua fé quando a interpretação chegou ao fim eu estava em lágrimas o irmão Madison Bowles aproximou-se pôs o braço ao redor de meus ombros e disse vá com Deus Robert isso é apenas o começo no dia seguinte estava almoçando com Bossworth quando ele sugeriu Robert eu gostaria de ir a África com você comigo? perguntei surpreso o que o senhor pretende? poderíamos trabalhar juntos por algum tempo tenho agendadas algumas campanhas na África do Sul no próximo mês por que você não vai comigo para ser meu sexta-feira? isso pode ajudá-lo a projetar-se num ministério ainda maior parece muito convidativo repliquei mas vou orar a respeito durante alguns dias antes de tomar uma decisão algumas semanas se passaram e eu estava a bordo de um navio em companhia de Osborne com seus 75 anos voltando a cidade do Cabo após alguns dias alegres na companhia de Joyce e dos meus filhos viajamos de carro a Carnavon para dar início a nossa campanha durante o reavivamento bem como nos 10 meses seguintes fui o companheiro constante de Bosworth aonde quer que fôssemos partilhávamos o mesmo quarto ele pedia todas as noites que eu colocasse seis lápis apontados e um bloco de papel na mesinha ao lado de sua cama para que é isso perguntei meio zombeteiramente na primeira noite o senhor me dá meus sermões durante a noite ele explicou e assim registro por escrito que ele me dá eu jamais ouvira falar desse método para a preparação de sermão por isso estava ansioso por vê-lo em ação efetivamente cerca de meia hora depois se deitou para dormir o Espírito Santo o despertou e se sentou e começou a escrever como doido depois de alguns minutos apagou a luz e voltou a dormir mas não por muito tempo passados cerca de vinte minutos a luz estava acesa de novo e eu podia ouvi-lo escrevendo antes de amanhecer ele provavelmente foi despertado dez ou doze vezes às sete da manhã ele já estava de pé aproximou-se de minha cama com seu bloco de papel na mão olha aqui Robert ele falou aqui está o sermão que o Espírito Santo me deu durante a noite peguei o bloco e ali estava um sermão perfeito completamente organizado e plenamente sustentado com muitas passagens das escrituras que maneira de preparar um sermão falei o senhor não está cansado cansado ele riu quem jamais ficou cansado ouvindo ouvindo o Espírito Santo por dez meses observei aquele homem idoso obtendo seus sermões daquela maneira e quando chegava o momento da pregação a unção de Deus vinha sobre ele com tal poder que grandes congregações acompanhavam fascinadas suas palavras e milhares chegaram a conhecer a Jesus por meio de seu ministério minha breve associação com Bosworth abriu minhas portas para uma nova fase do meu ministério logo comecei a viajar a lugares cada vez mais distantes para pregar o evangelho e com isso fiquei fora de casa por meses seguidos não posso afirmar que isso foi fácil mas durante os meses que convivi com Bosworth aprendi muito sobre a consagração requerida para alguém tomar a sua cruz e seguir a Jesus todas as noites ouvira aquele velho mencionando o nome da mulher em oração e percebi a saudade que sentia assim como eu de Joyce ainda posso citar a boa disposição com que fazia todo esse sacrifício por amor a Jesus assim logo verifiquei que Deus me queria à sua disposição pronto a ser enviado onde quer que desejasse Joyce mostrou-se uma princesa real por todos aqueles primeiros anos do meu ministério eu sabia que muitas viagens eram duras para ela mas jamais se ouviu uma palavra de queixa de sua boca ela estava sempre em casa orando por mim e tentando ser a um só tempo mãe e pai para as crianças conversávamos e orávamos a respeito de cada viagem que eu fazia e quando estava claro para nós dois que era tempo de eu partir de novo ela estava sempre de acordo poucas pessoas compreendem os problemas particulares que um casal vivendo essa espécie de vida enfrenta era difícil manter o tipo de integração familiar que eu queria mas Deus me mostrou algumas coisas que eu podia fazer para compensar embora saísse caro estabeleci a prática de manter-me em contato com Joyce por telefone sempre que possível vivíamos pela fé desde que eu havia entrado no ministério assim eu estava confiante de que Deus supriria mais essa necessidade por causa de nossa família e como eu aguardava ansioso aquelas conversas com Joyce mas eu achava certa graça quando ela todo mês me fazia a mesma pergunta querido como vamos pagar o aluguel este mês? decidi também que uma vez a cada dois anos eu levaria família toda comigo em uma viagem missionária isso contribuiu muito para fortalecer os laços familiares e para proporcionar aos filhos maior compreensão daquilo que eu estava fazendo ao longo dos anos fizemos muitas viagens juntos pelos Estados Unidos e por toda a Europa houve porém ocasiões de provas severas o ministério entre o povo do cabo não foi tão difícil era um lar para mim mas as várias viagens ao exterior eram muitas vezes cansativas nunca esquecerei a ocasião em que tive de voar depressa para casa Joyce me telefonara avisando que Lionel nosso segundo filho havia sofrido um sério acidente e estava hospitalizado quando cheguei ao hospital Groot Shore Joyce estava à beira da histeria Lionel estava brincando com bombinhas de estalo 25 delas que estavam em seu bolso traseiro haviam explodido havia extensas lesões internas os médicos diziam que somente uma operação de emergência podia salvar-lhe a vida imediatamente o diabo cochichou se você estivesse em casa como um pai cuidadoso que deveria estar isso não teria acontecido segurei a mão de Joyce e juntos oramos fervorosamente para que Deus tocasse Lionel ele estava tão gravemente ferido que nem podia ser transferido da cama para a mesa de operações por isso haviam preparado ao redor da cama um teatro de operações de emergência enquanto um dos médicos me apresentava um papel para assinar este formulário nos dá permissão para executar a cirurgia explicou o médico sendo ele menor precisamos de sua autorização doutor eu disse não assinarei esse papel sem antes impor minhas mãos sobre meu filho e orar por ele não há tempo para isso o médico advertiu não percebe que o menino está morrendo eu sei disso respondi deixe-me impor as mãos sobre ele assine o papel exigiu o médico não posso até ter orado com isso o médico retirou-se zangado para voltar com um dos médicos principais do hospital senhor Tom disse o médico que acabara de chegar se não assinar este papel e o menino morrer o senhor será preso mas eu pedi a este doutor que me permitisse impor minhas mãos sobre meu filho e orar antes da operação insisti não vejo porque o senhor não pode conceder-me esse pequeno favor ele me lançou um olhar de pouco caso e falou bruscamente dou-lhe dois minutos para orar por ele quando me aproximei da cama de Lionel percebi a agonia em que ele estava filho falei vou fazer aquilo em que creio vou impor minhas mãos sobre você em nome do senhor Jesus Cristo e depois vou assinar aquele papel que a lei exige então simplesmente impus as mãos sobre aquele corpo tremente e fiz uma simples oração de fé clamando pela cura de acordo com a palavra de Deus ao afastar-me da cama ouvi Deus dizer eu sou o senhor teu Deus que cura todas as tuas doenças assim que deixei o quarto os médicos e as enfermeiras se apressaram em começar o trabalho observei por um momento à medida que eles entravam logo que se fechou a porta curvei a cabeça ali no corredor e comecei a louvar a Deus eu sabia que Deus ouvira minha oração como ele está Joyce quis saber quando voltei à sala de espera ele está bem respondi confiantemente justamente nesse momento Joyce olhou por cima de meu ombro e empalideceu virei-me para ver um grupo de médicos vindo em nossa direção eram os mesmos médicos que haviam entrado apressadamente no quarto de Lionel alguns minutos antes apressei-me em ir ao seu encontro alguma coisa errada perguntei o diabo cochichou ele morreu bem senhor Tom o médico chefe falou com o rosto cor cinza não sei exatamente como explicar o que aconteceu mas quando levantamos a coberta de cima de seu filho não havia sinal de ferimento a não ser uma pequena cicatriz não pude evitar sorrir abertamente eu posso explicar isso doutor os senhores são muito lentos o doutor Jesus realizou a operação enquanto os senhores esperavam no corredor mais tarde eu disse a Joyce eu gostaria que o querido e velho Bosworth estivesse aqui para ver a expressão no rosto daqueles médicos sim Joyce respondeu ele teria morrido de rir capítulo 14 um gerador com mostarda e maionese em 1956 fiz outra viagem aos Estados Unidos mas sozinho desta vez eu havia recebido convites para falar em muitas igrejas e em algumas convenções da fraternidade do evangelho pleno comecei a sentir a consciência pesada por causa do nosso trabalho entre o povo pobre da cidade do cabo na África víamos acrescentando mais e mais equipes de testemunho ao nosso grupo e estávamos distribuindo milhares de livros mesmo assim ainda havia multidões não atingidas pelo evangelho ocorreu-me enquanto orava que poderia realizar um trabalho de evangelização melhor se tivesse outro gerador de eletricidade eu sabia por experiências anteriores que multidões acorreriam a uma área iluminada onde o evangelho estivesse sendo pregado enquanto orava tive uma visão era como um filme passando diante dos meus olhos um filme de um gerador portátil Roman era verde com capacidade de 110 115 volts 1500 watts e custava 300 dólares tive o impulso de pegar o telefone imediatamente e tentar localizar aquele gerador mas assim que comecei a virar as páginas amareladas da lista telefônica pareciam-me que Deus me falava não você não precisa sair à procura desse gerador confia em mim eu o levaria até ele diante disso pus de lado a lista telefônica e deixei o assunto nas mãos de Deus entretanto com o pressentimento de que não demoraria muito eu precisaria da informação fornecida na visão anotei os detalhes em uma pequena caderneta que guardei no bolso do paletó dias depois deixei em Minneapolis e voei até Fort Worth no Texas para falar noutra convenção depois de um dos cultos alguns senhores cristãos se sentaram ao redor de uma mesa comigo em um restaurante para conversar a respeito do trabalho na África nós gostaríamos muito de ajudá-lo um dos homens falou há alguma coisa de que vocês estejam precisando há sim admitir precisamos de um gerador elétrico sabe qual tipo sim precisamos de um gerador roman de 110 115 volts e 1500 watts Deus me mostrou esse gerador em uma visão mostrou quando há poucos dias sei exatamente como ele é até quanto custará escutem um dos homens se adiantou há um cidadão no centro da cidade que dirige uma loja de excedentes do exército por que não vamos vê-lo quem sabe se ele tem um bom gerador à venda todos concordaram que devíamos ir imediatamente e desde que a ideia não era minha concordei em acompanhá-los porque essa poderia ser a vontade de Deus quando chegamos à loja um de meus amigos disse ao proprietário que estávamos à procura de um gerador elétrico portátil sim senhor ele nos atendeu de que tamanho precisam de um pequeno respondi sem pretender divulgar os detalhes porque o senhor não nos mostra o que tem em estoque certo o negociante concordou acho que tenho exatamente o que procuram aqui deste lado e nos levou a outra sala para mostrar um grande gerador pintado de vermelho brilhante não é uma beleza perguntou sorrindo sim é bonito sem dúvida respondi mas não é o que eu quero mas espere até ouvir o preço ele disse este gerador poderá ser seu por 375 dólares e esse é o melhor portátil que eu tenho não falei essa não é a cor certa acho que ele pensou que eu estava brincando porque ignorou completamente o que eu disse e me propôs um preço mais baixo 350 não não posso comprá-lo 345 não o senhor não compreende não é a cor certa o senhor só tem esse oh não ele replicou tenho mais olha aqui que tal este estava pintado de cinza não insisti essa também não é a cor certa o senhor não tem outro ele olhou para mim como se eu fosse algum maluco bem tenho este aqui cor de laranja e aqui outro vermelho e este azul o senhor gosta de alguma dessas cores não respondi nenhuma dessas cores satisfaz há mais um que o senhor não nos mostrou não disse ele os senhores viram todos os meus portáteis o senhor tem certeza foi então que um dos companheiros que vieram conosco gritou ei camaradas há um escondido aqui atrás oh sim o proprietário falou eu havia esquecido esse o homem se afastou e puxou o gerador para onde pudéssemos todos vê-lo imediatamente meti a mão no bolso do paletó e tirei minha caderneta prestem atenção agora falei esta é a minha caderneta de anotações e aqui está escrito aquilo de que preciso de que marca esse gerador holman certo qual é a cor verde qual é a voltagem 110 115 volts quantos watts 1500 quilowatts quanto dá isso em watts 1500 watts muito bem qual é o preço diga-me não diga-me o senhor certo são 300 dólares com um largo sorriso no rosto caminhei até perto do homem e passei as suas mãos na minha caderneta amigo falei quer ter a bondade de ler o que está escrito aí foi isso que Deus me disse faz poucos dias ele passou os olhos pela minha lista de especificações e balançou a cabeça em sinal de admiração finalmente aquele gerador que viria ser valioso nas muitas reuniões ao ar livre que eu promoveria quando voltasse a cidade do cabo foi embarcado para a África entretanto ainda havia um grande problema a enfrentar como eu transportaria aquele gerador quando retornasse a África eu não possuía automóvel era muito difícil entrar em carros na África enquanto eu estava no serviço militar haviam me permitido usar veículos do exército mas agora vivendo por minha própria conta eu tinha de caminhar ou pedir carona onde quer que fosse quanto mais eu pensava mais certeza tinha da inutilidade daquele gerador sem um carro para transportá-lo à vista disso resolvi requerer ao governo uma licença especial de importação assim que voltasse a África de modo que eu pudesse comprar um carro de fabricação norte-americana muitos de meus amigos me avisaram quão difícil era obter tais licenças somente as pessoas muito importantes conseguiam importar carros disseram-me e ao menos que algum alto funcionário do governo usasse sua influência pessoal em meu favor seria inútil tentar um de meus amigos forneceu meu nome de um senador cristão que seria capaz de ajudar mas quando orei sobre como proceder pareceu-me que Deus dizia tudo o que você precisa fazer é pedir-me você não precisa entrar em nenhum conchavo se você apenas pedir em meu nome eu o farei por isso decidi não falar com o senador e em vez disso fui diretamente ao escritório de importação do governo e solicitei um formulário para requerer uma licença de importação escrevi no formulário que queria um automóvel chevrolet modelo 1956 com as cores ouro e amarelo fui então para casa e contei a Joyce o que havia feito ouro e amarelo ela gracejou por que essas cores tão malucas o que é que a retruquei você não gosta de mostarda é maionese bob disse ela rindo onde você já ouviu falar de um pregador guiando uma coisa assim sou capaz de apostar como eles nem mesmo fabricam um carro pintado desse jeito fabricam sim repliquei eu vi um em minha última viagem aos Estados Unidos e então decidi naquele dia e hora que era assim que o carro que eu queria ela se deixou cair pesadamente na grande cadeira da sala e riu até as lágrimas oh bob ela falou entre gargalhadas você é demais bem não parecia muito fácil que eu viesse obter a licença de importação mas eu tinha a promessa de Deus e por isso continuava firme na fé enquanto estava esperando encontrei-me certo dia com um missionário que tentava obter uma licença para importar um caminhão você sabe ele falou essas licenças valem seu peso em ouro nesses dias sim eu sei respondi você espera obter a sua bem será difícil ele replicou mas consegui a interferência de um senador por isso continuo esperançoso mais tarde conversando com ele verifiquei que o senador era o mesmo que me fora recomendado por meu amigo bem falei também preenchi um requerimento mas encaminhei diretamente ao escritório de importação você fez isso o missionário caçoou sabe aonde seu requerimento vai chegar não aonde na cesta de lixo embora isso parecesse desencorajador eu continuava louvando a Deus por aquela licença cerca de duas semanas após eu ter dado entrada no requerimento recebi uma carta do escritório de importação quando abriu o envelope lá estava a licença aqui está ela gritei para Joyce isso é realmente a licença ela duvidou sim Deus vai dar-nos um carro ula lá ela exclamou aí vem mostarda e maionese seria melhor que você acreditasse brinquei Deus me dá o que eu peço e agora que eu havia conseguido a licença estava pronto para enfrentar o grande obstáculo seguinte e como ele era grande eu tinha uma licença mas não tinha dinheiro como você pode pensar em conseguir um carro sem dinheiro o diabo zombou não tendo uma resposta satisfatória para tal pergunta resolvi ignorar o pensamento e deixar que Deus cuidasse dos detalhes posteriormente naquele mesmo ano de 56 fiz outra viagem aos Estados Unidos desta vez encontrei um bom amigo cristão Alberto Seitz que se ofereceu para me transportar com sua caminhonete aonde eu quisesse ir assim durante dois meses e meio viajei largamente pelo país na sua caminhonete toda vez que cruzávamos com um chevrolet pintado de ouro e amarelo eu falava alto e claro agradeço a ti senhor essa é a pintura do carro que eu quero Alberto ria e dizia você realmente acredita que vai consegui-lo é claro que acredito replicava Deus me disse finalmente chegamos a Hampton em Ioa e Alberto tinha de voltar para casa deixou-me na residência de um irmão em Cristo chamado Floyd Metfessel que devia levar-me a Mineápolis onde eu pregaria em uma convenção dos homens de negócio do evangelho pleno no dia seguinte em uma hora Floyd estava pronto para a viagem assim que passamos a correr na estrada principal ele quis saber tudo acerca do trabalho que eu estava fazendo para o senhor na África expliquei sobre as equipes de testemunho e as reuniões ao ar livre e como muitas vezes viajávamos de carona de um lugar para outro irmão Tom ele disse você precisa de um carro na África não é verdade oh sim respondi mas o senhor vai cuidar disso eu já lhe pedi um Chevrolet novo ah é isso ele comentou e de que cor você gostaria que fosse o novo Chevrolet ouro e amarelo respondi mostarda e maionese ele se desmanchou em tremendas gargalhadas por aqui a maior parte dos pregadores guia carros pretos ele disse eu sei respondi mas eu gosto mais de ouro e amarelo está bem cada um com seu gosto pessoal ele caçoou quando chegamos ao meu hotel em Minneapolis Floyd me disse irmão Tom quero que venha visitar-me dentro de dois meses pode ser bem acho que sim respondi puxando minha agenda do bolso deixe-me ver sim posso voltar aqui dentro de dez semanas ótimo ele exclamou esperarei ansioso a sua visita e com isso partiu no dia seguinte começou a convenção dos homens de negócio do evangelho pleno no mesmo hotel em que eu estava hospedado oradores notáveis ministraram durante toda a semana e o Espírito Santo foi derramado sobre muitas pessoas houve uma reunião particularmente que jamais esquecerei Demos Shakarian presidente da Associação Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno estava ali naquela noite também estava presente o doutor Mordicai Han evangelista batista que havia levado Billy Graham a Cristo no fim do culto foi feito um convite aos interessados que quisessem ir a uma sala designada como sala de oração assim que o convite foi anunciado dirigi-me rapidamente para a sala de oração para ajudar da maneira que pudesse mas para surpresa minha a sala estava tão cheia que só consegui ficar na entrada e orar em silêncio pelo que estavam lá dentro depois de ter orado por algum tempo levantei a cabeça e fiquei um tanto surpreso ao deparar com Mordicai Han de pé ao meu lado observando tudo o que acontecia inúmeras pessoas na sala de oração receberam o batismo no Espírito Santo naquela noite e falaram em línguas entre elas havia um bom número de ministros luteranos o que em 1956 era praticamente inaceitável enquanto o Espírito Santo descia sobre essas pessoas Mordicai Han voltou-se para mim chorando e pensar que eu venho combatendo a manifestação de línguas por quase 60 anos voltei para meu quarto naquela noite rejubilando-me no Espírito Senhor disse comigo mesmo isto é maravilhoso todas as classes de pessoas estão se submetendo ao Espírito Santo daquela convenção fui a muitas outras reuniões e testemunhei centenas de milagres de salvação e cura mas as 10 semanas terminaram e eu sabia que devia voltar a casa de Floyd Matt Fassel como prometera na verdade eu não tinha ideia de porque deveria voltar a casa de Floyd mas Deus parecia assegurar-me que essa era sua vontade e tal impressão foi confirmada quando meu caminho cruzou com o de Albert Saints e sua caminhonete novamente e ele se ofereceu para levar-me a casa de Floyd uma vez mais era aproximadamente meia noite quando chegamos a casa de Floyd tudo estava às escuras como Albert já estava fora do carro disse espere aqui vou ver se consigo despertar alguém deixou a caminhonete com o motor funcionando e desapareceu na escuridão sentindo o cansaço da longa viagem resolvi descer para espichar o corpo os faróis da caminhonete estavam acesos e iluminavam a grande garagem dupla de Floyd despreocupadamente olhei através da vidraça das portas daquela garagem e vi lá dentro iluminado pelos faróis um Chevrolet ouro e amarelo em poucos minutos Albert estava de volta pegando minha bagagem e levando-a para casa depois que entramos e trocamos cumprimentos Floyd me perguntou você espiou na garagem não espiou espiei admiti sorrindo e o que foi que você viu viu um Chevrolet um Chevrolet ouro e amarelo é isso mesmo ele disse aquele carro é seu o carro que o senhor me disse para comprar para você meus olhos se encheram de lágrimas à medida que desciamos as escadas rumo à garagem e ele me entregava as chaves aí está ele disse tome conta dele é todo seu quando me sentei atrás do volante daquele carro novo em folha tudo que eu pude fazer foi curvar a cabeça e dizer chorando eu te agradeço Jesus eu te agradeço eu te agradeço quando voltei a África pus imediatamente meu mostarda e maionese em atividade encaixei meu gerador e viajei a muitas aldeias para pregar o evangelho ao ar livre multidões compareceram tanto para ver o carro e a luz elétrica como para ouvir o evangelho e Deus honrou sua palavra e milhares foram salvos e curados certa noite realizamos uma reunião em Atlon subúrbio da cidade do cabo sem que eu soubesse estava presente na reunião uma senhora Bids que costumava frequentar a igreja no passado e sofria de uma ruptura na bexiga seis anos atrás quando um bandido invadiu seu apartamento no segundo andar ela se trancou às pressas no banheiro em pânico tentou sair pela janela mas sofreu uma queda e se feriu gravemente levaram-na rapidamente ao hospital onde foram feitas chapas de raio-x as chapas mostraram uma ruptura na bexiga e vários ossos fraturados mas sem dinheiro suficiente para a cirurgia na ocasião ela pediu que a levassem para casa onde tentaria recuperar-se como fosse possível o doloroso resultado foi que depois do acidente a senhora Bids só conseguia reter pequena quantidade de líquido na bexiga durante seis anos ela não ousara beber uma xícara de café ou de chá antes de ir para a cama nem mesmo tinha condições de frequentar a igreja ou outro lugar qualquer por causa disso era um milagre que tivesse sobrevivido mas evidentemente Deus a estava poupando e dando-lhe tempo para que se recuperasse de sua frieza espiritual chegou então a noite em que a senhora Bids compareceu a nossa reunião em Atlon sentada ali ela me ouviu dizer se há alguém que deseja reconciliar-se com o senhor esta noite fique de pé eu vou orar por você ela se pôs de pé juntamente com muitos outros e voltou para o senhor após a oração eu disse agora se há alguém que está doente vem aqui a frente daqui a alguns minutos vou orar pelos enfermos no entanto a senhora Bids apenas continuou de pé onde estava fixada ao chão era difícil para ela crer nesse negócio de cura sua igreja ensinava que os dias dos milagres pertencem ao passado e que a cura não é para hoje por isso ela achou melhor ficar onde estava e observar na noite seguinte ela voltou quando fiz o convite para a cura ela estava entre os primeiros a virem à frente quando chegou o momento de orar por ela perguntei senhora do que deseja ser curada senhor ela respondeu eu não vim aqui para o senhor orar por mim para curar-me eu vim para dizer ao senhor e a todas essas pessoas aqui presentes que na última noite se operou foi em mim uma cura maravilhosa na última noite eu não conseguia me lembrar de ter orado por ela sim ela confirmou quero dizer-lhe que na última noite vim aqui com uma ruptura na bexiga nos últimos seis anos eu só conseguia reter muito pouco líquido em meu corpo mas na última noite enquanto o senhor estava orando pelos outros algo estranho aconteceu senti uma mão invisível massageando a minha bexiga neste momento a senhora Bides começou a chorar eu nunca ouvi algo parecido antes diga-nos exatamente como a senhora se sentiu pedi provocando mais informações ou ela disse sorrindo por entre lágrimas foi realmente embaraçoso foi como se dedos quentes massageassem a minha bexiga não consigo dar uma explicação melhor do que essa tudo o que sei é que fui para casa e tomei uma xícara de café com meu marido antes de deitar algo que não faço há seis anos e isso não lhe trouxe nenhuma perturbação não não precisei levantar minha noite inteira por isso quando acordei esta manhã percebi que tinha sido curada e a senhora tinha ruptura na bexiga sim ela respondeu minha ficha está no hospital Grutschur eu tenho uma nova radiografia marcada para terça-feira para uma provável cirurgia enquanto eu conversava com ela Deus me mostrou que embora sua bexiga estivesse curada a senhora Bades ainda sofria o efeito das fraturas que não haviam sido curadas por completo então simplesmente impus minhas mãos sobre ela e a declarei inteiramente curada em nome de Jesus ela tremia sob a ação do poder de Deus e agora perguntei o que aconteceu ela exclamou senti de novo aquela mão massageando os meus ossos eles estalaram no momento em que se ajustava aos seus lugares na terça-feira como depois me contou a senhora Bades ela foi ao hospital para ser radiografada enquanto estava na sala de espera relatou aos outros doentes não hospitalizados o que havia acontecido não demorou muito dois médicos que ouviam a conversa disseram-lhe senhora sua conversa está perturbando os outros pacientes venha conosco levaram-na a um quarto e lhe ofereceram uma cadeira agora então eles disseram conte-nos a história que estava contando aquelas pessoas lá fora então enquanto ouviam sem acreditar ela repetiu tudo finalmente o mais velho dos dois disse ao mais moço traga a ficha dela dentro da pasta da senhora Bades eles encontraram as chapas de raio-x que mostravam as fraturas e a ruptura da bexiga não saberemos se houve alguma alteração enquanto não fizermos novas radiografias o médico mais idoso falou foram então para a sala de raio-x e em seguida ficaram em um consultório esperando o resultado após cerca de uma hora o médico entrou e em silêncio olhou para a senhora Bades por um momento por fim um tanto abrutamente falou pode ir para casa senhora Bades a senhora está curada louvado seja o senhor ela falou rindo o que foi que eu disse aos senhores o médico sorria tolamente enquanto ela saía do quarto quando a senhora Bades me contou essa história vários dias depois eu disse baixinho agradeço ti senhor por um gerador e por um carro cor de mostarda e maionese capítulo 15 safari a tonete em 1959 comprei uma grande tenda verde medindo 20 metros por 40 que mostrou ser um lugar ideal para realizarmos as reuniões depois de termos armado a tenda em muitos lugares da cidade do cabo e arredores parecia que Deus estava dizendo para eu levar minha família em uma longa viagem pela África do Sul meu objetivo era alcançar um lugar chamado Tonete a cerca de 2 mil quilômetros de distância no longínquo nordeste da África do Sul era uma área de densas trevas espirituais onde o povo se consultava com feiticeiros e adoravam demônios quando casualmente sugeria a Joyce que ela e as crianças também fossem o rosto de todos se iluminou de satisfação que ideia excelente Joyce exclamou a que distância iremos dois mil a dois mil e cem quilômetros um lugar chamado Tonete nas proximidades do Parque Nacional Kruger mas esse é o reino dos leões não é? ela parecia assustada sim e o reino das cobras também eu pensaria em lugares melhores para ir acampar mas nenhum seria tão emocionante querida provoqueia os meninos começaram a tagarelar ao mesmo tempo leões e cobras eram algo realmente emocionante para eles mas Joyce não estava tão calma vai dar tudo certo garantia ela não viajaremos através do parque então será totalmente seguro está bem ela disse resignadamente se Deus quer que vamos até lá assim na semana seguinte Joyce eu e as seis crianças mais novas tínhamos oito na ocasião nos exprimemos dentro do Chevrolet amarelo e ouro e rumamos para o norte levando a reboque nossa tenda e nosso gerador foi uma viagem longa e cansativa que levou vários dias à noite parávamos na estrada e armávamos uma pequena barraca de acampamento ao clarear do dia tínhamos de estar todos de pé para a primeira refeição preparada ao calor de uma fogueira e prontos para uma nova etapa quando finalmente adentramos a aldeia nativa de Tonete isso no quarto dia de viagem nativos vieram correndo de todo lugar para ver a maravilha de ouro eles gostavam especialmente das partes cromadas sobre as quais passavam os dedos com deleite papagueando entre si numa linguagem que eu não compreendia haviam me dito que existia uma mulher missionária trabalhando em Tonete a senhora Stacy que servia sob a direção da junta de missões das assembleias de deus britânicas Joyce e eu estávamos ansiosos por encontrá-la e descobrir como poderíamos ajudar tivemos alguma dificuldade em fazer os nativos compreender o que desejávamos mas quando mencionamos o nome Stacy três ou quatro vezes muitos rostos se iluminaram e eles se movimentaram para que os seguíssemos a senhorita Stacy era uma mulher pequena mas cheia de energia com grande compaixão pelas necessidades do povo de Tonete logo que soube quem éramos a razão porque tínhamos vindo e o fato de possuirmos uma tenda e um gerador elétrico ela ficou muito contente isso é uma resposta às minhas orações ela disse com um rosto resplandecente a obra aqui cresce devagar apenas um convertido de vez em quando precisamos de uma maneira de alcançar muitos de uma só vez bem eu disse vamos armar a tenda e ver o que acontece profetizo que estaremos lotados em todos os cultos assim eu creio ela disse Deus vai nos dar um reavivamento a propósito falei você pode fornecer-nos um intérprete sim ela respondeu temos um jovem chama-se Daniele vou pedir para ajudar oramos juntos por alguns minutos dando graças a Deus pelo nosso encontro e pelo reavivamento que ele mandaria então saímos a procura de uma clareira grande bastante para armar a grande tenda não foi difícil até as crianças mostraram afinco em colaborar e a tardinha já tínhamos a tenda armada e os fios elétricos estendidos grandes grupos de nativos movidos pela curiosidade rondavam as imediações observando nosso trabalho pedi a senhorita Stacy que lhes falasse sobre os cultos que seriam realizados naquela noite havia uma inundação de pessoas dentro e fora da tenda muito antes do início do culto quando coloquei o gerador em movimento e a luz brilhou todos gritavam de alegria chegado o momento de pregar Daniele estava ali ao meu lado assim que começamos senti que a senhorita Stacy havia feito uma escolha sábia cada pronunciamento que eu fazia era interpretado com grande poder e unção às vezes as lágrimas lhe rolavam pela face enquanto Daniele falava quando fizemos o apelo muitos dos nativos atenderam aceitando Jesus Cristo como seu salvador também oramos pelos enfermos durante aquelas reuniões Daniele orava comigo e ó o amor e a compaixão que fluiam do seu coração depois do culto falei a senhorita Stacy esse rapaz chamado Daniele jamais via alguém igual a ele ele nasceu em um lar missionário ou conseguiu aquele poder de outra fonte não irmão Tom a senhorita Stacy explicou Daniele nasceu aqui mesmo na região seu irmão é missionário a uma distância de 10 quilômetros daqui mas Daniele teve um mau começo sim o que a senhorita quer dizer ele estudou durante 5 anos para ser feiticeiro feiticeiro é incrível como se tornou cristão bem essa é uma história interessante Daniele deveria receber o título de feiticeiro após toda a preparação anterior a meia noite de um sábado e os instrutores lhe disseram que Satane entraria nele 24 horas depois quem é Satane interrompi esse é o nome nativo para Satanás eles lhe disseram que Satane viria como uma chama de fogo e tomaria posse dele Daniele deveria estar fora da cabana meia noite e quando visse o fogo se aproximando deveria abrir a boca para que Satane entrasse nele e isso lhe daria poderes sobrenaturais suponho sim eles lhe disseram que receberia o poder da vida e da morte e o que aconteceu então bem na noite seguinte Daniele fez como lhe foi determinado pouco antes da meia noite saiu e ficou de pé na escuridão diante da cabana esperando o fogo aparecer enquanto esperava começou a sentir medo pensava em seu irmão missionário que o havia divertido repetidas vezes acerca do poder de Satane quanto mais esperava maior era o seu medo sou capaz de apostar que o irmão estava orando por ele comentei e estava ele nos contou depois bem de qualquer maneira como a meia noite se aproximava de repente Daniele falou consigo mesmo aqui vem o fogo isso o apavorou de tal maneira que seu único pensamento foi correr até o irmão tão depressa quanto suas pernas fossem capazes de fazer enquanto corria ele acreditava que podia ouvir o diabo correndo atrás dele eu não ficaria surpreso que assim fosse falei o poder desses feiticeiros é mais real do que muita gente pode pensar eu sei também já o testemunhei bem Daniele correu dez quilômetros por montanhas e vales através de uma região infestada de leões e cobras e quando chegou a cabana do irmão quase desmaiou ao gritar ajude-me seu irmão saiu para socorrê-lo e depois nos disse que sentia o poder de Satane por toda parte então gritou Satane eu te repreendo em nome de Jesus Cristo ordeno-te que deixes meu irmão em paz vai e não voltes nunca mais e o que aconteceu então Daniele disse que no mesmo instante sentiu que o poder do mal o deixava e começou a chorar de alegria em poucos instantes seu irmão guiou a Cristo e ele recebeu também o batismo no Espírito Santo louvado seja o Senhor clamei batendo palmas não é maravilhoso sim a Senhorita Estesse replicou Deus foi bom para com Daniele ele será uma grande bênção nesse reavivamento mais tarde naquela noite Joyce eu e as crianças nos acomodamos para uma noite de descanso em nossa pequena barraca dormimos ali todas as noites os meninos levaram a coisa na brincadeira achando engraçado estarmos ali espremidos como sardinhas em lata mas havia tanta movimentação e viravoltas que de manhã nos perguntávamos de quem era o pé que estava entrando em nossa boca divertimos-nos a valer na realidade vivíamos como reis podíamos comprar um grande pedaço de carne por 15 centavos e ganhávamos verdura dos lavradores que viviam nas proximidades cozinhávamos numa fogueira e os nativos se mostravam muitos solícitos para conosco presenteando-nos com vários tipos de alimento por tudo isso nos sentimos muito abençoados apesar dos desconfortos comuns dos acampamentos noite após noite as bênçãos de Deus eram derramadas durante nossos cultos Daniela estava sempre ao meu lado quando ministrávamos ao povo e muitas muitas pessoas experimentaram o milagre da salvação o grande número de conversões resultou não apenas da pregação da palavra mas também dos sinais e milagres que impressionaram profundamente as pessoas com o poder de Jesus certa noite uma mulher veio à tenda ela era tão encurvada que a sua testa quase tocava o chão ela cocheava amparada a um velho cajado nodoso e a cada passo sua cabeça oscilava para cima levemente seus olhos encovados e sua boca emurchecida mas determinada eram sinais da vida difícil que ela havia levado fosse como fosse quando chegou a hora de orar pelos enfermos essa pobre mulher estava na primeira fila Daniele falei pergunte a quanto tempo ela está nessas condições houve uma breve conversa entre eles nove anos ele replicou imediatamente Daniele e eu impusemos nossas mãos sobre ela em nome de Jesus e dissemos não deveria esta mulher dominada durante nove anos por Satanás ser libertada em nome de Jesus falei assim lembrando-me de como Jesus em situação semelhante disse então esta mulher uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por dezoito longos anos não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia Lucas 13 verso 16 mas então me ocorreu que o sofrimento da mulher fora causado por um espírito que a mantinha doente como se vê de um versículo anterior no mesmo capítulo tomando isso como um indício da causa do estado daquela mulher que ali estava diante de nós ordenei no nome de Jesus Cristo ordeno-te tu perverso espírito de aflição que saias dela e a deixes livre imediatamente de imediato ela lançou seu cajado ao chão endiretou o corpo e começou a dançar de alegria perfeitamente curada em nome de Jesus muitos do que ali estavam choravam e antes do final do culto muitos nativos receberam a Jesus como seu salvador ó irmão Tom a senhorita Stacy exclamou em prantos o reavivamento pelo qual o rei chegou durante o reavivamento o senhor libertou muitos que estavam possuídos pelo demônio algumas dessas pessoas atormentadas tentaram interromper os cultos agindo como animais e produzindo barulhos estranhos mas quando repreendemos estes maus espíritos em nome de Jesus tais pessoas foram totalmente libertadas bem depressa porém chegou a hora em que eu soube que deveríamos iniciar a longa viagem de volta Joyce estava muito cansada e as crianças começavam a sentir-se entediadas assim dominados por diferentes emoções desarmamos a tenda e nos despedimos de todos jamais esquecerei estes dias maravilhosos a senhorita Stacy falou com lábios trêmulos tudo isso na verdade foi obra do Espírito Santo sim e isso é apenas o começo respondi assim que a irmã conseguir mais jovens como Daniele o trabalho aqui prosperará depois abracei Daniele como se fosse meu próprio filho entrei no carro e arranquei enquanto milhares de nativos agitavam as mãos dando-nos a Deus capítulo 16 retire este homem da cidade deixando Tonete tínhamos planejado viajar para casa seguindo o rumo da costa leste essa parte da África era habitada por muitos hindus e eu sentia como um verdadeiro desafio trabalhar entre pessoas conhecidas por sua grande resistência aos esforços missionários cristãos tendo mantido contato antecipadamente com um pastor em Melville chamado Bob Mannequin um hindu convertido estávamos ansiosos por aceitar seu convite para pregar o evangelho nessa difícil comunidade Melville era uma cidade dedicada à produção de açúcar a maior parte dos agricultores junto às áreas mais distantes plantava cana de açúcar e a vendia a grande usina para processamento logo ao entrar na cidade percebemos tratar-se de território hindu quase todas as mulheres usavam o sari e muitos animais vagueavam nas ruas grupos de homens olhavam com interesse nosso automóvel ouro e amarelo ao passarmos foi um momento de grande alegria quando encontramos Bob Mannequin embora nunca tivéssemos nos visto antes sentimos um laço de fraternidade cristã no momento em que pusemos os olhos um no outro bem-vindo a Melville irmão Tom ele gritou que alegria tê-lo aqui agradeci-lhe a calorosa recepção e apresentei o restante de minha família ficamos um pouco por ali conversando alegremente a respeito do reavivamento que tínhamos certeza Deus nos enviaria após o derramamento do espírito de Deus em Tonete nossa fé estava bastante elevada para Melville no dia seguinte Bob ajudou-nos a encontrar uma área livre onde pudéssemos fincar as estacas e estender a lona enquanto trabalhávamos muitos hindus rondavam as imediações procurando adivinhar o que estávamos fazendo à tardinha a cidade estava tomada pela notícia de que teríamos um reavivamento muitos dos cristãos locais compareceram ao primeiro culto mas para nosso desapontamento apenas um punhado de hindus esteve presente alguns dias depois no entanto milagres de cura começaram a acontecer e mais e mais hindus afluíam à tenda para ver o que estava acontecendo quando alguns hindus se converteram eu sabia que enfrentaríamos problemas vínhamos sendo atentamente observados pelos sacerdotes hindus e eles com toda certeza sentiam-se ameaçados por nossa presença a multidão crescia mais e mais certa manhã após um culto excepcionalmente bom na noite anterior bob recebeu um chamado telefônico de um dos sacerdotes retire esse homem da cidade o sacerdote hindu advertiu se não o fizer vamos matá-lo esta noite e sem esperar resposta desligou a cor desapareceu do rosto de bob percebi que alguma coisa estava errada o que está acontecendo perguntei estão ameaçando matá-lo quem os sacerdotes hindus mas por que porque você está conseguindo muitos convertidos eles estão muito zangados ou você deixa a cidade imediatamente ou vão matá-lo esta noite foi o que o sacerdote disse e ele estava furioso o que você acha que devo fazer talvez seja melhor desarmar a tenda e arrumar as malas afinal você tem de pensar na sua família sentei-me em silêncio por alguns momentos apenas pensando bob falei finalmente dê-me uma hora para orar preciso de alguma orientação achando um lugar onde podia ficar só coloquei o assunto diante de Deus senhor tu me enviaste aqui nesta missão e agora como vês estou sendo ameaçado o que queres que eu faça assim que orei Deus me apresentou de forma evidente duas passagens das escrituras não lhe tenho dito em minha palavra que virá o tempo quando quem os matar pensará pensará que está prestando culto a Deus João 16 verso 2 e não lhe disse alegre-se regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Mateus 5 verso 12 uma hora depois fui procurar bob mostrando um sorriso alegre está tudo bem bob falei Deus enviou-me aqui para que houvesse um reavivamento e se isso custar minha vida nós o teremos naquela noite entramos na tenda como de costume a multidão transbordava perto da hora de falar senti poderosa unção do Espírito Santo descendo sobre mim inspecionando a multidão notei que um sacerdote hindu me fitava na entrada ao fundo da tenda supus ser ele o sacerdote que telefonara a bob naquela manhã percebi então um homem hindu grande e musculoso de pé na porta a minha esquerda ele e o sacerdote trocavam olhares bem pensei se esse é o homem que eles escolheram para desincumbir-se da tarefa fizeram excelente escolha levantei-me para pregar sem saber se seria alvejado a tiros ou se aquele homem enorme atiraria uma faca na minha direção depois do culto eu só sabia que ele estava ali para algo que não era bom senhor orei em silêncio estou em tuas mãos cuida de mim e glorifica teu filho Jesus naquela noite verifiquei quão desejoso o senhor estava de honrar a fé e confirmar a sua palavra a pregação foi mais do que nunca clara e poderosa e quando fiz o apelo muitos hindus vieram à frente desejosos de receber a Cristo o sacerdote estava sobremodo irritado em seguida comecei a orar pelos enfermos senhor orei em nome de Jesus ordeno que todo sofrimento se afaste de qualquer pessoa doente nesta tenda imediatamente o poder de Deus se manifestou e muitas pessoas se levantaram e começaram a louvar a Deus pela cura física alguns surdos voltaram a ouvir outros aleijados começaram a pular de alegria enquanto o poder de Deus empolgava toda a tenda vi de repente o homensarrão que estava à minha esquerda voltar-se como se tivesse aterrorizado com alguma coisa abrindo o caminho freneticamente através da multidão ele fugiu para a escuridão da noite logo depois que ele sumiu também viu o sacerdote afastar-se senhor o que está acontecendo aqui perguntei em silêncio provavelmente eles foram buscar seus revólveres assoprou uma voz não pensei aquele homem estava aterrorizado algo estranho aconteceu por aqui ele não vai voltar quando conversei com Bob mais tarde naquela noite ele estava tão confuso quanto eu sobre o que havia acontecido até bem tarde conversamos a respeito eles não vão desistir facilmente Bob avisou somos permanentemente observados na noite seguinte a multidão ainda era maior eu esperava ver o sacerdote de novo com um novo assistente mas se ele estava por ali não consegui localizá-lo para meu desalento entretanto ali estava o mesmo homem zarrão hindu que permaneceram na porta esquerda na noite anterior só que dessa vez ele estava dentro da tenda senhor orei em silêncio porque permitiste que ele voltasse cheguei a pensar em dirigir-me ao homem e pedir-lhe que se retirasse mas no caso de ele estar armado seria perigoso então resolvi que era mais sábio realizar normalmente o culto como fizera na noite anterior depois de cantarmos um pouco pedi testemunhos pessoais da congregação o enorme hindu de um salto ficou de pé fuja é uma armadilha Bob sussurrou fiquei preparado para abrigar-me atrás do púlpito no momento em que ele empunhasse o revólver por um rápido momento o tempo parou finalmente o homem gritou louvado seja o senhor estou curado meu coração virou água quase desmaiei ali mesmo sem ter o que dizer coloquei-me de pé e adorei o senhor em línguas estou completamente curado o homem prosseguiu ontem eu vim à reunião com más intenções mas quando o senhor estava orando pelos enfermos o poder de Deus veio sobre mim e me sinto perfeitamente bem agora olhei para aquele homem com assombro qual era o seu problema companheiro eu tive terríveis abscessos por muito tempo ele respondeu e muitos doloridos mas ontem à noite de pé na porta de trás desta tenda percebi o poder do seu Jesus e senti os abscessos se rompendo venha para cá falei quero que todos ouçam esse testemunho rapidamente ele veio e se colocou diante de todos conte-nos o que aconteceu quando os abscessos se romperam pedi com grande interesse fui para casa ele respondeu fiquei assustado quando senti os abscessos se rompendo e o que foi que você descobriu ao chegar em casa encontrei uma grande quantidade de sangue e de pus toda a minha roupa de baixo estava suja mas a dor havia desaparecido por completo por isso hoje fui ao médico na fábrica de açúcar onde trabalho e pedi que me examinasse e milagre dos milagres ele me disse que os abscessos estão inteiramente curados é difícil descrever o que aconteceu daí em diante as pessoas começaram a chorar e a louvar a Deus por toda a tenda Bob e eu enlaçamos com os braços aquele enorme hindu e o guiamos a Cristo ali mesmo e antes de terminar o culto naquela noite setenta famílias hindus foram salvas fiquei muito tempo sob a impressão daquele culto de fato mesmo depois de finalmente termos regressado à cidade do cabo Joyce e eu continuamos falando e comentando a respeito e por algum tempo ainda sentimos uma estranha ternura dominando o nosso espírito capítulo 17 mas senhor isso é irracional em 1960 recebi muitos convites para voltar aos Estados Unidos e falar em várias convenções e igrejas assumindo que essa era a vontade de Deus preparei-me para deixar minha família mais uma vez não se esqueça de telefonar para nós Joyce disse no aeroporto preciso ouvir a voz de um homem por aqui de vez em quando eu jamais esqueceria garantir-lhe virando-me depois para os meninos falei sejam bem comportados e obedeçam a mamãe e orem por mim todos os dias certo? nós o faremos eles responderam em coro deles um grande abraço um beijo e corri para o avião chegando aos Estados Unidos entrei em uma roda viva de atividades indo de uma cidade para outra falando em toda parte em enormes salas de grandes convenções ou em pequenas reuniões de oração de salas de estar uma de minhas paradas foi em Lebanon Ohio enquanto estive ali fui hóspede na casa de Blaine Hamburg cerca de 12 quilômetros longe da cidade Blaine é um dos diretores internacionais da Associação Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno e a mim competia falar no dia seguinte na igreja frequentada por ele sendo sábado Blaine e sua mulher Ellen pensaram que eu gostaria de um breve repouso vamos a cidade resolver alguns negócios Blaine falou voltaremos logo aproveite e descanse um pouco até a nossa volta há bastante comida na geladeira se tiver fome Ellen acrescentou certo respondi isso me parece bom depois que eles saíram acomodei-me com a intenção de estudar a Bíblia e orar preparando-me para minhas atividades ministeriais do domingo meu método é sempre o mesmo simplesmente peço a Deus que me guie e a passagem das escrituras sobre a qual devo falar então leio e releio aquela passagem até ter certeza de compreendê-la profundamente e isso mais oração fervorosa pedindo a unção de Deus no ministério dessa passagem costuma produzir resultados assim passei amanhã lendo orando por compreensão relendo orando por mais profunda compreensão e tornando-a ler evidentemente Blaine e sua mulher ficaram presos em algum lugar ao meio-dia ainda não haviam voltado e eu começava a sentir fome apanhei um pedaço de carne e preparei um sanduíche para mim no meio da tarde o tempo estava demorando a passar li o jornal e fiquei atento à janela desejando que o casal voltasse logo eles não podem demorar muito mais pensei disseram que logo voltariam nesse momento o telefone tocou eu estava me levantando para atender quando percebi que não era o toque de Blaine ele possuía uma linha compartilhada quando o telefone tocou a segunda vez simplesmente ignorei mas ao terceiro toque eu tive uma forte impressão de que devia atender pulei da cadeira e tirei o fone do gancho levando-o ao ouvido no outro extremo da linha ouvi uma mulher em prantos Betty ela disse recebi notícias terríveis a respeito do querido irmão George oh por Deus a outra mulher falou qual é o problema ele está no hospital geral de Dayton foi a resposta acharam um tumor no seu cérebro oh não a outra lamentou é maligno sim dizem que não há nada que possam fazer por ele a essa altura sua voz falhou e ela começou a soluçar fiquei sabendo imediatamente porque Deus quis que eu atendesse aquele telefonema continuei segurando o aparelho em minhas mãos trêmulas sabendo que devia socorrer aquela mulher esmagada pela dor senhora interrompi desculpe-me sei que não devia estar ouvindo sua conversa mas o fato é que eu tive a impressão de que devia levantar este fone posso orar pelo irmão George mas quem é você a mulher perguntou um tanto perplexa e tentando acalmar o seu choro meu nome é Robert Tom respondi sou amigo de Blaine Amberg oh ela exclamou você é aquele homem da África do Sul que ora pelos enfermos sim senhora eu sou o homem Betty ela disse não é maravilhoso porque não nos unimos os três em oração agora mesmo em favor do irmão George assim fizemos fiz uma oração simples de fé por aquele homem que eu nem mesmo conhecia pedindo a Deus que removesse seu tumor em nome de Jesus enquanto elas me acompanhavam com muitos amém e louvado seja o Senhor quando desliguei o telefone pensei comigo mesmo essa foi uma reunião de oração bem estranha e me perguntei o que pode resultar daí a outra voz falou às vezes você faz coisas bem estúpidas quando Blaine e Ellen voltaram para casa naquela tarde contê-lhes o sucedido eles acharam muito engraçado mas prometeram que me informariam se recebessem alguma notícia do irmão George passadas três semanas eu estava em outra cidade quando recebi um chamado interurbano de Blaine você se lembra daquela mulher com quem você orou ao telefone algumas semanas sim alguma novidade ela foi à igreja esta tarde e testificou a respeito de sua oração pelo irmão George eu logo pensei que você gostaria de saber que quando os médicos o reexaminaram não encontraram o menor sinal do tumor louvado seja o senhor falei não é fantástico quando desliguei o telefone sentia-me feliz por ter obedecido a gentil inspiração do Espírito Santo eu via mais e mais claramente a importância de caminhar com fé e fazer tudo que Deus ordena não importando quão absurdo pudesse parecer em meados de setembro cheguei ao fim de minha série de conferências e viajei para Nova York esperando seguir dali para Londres e em seguida rumo ao sul para a cidade do cabo eu estava hospedado no hotel New Yorker no qual planejara passar meu último dia em Nova York ali recebi um telefonema de uma senhora líder do grupo feminino de oração em uma igreja presbiteriana no bairro de Jamaica em Nova York ela me consultava quanto a disponibilidade de eu comparecer a uma reunião no dia seguinte e falar ao seu grupo bem senhor pensei meus planos para sair daqui amanhã já estavam feitos mas se é isso que tu queres retardarei meu voo por um dia agradeci a senhora o convite e prometi comparecer quando cheguei à igreja no dia seguinte encontrei um grupo de cerca de 30 senhoras que queriam saber tudo a respeito do batismo no Espírito Santo poucas vezes vi um grupo tão ansioso por ouvir a palavra de Deus por mais de uma hora ensinei aquelas senhoras com simplicidade e clareza então me ofereci para orar por aquelas que desejassem experimentar esse relacionamento mais profundo com Jesus para meu espanto quase todas elas receberam o batismo naquele dia e falaram em outras línguas quando eu estava saindo da igreja uma senhora me disse reverendo Tom o senhor gostaria de encontrar-se com um cavaleiro amanhã ele quer saber mais sobre o Espírito Santo mas senhor que achei-me intimamente já adiei minha viagem uma vez com certeza não pretendes que eu espere mais um dia eu estava ansioso por voltar para casa e na realidade não percebia nenhuma razão maior para continuar prorrogando a viagem mas em seguida de repente eu lembrei-me da lição que Deus havia me ensinado tantas vezes que a vida de fé frequentemente envolve fazer coisas que parecem inteiramente irracionais depois de prolongada pausa perguntei a senhora como ele se chama John Sherrill o senhor o conhece acho que não quem é ele é o redator chefe da revista Guideposts já falei a ele a seu respeito e ele quer muito conversar com o senhor muito bem respondi vou transferir meu voo para outro dia isto parece interessante de manhã ele confirmará o encontro com o senhor ela continuou onde o senhor está hospedado e qual é o número de seu quarto estou no hotel New Yorker repliquei dando-lhe o número pedido obrigado ela falou o senhor terá notícias do senhor Sherrill logo de manhã voltei para o hotel curioso com uma nova aventura que Deus estava me conduzindo na manhã seguinte o telefone tocou atendi um tanto ansioso alô aqui é Robert Tom senhor Tom aqui fala John Sherrill da revista Guideposts sim senhor Sherrill estava esperando seu chamado em que posso ser útil Robert tenho feito cuidadosa pesquisa acerca do Espírito Santo e do batismo do Espírito em especial apenas quero perguntar-lhe é conveniente para você vir hoje ao meu escritório ficarei honrado respondi a que horas devo chegar que tal ao meio dia hoje estou com uma agenda de trabalho muito apertada mas o fato é que preciso falar com você está certo aonde devo ir West 29th Street e Robert em vista de minha posição de redator chefe mantenho o assunto em sigilo por enquanto não faço ideia de como o pessoal aqui na Guideposts vai reagir diante do meu interesse pelo assunto mais tarde explicarei a eles eu compreendo respondi até o meio dia exatamente às 12 horas entrei no escritório de John Sherrill ele me apresentou calorosas boas-vindas fechou a porta e começou imediatamente a inquirir-me acerca do batismo no Espírito Santo há quanto tempo eu havia tido experiência com o que se parecia o que isso fizera por mim e a respeito de falar línguas estranhas a pessoa poderia se desejar se ligar e desligar e quanto aos dons do Espírito Santo a uma hora da tarde ele continuava firme dando uma olha dela no relógio falou reverendo Tom não quero encerrar já esta conversa quer sair e almoçar comigo por certo respondi gostaria muito fomos a um restaurante e continuamos nosso debate quer saber ele falou tem conversado com muitas pessoas interessantes sobre esse assunto de fato não faz muito tempo que entrevistei David Duplacis você o conhece oh sim e muito bem ele tem uma história linda não é verdade sim Deus tem usado poderosamente o senhor Sherrill voltou em seguida as perguntas está subentendido que todos falem em línguas e acerca da interpretação como funciona eu já havia interpretado terminamos o almoço mas ele continuava muito interessado por que você não volta ao escritório comigo sugeriu você dispõe de tempo sim respondi e assim voltamos ao escritório e conversamos até as três da tarde antes de sair do escritório com uma simplicidade quase infantil ele me pediu reverendo Tom quer orar por mim antes de retirar-se curvamos a cabeça e senti a presença poderosa do Espírito Santo naquele escritório enquanto orávamos juntos eu sabia que Deus faria algo fora do comum na vida daquele homem mas não imaginava que este era o mesmo John Sherrill que viria a receber o batismo no Espírito Santo dois meses e meio depois e escreveria o belo livro Eles Falam em Outras Línguas um instrumento pelo qual tantas pessoas receberam a plenitude do Espírito Santo Quando regressei à cidade do Cabo desfrutei de alegre reunião com minha família e por várias horas conversamos acerca dos pontos mais importantes da minha viagem Naquela tarde Joyce me disse Bob sua mãe tem perguntado por você penso que seria bom ir vê-la amanhã Está bem respondi é provável que ela goste de ouvir tudo a respeito da viagem Assim no dia seguinte corri para o Brooklyn onde minha mãe estava morando Senhor orei em silêncio concede que eu seja uma bênção para ela Tão logo nos encontramos dei-lhe um grande abraço e comecei a falar-lhe a respeito dos muitos lugares onde eu havia pregado durante minha viagem pelos Estados Unidos e dos milagres que eu vira Minha mãe ouviu em silêncio por um longo tempo Por fim ela disse Bob Deus tem sido muito bom para com você Eu gostaria muito de ouvir mais do que você tem para contar Bem mamãe falei A senhora não quer ir comigo a missão amanhã à noite para ouvir me pregar? Vou contar tudo sobre a viagem De fato lá estava ela no culto na noite seguinte O Espírito de Deus veio poderosamente sobre mim na hora em que eu falava dos milagres que presenciara E naquela noite minha mãe concluiu que ainda não estava salva e deu seu passo à frente aos setenta e dois anos de idade para receber Jesus como seu salvador pessoal Fiquei maravilhado com a operação do Espírito Santo em sua vida Dali em diante eu a vi desabrochar em fé e obediência Ao contrário do tempo em que ela pensava que Joyce e eu éramos completamente loucos por crermos da forma em que o fazíamos ela começava a arriscar-se em pequenos atos de fé irracionais e que faziam muito sentido para ela agora Afinal de contas mamãe observou os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e suas ideias fazem muito mais sentido do que as nossas ideias não fazem Capítulo 18 Vivendo e morrendo pela fé Na década de 1960 eu estava constantemente em movimento tal como as vindas e idas das marés Frequentemente era arrebatado através do mar aos Estados Unidos onde podia levantar fundos suficientes para financiar nossa operação na África Depois voltava para comprar os livros e as fitas gravadas material tão necessário ao nosso trabalho de evangelização Alguns de meus amigos achavam minhas viagens um pouco estranhas visto que eram quase sempre aventuras improvisadas com limitado planejamento prévio Mas eu havia aprendido a não esperar que as pessoas compreendessem esta vida de fé imprevisível a qual eu me havia consagrado Muitas vezes Deus me dizia para fazer uma viagem de pregações chegando mesmo a indicar onde eu devia parar Mas com frequência sua ordem vinha em cima da hora e eu não tinha tempo de avisar com antecedência os meus amigos sobre a minha chegada Assim precisava prender minha respiração e cair sobre eles de surpresa tendo fé que Deus me havia dirigido É interessante observar que de modo geral Deus assim fazia Todavia da perspectiva natural tudo era incerto Algumas vezes eu tinha um bom transporte Em outras viajava de carona ou de ônibus Algumas vezes meu auditório se compunha de milhares de pessoas Outras não passava de um punhado de gente No entanto em todas essas idas e vindas ao acaso que poderiam parecer rematar da loucura Deus me levava a pessoas que necessitavam do meu ministério assim como a pessoas que queriam cooperar comigo e meu trabalho na África Quanto mais eu conservava Deus e sua obra em primeiro lugar em minha vida mais me maravilhava de como ele abria as janelas do céu e provia o dinheiro para este ministério privado de outras fontes financeiras Não tínhamos o amparo de nenhuma denominação ou organização evangélica nem contribuintes que fizessem doações via correio nem programas de propaganda Contudo Deus estava atento de modo que recebíamos cada centavo necessário a nossa expansão africana Algumas vezes Deus me proporcionava as maiores ofertas nas reuniões menores Eu acabava com o dinheiro atulhado na minha sacola nos meus bolsos e até mesmo nos pequenos bolsos da parte frontal do meu blusão Quando voltava ao meu quarto após os cultos eu dizia Agradeço-te Senhor esses dólares americanos Faz-me sábio ao investir este dinheiro na tua obra Quero confessar no entanto que algumas vezes parecia terrivelmente estranho trazer comigo tanto dinheiro e ainda ter de pedir carona para viajar de uma parte a outra Mas eu havia resolvido que dinheiro ofertado especificamente para o nosso ministério na África jamais deveria ser usado para outros fins Deus cuidaria de minhas necessidades pessoais de outra maneira Várias vezes o diabo me atormentou acerca do risco de viver pela fé Louco dizia ele Quando você morrer não haverá dinheiro suficiente para o seu enterro Eu admito que houve ocasiões em que me surpreendi preocupado com essas coisas Eu não tinha seguro de vida nem de saúde nem fundo de aposentadoria e nem dinheiro no banco Algumas vezes cheguei a dizer a mim mesmo Tudo bem viver pela fé Mas como será morrer pela fé? Com seu modo peculiar Deus logo me deu a conhecer a resposta a essa pergunta Eu estava impaciente por descer do avião na cidade do Cabo depois de mais uma frutífera viagem aos Estados Unidos Mal entrei no carro comecei a falar a Joyce da excelente viagem das muitas pessoas que foram salvas e cheias do espírito e ainda das generosas ofertas doadas para o nosso ministério Eu falava e falava e acho que evidenciei tanta alegria que deve ter sido difícil para Joyce dar-me algumas notícias ruins Bob disse ela por fim Enquanto você esteve fora perdeu um bom amigo Sim Quem? Bossworth Bossworth Meu velho companheiro Sim Recebi uma carta da irmã Bossworth Ele estava com seus oitenta e poucos anos Mas quando aconteceu? Faz mais ou menos um mês Ela tentou entrar em contato com você mas não conseguiu Custa-me acreditar suspirei Bossworth morto A irmã Bossworth quer que na próxima viagem aos Estados Unidos você vá visitá-la Dentro de alguns meses terei de viajar de novo respondi É impossível esquecer Bossworth O deão do ministério da cura divina partiu para a glória É uma grande perda para nós Joyce comentou lançando um olhar para o céu mas tenho certeza de que ele está muito feliz lá em cima Sim suspirei mais feliz do que qualquer um de nós possa imaginar Na viagem seguinte aos Estados Unidos fui a Coral Gables conversar com a senhora Bossworth Por toda a viagem vinha imaginando como ele teria se sentido em suas horas finais Aquele homem que ganhara um milhão de almas para Cristo e havia ministrado cura a milhares de milhares De que maneira morre um homem como esse? Se eu pensava encontrar a irmã Bossworth prostrada pela dor e lamentando-se não poderia estar mais enganado Tome ela falou Você precisava estar aqui Foi glorioso Conte-me o que aconteceu Bem como você sabe fazia mais ou menos um ano que ele estava preso à cama Não que estivesse doente Estava velho e ao quebrado Eu sei respondi Era raro ele ficar doente É isso mesmo ela concordou Nem mesmo no dia em que morreu estava doente Mas aconteceu a coisa mais estranha Entrei no seu quarto e lá estava ele deitado com as mãos levantadas para o céu E ele acenou com uma delas e disse Olá Alô Irmã Catherine Suponho que você o tenha ouvido falar a respeito de Catherine Sim É a senhora que faleceu há muitos anos Há 20 anos E então ele acenou com a outra mão e disse Alô Irmão Jim Wilson Como vai? Você não conheceu Jim? Conheceu? Não Faz uns 15 anos desde sua morte E então ele continuou a acenar para as pessoas que foram nossos amigos queridos chamando-os pelo nome Ele deve ter tido uma rápida visão do céu falei Sim ele teve e estava tão feliz e emocionado que nem mesmo percebeu que eu permanecia ali de pé ao seu lado Ele parecia inteiramente absorvido por alguma coisa que não podia ser vista naturalmente com os olhos A senhora contou esses fatos a mais alguém Há poucas pessoas Alguns acharam que podia ter sido alucinações Mas eu não aceito isso de modo algum Ora ele estava tão lúcido e vivaz como sempre Bem algumas pessoas não entendem essas coisas Sim E como isso é verdadeiro Não é uma pena Mas ainda não lhe contei a melhor parte Por fim ele sentou-se na cama endireitou os ombros como um soldado e com uma voz forte disse Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé E depois aspirando fundo gritou Aleluia No mesmo instante caiu sobre os travesseiros Deixou de respirar e partiu Após dizer essas palavras ela cobriu os olhos com lenço e chorou de alegria Eu saltei de minha cadeira e levantei as mãos para o céu Aleluia Solucena É maravilhoso Que maneira de morrer Naquela tarde ao pôr do sol fui de carona até o mar e fiquei observando as ondas que davam saltos mortais na praia À medida que o sol baixava não pôde deixar de louvar a Deus pela vida e pelo ministério de F. F. Bosworth Cheguei a pensar que podia vê-lo ao longe na vaga linha do horizonte assinando-me com ar vitorioso Quase podia ouvi-lo dizer Deus nunca falhará com você Robert Jamais abandone a vida de fé Viver pela fé é belo e morrer pela fé é tão fácil Então lembrei-me dele como ouvi pela primeira vez no reavivamento no reavivamento de Joanesburgo O ruído do bater das ondas refluiu assim que me vi sentado novamente no Maranata Park Auditorium ouvindo o velho e bondoso evangelista pregar a palavra de Deus Senhor orei depois de um longo silêncio quando chegar a hora de eu passar para o teu reino ajuda-me a partir de maneira tão vitoriosa como Bosworth o fez enxuguei algumas lágrimas e lembrei-me de uma estrofe da poesia de Tennyson Crossing the Boar transpondo a barreira o pôr do sol e a estrela vespertina e bem audível o chamar por mim é sem lamento o instante da partida singrando o voo por esse mar sem fim Capítulo 19 Não tratem com desprezo as profecias Por vários anos eu vinha notando a crescente frequência de um fenômeno novo em meu ministério Cada vez mais eu me via dizendo coisas a indivíduos e grupos que pareciam absurdas e que todavia se tornavam realidade miraculosamente A princípio isso me deixou alarmado Acontecia de eu estar sentado à mesa de um restaurante conversando com um amigo e de repente eu via alguma coisa relacionada com aquele amigo algo de que eu não tivera conhecimento antes A visão parecia tão clara que era como se estivesse olhando para uma imagem no televisor Eu via que meu amigo estava prestes a fechar certo tipo de negócio ou a comprar um pedaço de terra e me sentia impelido a dizer-lhe o que havia visto Depois de ter me mostrado bastante afoito em profetizar Desse modo várias vezes comecei a refletir Tom você precisa ter mais cuidado isto é um negócio perigoso você sabe O que acontecerá se você estiver errado? Alguém pode processá-lo Contudo minha memória voltava ao dia em que fui batizado no Espírito Santo na casa de McQuaid Eu me lembrava claramente Jesus dizer Eu te dou o dom de profecia Assim de vez em quando eu recebia revelações incomuns sobre determinadas pessoas e sentia que precisava ser obediente e ter fé bastante para dizer-lhes o que Deus queria que elas soubessem Quanto mais eu consentia que Deus operasse por meu intermédio deste modo tanto mais eu aprendia a respeito de profecia Antes de qualquer coisa constatei a absoluta necessidade da unção de Deus Havia ocasiões em que eu experimentava uma implosão do Espírito Santo e me sentia autorizado a falar profeticamente As palavras fluiam facilmente de minha boca sempre que eu me submetia a ação do Espírito Isso significava falar com unção Mas às vezes as pessoas me procuravam pedindo uma palavra do Senhor Não compreendiam a importância da unção Eu tinha de lembrar-lhes de que jamais a profecia teve origem na vontade humana Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo Segundo a Pedro 1 verso 21 Lembro-me de uma ocasião em que dividi um quarto com um homem cristão em um hotel na Suécia Ele vivia me perguntando se eu tinha uma mensagem de Deus para ele Não respondi Deus nada me disse a seu respeito Ele porém continuava me importunando Chegou a oferecer-me um cheque de dois mil dólares se eu profetizasse a respeito dele E aquele cheque parecia muito tentador porque eu estava sem dinheiro Mas eu não ousaria falar sem a unção de Deus Por isso continuei a recusar atendê-lo Então certa noite Deus me mostrou por que aquele homem se mostrava tão insistente Ele tinha problemas conjugais Queria que eu lhe dissesse para divorciar-se de sua mulher Quando percebi sua intenção perversa resolvi continuar resistindo Uma ocasião ele me acordou de madrugada e perguntou Deus já lhe disse algo a meu respeito? Não, senhor repliquei Volte para a cama Na noite seguinte ele me acordou outra vez Deus não lhe disse alguma coisa sobre minha mulher? Não, senhor respondi com firmeza Por que o senhor não desiste? Eu sei o que o senhor quer mas o senhor não pode me subornar Eu só falo quando Deus me diz para falar Assim ele finalmente desistiu para minha tranquilidade e louvei a Deus por permitir-me reconhecer o valor da unção Outra coisa que aprendi sobre a profecia foi a importância de testá-la Sempre que eu falava a alguém profeticamente orientava essa pessoa a agir com cautela Continuo não acreditando que uma pessoa deva lançar-se afoitamente em alguma forma de ação apenas porque alguém profetizou que ela devia fazê-lo A Bíblia claramente nos diz Amados não creio em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo 1 João 4 verso 1 Esperando pacientemente em Deus pela oração e observando calmamente as circunstâncias podemos discernir quando uma profecia particular será cumprida e se de fato deve ser cumprida Na década de 1960 voltei aos Estados Unidos e fiz uma parada em Lebanon Ohio hospedando-me novamente na casa de Blaine Enborg Enquanto ali estava tive uma experiência que me ensinou outra lição acerca do ministério profético a importância da consideração cuidadosa e da obediência controlada pelo espírito por parte do ouvinte Blaine e eu estávamos jantando certa noite no hotel Golden Lamb Enquanto conversávamos Blaine falou-me de uma área de terra que ele estava interessado em comprar A propriedade parecia-lhe um bom investimento mas ele não estava muito certo a respeito Enquanto ele falava eu vi no espírito que Deus queria derramar uma grande bênção financeira sobre Blaine e percebi também como tal bênção havia de vir ele deveria comprar essa propriedade por um preço baixo Posteriormente a propriedade se valorizaria muito e poderia ser vendida com grande lucro Como sempre tremi por dentro ao pensar em transmitir essa mensagem a Blaine Estava certo de que era uma revelação de Deus mas uma pergunta atravessava minha mente E se você estiver errado? E se você estiver errado? Por fim concluí que deveria arriscar-me com fé e obedecer Blaine falei respirando fundo O senhor quer que você compre aquele terreno Ele quer abençoá-lo ricamente e se você comprar a propriedade e for paciente verá o valor daquele terreno subir vertiginosamente Mas como você sabe disso? Não posso dizer a você como eu sei respondi tão somente o vejo em meu espírito e me sinto convencido de que é verdade Você perderá uma grande bênção se não efetuar a compra Bem ele disse afinal O que você acha que devo fazer? Deus me disse que você deve oferecer ao proprietário uma opção no valor de mil dólares Respondi E então o que mais? Isso foi tudo que Deus me disse e falei Ore a respeito do assunto e se lhe parecer acertado faça um negócio Foi isso que Blaine fez Ele sabia que não devia arriscar se agir de forma precipitada só porque ouviram uma profecia Ele já havia ouvido mais do que o suficiente das assim chamadas profecias E visto os tristes resultados quando pessoas crédulas agiram levianamente terminando em tremenda confusão Todavia ele também sabia que não podia negar o valor de um ministério profético genuíno visto que a Bíblia diz claramente em 1 Tessalonicenses 5 verso 20 que não devemos tratar com desprezo as profecias Assim o que cabia fazer era orar Além do mais Blaine vinha mesmo pensando em comprar aquele pedaço de terra Portanto bem que as palavras proféticas poderiam ser a confirmação de que esta era a vontade de Deus Ele orou fervorosamente pedindo sabedoria Na realidade continuou pedindo a direção de Deus durante algumas semanas examinou as escrituras e jejuou buscando uma decisão Algumas semanas depois fui ver Blaine de novo Vamos descer e dar uma espiada naquela propriedade e sugeri Eu gostaria de vê-la Rodamos um pouco e lá estava ela muitos milhões de dólares Uma fábrica no valor de muitos milhões de dólares exclamei para mim mesmo Sim o senhor falou Esta é uma razão porque esta propriedade trará grande prosperidade a quem ia comprar Então eu disse a Blaine É melhor você preparar o dinheiro para o sinal Uma fábrica no valor de muitos milhões de dólares será construída aqui e esta propriedade ficará muito valorizada Como você sabe disso? Deus me disse e repliquei com um sorriso Ele apenas olhou para mim com um ar de interrogação como se dissesse Eu gostaria de estar tão certo disso como você está Quando voltamos para a casa de Blaine ele, sua mulher e eu continuamos a orar juntos pedindo direção Finalmente Blaine decidiu Bem acho que vou oferecer ao proprietário mil dólares como você disse e vamos ver o que acontece No dia seguinte de acordo com o planejado ele foi discutir a compra da propriedade com o dono um fazendeiro Eu gostaria de depositar mil dólares como sinal para a compra dessa propriedade Blaine disse a ele Desde que claro o preço seja bom Quanto está pedindo por ele? 90 mil O homem replicou É uma pechincha Concordo Blaine exclamou Três dias depois Blaine apresentou uma proposta de que compraria aquela terra se pudesse conseguir o financiamento necessário e se todos os demais detalhes fossem adequadamente atendidos A transação definitiva foi efetuada no dia 15 de abril de 1965 Eu não fazia ideia do que iria acontecer dali em diante além daquela vaga informação que eu havia tido no espírito Mas à medida que o tempo foi correndo e observava Blaine ano a ano comecei a maravilhar-me ao verificar que a profecia começava a criar carne e osso Em primeiro lugar a construção da rodovia interestadual 71 e da rodovia estadual 48 estaria concluída em poucos meses criando importante tráfego e isso automaticamente tornava a propriedade mais valiosa Então Blaine negociou com a Texaco Oil Company um arrendamento para a instalação de um posto de serviço a ser construído numa área de aproximadamente 3 mil metros quadrados Era um excelente local para esse negócio Blaine construiu o posto e então o arrendou a Texaco por 15 anos o que lhe proporcionou um belo rendimento Dois ou três anos depois a Cincinnati Millie Matching Company anunciou a sua intenção de construir uma fábrica de muitos milhões de dólares situando-se em três lados da propriedade de Blaine Quando a fábrica estava sendo construída entretanto os construtores verificaram que no terreno não havia suprimento de água satisfatório Ao constatar que havia água na propriedade de Blaine fizeram um acordo para a seção de 20 mil metros quadrados de suas terras Ele pagaram três vezes e meia por metro quadrado o que ele pagara ao comprar a propriedade totalizando 17 mil e 500 dólares Vários anos depois os proprietários do Coney Island Park anunciaram planos de construir um novo parque de diversões chamado Kings Island Park no cruzamento ao sul da propriedade de Blaine na direção de Cincinnati Isso foi feito e novamente elevou o valor da propriedade de Blaine Além disso em função de um programa de incentivo ao descanso de terras o Soyubank pagou 6 mil dólares a Blaine por ele não ter feito nenhuma plantação desde que comprar a propriedade e só recentemente Blaine pediu a um avaliador independente que fizesse uma avaliação da área Ficou então sabendo que a propriedade vale 5 vezes mais do valor que ele pagou por ela A propriedade ainda não foi vendida por isso quem sabe quanto valerá antes que chegue o momento áureo da venda Quando ouvi isso disse comigo mesmo Senhor Tu fizeste isso De minha parte apenas dei a Blaine a mensagem que me confiaste para transmitir a ele E estou certo de que qualquer pessoa mesmo com uma fé pequena podia ter feito isso Mas agradeço-te Senhor a boa vontade de Blaine em aceitar tua vontade neste assunto e obedecer a direção do teu espírito Disseste que a propriedade aumentaria de valor e agradeço-te Senhor tu cumpriste tua palavra Capítulo 20 Viagem Fantástica Era bom estar em Londres outra vez Eu havia terminado outra viagem de pregações e estava ansioso por chegar em casa Havia combinado de conversar rapidamente com um amigo e pegar um avião para a cidade do Cabo no dia seguinte Como estava sem dinheiro resolvi mais uma vez mencionar esse fato ao Senhor Fechando-me em meu quarto falei ao Senhor da difícil situação que estava enfrentando e de como eu dependia dele para abrir-me um caminho Todas as ofertas recebidas pelo meu trabalho nas pregações já haviam sido depositadas no banco e enviadas para a África do Sul e as ofertas feitas para meu uso pessoal já se haviam esgotado Enquanto eu estava orando senti uma forte impressão de que devia modificar meus planos Em vez de tomar um avião pela manhã eu devia viajar para casa na tarde seguinte em um navio da Union Castle Senhor Objetei E isso vai demorar mais duas semanas Mas os meus caminhos não são os seus caminhos ele replicou Tenho um serviço para você naquele navio como você logo verá Está bem Senhor respondi Tu sabes o melhor E mergulhei na cama para relaxar um pouco Por um longo tempo fiquei ali imaginando que tarefa teria Deus para mim naquele navio Era muito natural que meus pensamentos se voltassem para Smith Wigglesworth o grande pregador bombeiro que Deus usou certa vez para entre outras coisas provocar um reavivamento em um navio de passageiros Lembrei-me claramente do incidente pois me fora relatado pouco tempo depois de minha conversão por Jimmy Salter genro de Smith Wigglesworth Smith estava em um grande navio viajando de South Panton para a cidade do cabo E o que não deixa de ser interessante segundo me disse Jimmy era um navio de propriedade da Union Castle Stamp Ship Company e por ela operado Quando algumas pessoas souberam que o famoso evangelista estava a bordo convidaram-no para participar de um concerto no navio Bem uma das coisas mais indecentes do mundo naqueles dias era um concerto em um navio a cinco quilômetros da costa tudo era permitido Smith suspeitou que estavam tramando alguma gozação pois todo mundo sabia que ele não podia cantar uma nota e nem mesmo era capaz de pronunciar o som da letra H Mas como já havia sido ridicularizado antes resolveu aproveitar a oportunidade para dar um pequeno testemunho Está certo ele disse Tomarei parte com duas condições Primeira apresentarei o número inicial do programa e segunda Vocês me permitirão cantar Eu me pergunto o que ele irá cantar uma senhora disse Que tal Oli, Uli, Oli sugeriu um camarada fazendo uma piada Isso mesmo Em todos os tons acrescentou outro provocando a maior explosão de risos Enfim a noite do concerto chegou e o grande Smith Wigglesworth cantou Conta-me a história de Cristo diante de mil e quinhentas pessoas A unção do Espírito Santo veio sobre ele e o homem cantou como jamais cantara antes Quando terminou o hino o silêncio da plateia era total e ele começou a pregar O poder do Espírito caiu sobre o povo e Smith Wigglesworth conseguiu um reavivamento a bordo daquele navio que durou pelo resto da viagem Deitado ali pensando acerca desse incidente orei Senhor podes usar-me dessa maneira e Deus disse amanhã de tarde você viajará naquele navio e eu lhe darei um reavivamento semelhante ao que dei a Smith Wigglesworth Olhei para o relógio era uma da tarde desci rapidamente as escadas falei ao meu amigo sobre a mudança de planos e me dirigi ao escritório da Union Castle Stamp Ship Company para tentar conseguir uma passagem caminhei para aquele escritório sem nenhum dinheiro no bolso tive de esperar na fila para falar com o Senhor Osborne o agente de viagem Senhor Osborne disse quando chegou a minha vez desejo embarcar no navio que zarpa amanhã à tarde de South Payton para a cidade do cabo o Stirling Castle Senhor ele respondeu tenho trezentas pessoas na lista de espera para aquele navio receio que não haja esperança apenas acrescente meu nome à lista sim insisti Deus me disse que devo viajar naquela embarcação mas eu já lhe disse não tenha vã esperança Senhor Osborne eu disse com um sorriso estarei naquele navio nunca ele retrucou não há como apesar disso ele relutantemente acrescentou meu nome à lista e resmungou algo não muito lisonjeiro justamente nesse instante ouvi uma voz apregoando chamando o reverendo Robert Tom chamando o reverendo Robert Tom virei-me e vi um rapazinho que tinha menos de um metro e meio de altura vestindo com o uniforme da Bridget Overseas Cable puxando pelo cotovelo falei eu sou o reverendo Robert Tom um telegrama para o senhor ele disse e me entregou um envelope obrigado respondi um tanto encabulado pois eu não tinha dinheiro bastante para lhe dar uma gorjeta quando abri o envelope encontrei dentro dele para meu espanto um cabograma com uma ordem de pagamento no valor de 200 dólares fora enviado por alguns amigos de Spencerville Ohio voltei-me rapidamente para o agente de viagens e perguntei senhor Osborne qual é o preço da passagem para a África do Sul sem piscar um olho ele respondeu na classe turística custa 200 dólares bem não é espantoso exclamei empurrando o carbograma por cima do balcão acabo de receber este cabograma garantindo o pagamento exato dessa quantia ele pegou e o examinou olhando por cima dos seus óculos de aro de ouro hum sim 200 dólares ele resmungou não é maravilhoso falei exultante aquele pessoal não fazia ideia de quanto eu precisava desse dinheiro mas o dinheiro não é seu ele replicou ainda examinando o cabograma não se faça de tolo repliquei certamente que é desculpe-me senhor se olhar mais atentamente verá que esta ordem é pagável a Union Castle Stampship Company de fato quando examinei o cabograma novamente verifiquei que houver um engano no endereçamento a autorização era para pagar 200 dólares ao destinatário Union Castle Stampship Company aos cuidados do reverendo Robert Tom Bond Street Londres WC Inglaterra como o senhor está vendo observou o agente este dinheiro pertence legalmente a Union Castle Stampship Company sim estou vendo falei mas o que o senhor está tentando me dizer ora simplesmente que este dinheiro tem de ser lançado em nossos livros e ser depositado em nosso banco não posso pagar-lhe esse dinheiro enquanto não for autorizado a fazê-lo e nesse tempo o que faço eu isso não sei senhor mas esse dinheiro terá de seguir pelos canais competentes o que vai levar um dia ou dois eu estava aturdido o que ia fazer agora detive-me ali em silêncio por uns instantes por fim falei bem senhor Osborne vá em frente e encaminhe o cabo grama enquanto isso eu vou e amanhã tarde estarei a bordo do navio oh não o senhor não estará ele bufou em resposta oh sim estarei respondi sorrindo Deus me disse que estarei naquele navio o senhor está perdendo seu tempo senhor tom ele replicou enfadado e o meu também passe bem senhor naquela tarde voltei a casa do meu amigo com a certeza de que Deus ia desfazer aquela embrulhada e pôr em ação seu propósito já à noite meu amigo me disse o quanto apreciava meu ministério e me entregou alguns dólares em um envelope ao ver a quantia constatei que era justamente o valor de minha passagem de trem a Stampton assim no dia seguinte eu viajava rumo ao sul com destino a Stampton cerca de 250 km de distância o navio devia zarpar as quatro horas naquela tarde as duas horas dirigi-me ao poço da alfândega e pus minhas malas sob a inicial T contando apenas com o natural eu sabia que a viagem era impossível não havia nenhum indício de que eu conseguiria embarcar naquele navio mas a fé é a prova das coisas que não vemos Hebreus 11 verso 1 por isso segui em frente e me movimentei como um passageiro dirigindo-me a uma mesa comecei a separar todos os documentos necessários para a fiscalização das autoridades da imigração estava ali escrevendo quando um guarda de segurança se dirigiu a mim seu nome senhor reverendo Robert Tom respondi Robert Tom meu caro chamaram seu nome durante toda a última hora chamaram sim pegue toda sua bagagem e suba a bordo dirigindo-se a sala de descanso dos turistas era de lá que o estavam chamando obrigado senhor respondi juntando todos os meus papéis e malas e encaminhando-me para a prancha de embarque tão depressa quanto podia quando saí do cais rumo ao navio havia mais de trezentas pessoas esperando para embarcar embora embora faltasse ainda uma hora para a permissão de entrada de alguém no convés com licença fui pedindo enquanto abria caminho com os cotovelos através da multidão com licença por favor sinto muito senhora com licença senhor tenho certeza de que eles queriam saber quem eu era e com que direito embarcava naquele navio antes de qualquer outra pessoa quando entrei na sala de descanso dos turistas lá estava o comissário de bordo sentado diante de uma mesa preenchendo alguns formulários reverendo Robert Tom senhor apresentei-me reverendo ele disse nós o chamamos várias vezes aonde o senhor estava bem falei com confiança levei um bom tempo para chegar aqui mas aqui estou do que se trata senhor tivemos um cancelamento e por alguma razão desconhecida embora o senhor estivesse no fim da lista de espera e eu nada soubesse a seu respeito senti que devia ceder-lhe o lugar muito bem quanto custa? perguntei 200 dólares senhor falei já depositei esse dinheiro em seu escritório em Londres quer ter a bondade de telefonar ao seu agente o senhor Osborne vou telefonar ele disse mas por que o senhor pagou adiantado quando ainda não havia reserva do beliche? o senhor Osborne explicará isso respondi então enquanto ele completava o chamado para Londres eu disse baixinho senhor isto é maravilhoso contudo há algo mais eu não tenho dinheiro para as pequenas despesas ficarei no mar durante duas semanas e no trajeto terei de atravessar o Equador no entanto não tenho dinheiro nem para uma garrafa de refrigerante se não for a molação senhor podes conceder-me mais um milagre? neste momento o comissário desligou o telefone tudo em ordem ele disse dê-me apenas mais um instante para preparar seu recibo e então o senhor pode seguir seu caminho assim que ele começou a escrever parou de repente e me perguntou o senhor é um autêntico reverendo? sim senhor respondi ótimo ele continuou o senhor tem direito a um desconto de 10% vou lhe devolver 20 dólares agora mesmo está tudo em ordem? louvado seja o senhor falei bem alto ele sorriu e acabou de fazer o recibo duas horas depois o grande transatlântico estava no mar e eu seguia a caminho de casa depois de um dia ou dois cortando o atlântico comecei a pensar na promessa de Deus conceder-me no mar um reavivamento semelhante ao de Smith Wigglesworth orei fervorosamente pedindo orientação e no primeiro domingo a bordo fui movido a pedir permissão para realizar um culto naquela noite o capitão era muito bondoso e me autorizou a usar o salão onde os passageiros muitas vezes jogavam e bebiam ele mesmo providenciou para que o culto fosse anunciado pelos alto-falantes de bordo quando chegou a hora do culto o salão estava tão cheio que não tínhamos condições de acomodar todos os presentes obtivemos permissão para abrir as janelas do recinto e instalar alto-falantes de modo que os que estivessem no convés pudessem ouvir havia mil e quinhentas pessoas a bordo e fui informado de que pelo menos mil e duzentos participaram da reunião um dos oficiais do navio dirigiu o culto depois de alguns cânticos e da coleta fui apresentado preguei sobre a salvação por meio do sangue de Jesus senti grande unção naquela noite e quando fiz o apelo a homens e mulheres para que recebessem a Cristo muitas pessoas vieram à frente e fizeram a oração do pecador depois do culto o oficial me entregou o dinheiro arrecadado na coleta obrigado senhor falei mas não necessito disso precisava tomar cuidado para não dar a impressão de que o dinheiro era o motivo para a pregação mas este é o privilégio do orador senhor ele replicou sempre damos a oferta arrecadada ao orador aprecio muito respondi mas o que vi nesta noite homens e mulheres recebendo a Cristo em pleno Atlântico é a minha melhor recompensa pelo esforço feito isso é muito bonito ele insistiu mas diante da ordem do comissário do navio devo insistir em que o senhor receba o dinheiro está certo dê-me isso aqui concordei vou falar com o comissário a respeito um minuto após caminhei até a mesa do comissário e coloquei o dinheiro diante dele o que é isso ele inquiriu é a oferta do culto desta noite então ela é sua ele replicou todas as ofertas são encaminhadas ao orador senhor comissário ele explicou eu aprecio muito esse gesto mas veja eu sou ex-marinheiro e não me diga ele interrompeu o senhor foi marinheiro sim senhor eu disse sorrindo e também muito bêbado agora o senhor poderia encaminhar esta oferta de 86 libras inglesas ao fundo de órfãos e viúvas de marinheiros o senhor não pretende fazer isso ele falou incrédulo pretendo sim senhor fale-me a seu respeito comecei então a testificar aquele comissário contei-lhe tudo a respeito dos anos de bebedeira na marinha e de como jesus havia transformado a minha vida fale-lhe dos muitos milagres que eu havia visto ao redor do mundo ele sorveu cada palavra piscando forte algumas vezes na tentativa de reter uma lágrima reverendo ele disse depois que terminei quero fazer alguma coisa pelo senhor sabe aquele salão onde o senhor falou esta noite o salão é seu pelo resto da viagem pode realizar cultos ali todas as noites se o senhor quiser foi exatamente o que fiz ao chegarmos a cidade do cabo eu me sentia o próprio smith wigglesworth 2 capítulo 21 helen menor 205 o ministério na áfrica continuava a crescer deus me mostrou que preparar os nativos da terra para se tornarem missionários era muito mais barato do que trazer missionários norte-americanos de fora enquanto manter um missionário norte-americano requeria várias centenas de dólares por mês um nativo que já conhecia a língua e os costumes locais podia alcançar seu povo por apenas 35 dólares mensais assim começamos a acrescentar mais e mais evangelistas nativos ao nosso quadro de obreiros e enviá-los para dirigir cruzadas em muitas partes da áfrica confesso que achava difícil repousar na cama à noite pensando nos 344 milhões de habitantes da áfrica dos quais a maior parte estava sem cristo agentes comunistas e missionários malmetanos aos milhares estavam em franca atividade por todo o continente espalhando sua literatura e proclamando sua mensagem que direito eu tinha de descansar tranquilamente enquanto eles estavam agindo com tanto afã noite e dia meu filho de romont que fora para os estados unidos e decidir consagrar sua vida ao ministério criou uma organização em louisville kentuck para o fim específico de sustentar evangelistas nativos bem como supri-los com bíblias bicicletas e amplificadores de som este era um grande auxílio para nós e apesar disso havia muito mais a ser feito eu estava muito preocupado com o crescimento espiritual dos nossos jovens convertidos Deus pôs em meu coração a importância de colocar literatura edificante em suas mãos então escrevi livros e panfletos e os imprimi aos milhares em nossa própria gráfica em quatro meses imprimimos mais de 80 mil exemplares na língua africana e fiz planos para publicar literatura em uma centena de idiomas e dialetos africanos no meio de toda essa atividade no entanto Deus nunca me deixou esquecer que também havia jovens cristãos dependendo de minha atenção no meu próprio lar embora Joyce fosse uma maravilhosa cooperadora na educação das crianças nos princípios cristãos eu nada teria conseguido sem ela eu também tinha minha obrigação de compartilhar Deus esperava que eu fosse o líder espiritual do meu lar assim eu sentia constantemente o desafio de destinar bastante do meu tempo e de minha atenção a Joyce e as poucas crianças que ainda estavam em casa sem deixar de ao mesmo tempo fazer a obra de Deus acho que foi a percepção da responsabilidade que me dispôs a aceitar a sugestão do Senhor em 1968 para levar minha família numa viagem evangelística através da Europa já havíamos feito algumas viagens antes e eu tinha certeza de que isso novamente nos faria bem entretanto eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro necessário e tão dispendioso empreendimento no entanto deveria haver uma saída Joyce se mostrava cada vez mais impaciente e vivia falando em mudar de casa Bob ela disse penso que Deus quer que nós mudemos daqui agora que a maior parte das crianças está crescida não precisamos de uma casa tão grande mas para onde mudaríamos eu gostaria de morar em Halley Manor Halley Manor o edifício de apartamentos de luxo junto ao mar sim você não gostaria acho que sim mas como conseguiremos recursos para pagar o aluguel ela olhou para mim com um ar divertido será que o homem de fé da África que está falando ela caçoou ou será que Deus morreu ontem e ninguém me contou mas você precisa usar de bom senso eu contradisse sem muita energia eu estou usando de bom senso ela insistiu acho que Halley Manor seria um escritório central muito melhor para o nosso ministério do que este lugar e além do mais Jesus não disse que tudo que pedirem em oração se crerem vocês receberão Mateus 21 verso 22 sim foi isso que ele disse concordei bem então eu digo que logo estaremos morando em Halley Manor você deve estar maluca repliquei nunca moraremos ali mas eu digo que moraremos ela insistiu Deus me disse antes de dormir naquela noite ponderei mais profundamente sobre o assunto eu precisava levar Joyce e os meninos naquela viagem à Europa nada mais seria capaz de curar aquela impaciência bem como suas ideias malucas de mudança senhor orei tu e eu sabemos que esta viagem é financeiramente impossível mas tu disseste e tudo que pedirem em oração se crerem vocês receberão de repente me lembrei que era exatamente essa a promessa que Joyce havia citado na conversa comigo aquela tarde sorri no escuro e dormi no dia seguinte falei aos garotos sobre a viagem à Europa todos explodiram a um só tempo e já queriam saber quando iríamos a que distância se acamparíamos em uma barraca e quando poderíamos começar a arrumar as coisas esperem falei como vocês sabem esta viagem vai custar muito dinheiro e nós só poderemos realizá-la se Deus suprir o necessário assim antes de começar a arrumação sugiro que oremos ao Senhor e assim fizemos oramos fervorosamente a respeito do assunto durante duas semanas por fim Deus nos mostrou que a viagem deveria ser uma aventura de fé em vez de esperarmos até ter bastante dinheiro usaríamos o dinheiro que possuíamos e iríamos tão longe quanto ele nos permitisse deveríamos então depender de Deus para suprir o necessário para a parte seguinte da jornada e a seguinte até que chegasse a hora de voltarmos para casa senti que essa seria uma maneira excelente de ensinar aos meninos um pouco mais sobre as alegrias de viver pela fé fizemos os arranjos para ir primeiro a Londres daí passaríamos a França planejamos visitar muitos países terminando nossa viagem em Genebra Suíça e depois de volta à Cidade do Cabo é inverno no norte adverti Joyce por isso é possível que tenhamos de ficar em Londres por algum tempo mas onde Joyce perguntou precisamos alugar uma casa não acha acho que sim respondi e tive uma ideia eu ajudo você a arrumar todas as coisas necessárias caso tenhamos de alugar uma casa em seguida vou para Londres antes de você e procuro uma casa mobiliada você e os meninos vão de navio a ideia pareceu boa a Joyce e assim gastamos os dois ou três dias seguintes embalando as coisas necessárias para a viagem trate de levar boa quantidade de cobertores falei a Joyce não queremos ninguém apanhando resfriado enchemos 17 caixas de papelão com roupas de cama pratos talheres e etc e fizemos planos para que seguissem no mesmo navio em que Joyce e os meninos viajariam em poucos dias tomei um avião para Londres enquanto a família embarcava em um navio que chegaria a Londres duas semanas depois eu havia entrado em contato com alguns cristãos amigos em Londres eles comunicando nossos planos eles haviam prometido esperar-me no aeroporto e de fato quando desci do avião no ar frio e invernoso do aeroporto de Etrol lá estava um bom irmão com uma caminhonete irmão Tom ele disse espero que goste desta caminhonete nossa igreja a está doando a você e a sua família para que usem em sua viagem pela Europa sua respiração lançava os pequenos jatos de vapor enquanto falava agradeci ele efusivamente e então fui levado a sua casa para passar ali alguns dias até que os arranjos definitivos fossem feitos nas duas semanas seguintes orei por direção e andei à procura de casas entretanto por mais que procurasse não consegui localizar uma casa adequada bem pensei o inverno não está assim tão rigoroso talvez seja melhor esquecer a casa e começar a viagem assim guiei a caminhonete rumo a Southampton com o tempo de esperar Joyce e os garotos os meninos me viram antes que eu os notasse desceram a prancha e em coro deram um grito e desandaram a falar freneticamente não demorou muito os levei ao lugar onde a caminhonete estava estacionada veja querida falei a Joyce já conseguimos transporte onde você a conseguiu Joyce quis saber este é o milagre número um respondi tocando gentilmente com o cotovelo enquanto ela tremia é uma dádiva para nós enquanto estivermos na Europa louvado seja o senhor ela exclamou não é espantoso como Deus continua cuidando de nós claro que é sorri não há nada impossível há absolutamente nada gritei então nem mesmo Helen Menor é impossível é fiz de conta que não a ouvira e tratei de abrir as portas da caminhonete pulamos todos para dentro e saímos à procura do agente do navio para providenciar a armazenagem de nossas 17 caixas de roupas e utensílios até o momento de nossa volta expliquei a Joyce que eu havia encontrado dificuldades para alugar uma casa talvez o senhor não queira que aluguemos uma casa Joyce se replicou não será melhor viajarmos logo era isso o que eu estava pensando respondi nossos amigos de Londres porém quando souberam de nossos planos acharam que devíamos esperar até que a primavera chegasse mas nós oramos fervorosamente e por fim ajudados pelas ofertas de alguns cultos que realizamos conseguimos o dinheiro para pagar nossa passagem e o transporte marítimo da caminhonete até a França deixamos nossas 17 caixas armazenadas e seguimos viagem uma vez na França seguimos viagem e por vários meses aquela caminhonete se transformou em nossa casa ambulante quando nos defrontávamos com um frio mais forte não faltavam amigos de coração quente nos oferecendo acomodação confortável para passarmos a noite dirigir cultos em muitas igrejas salas e casas e muitas pessoas espiritualmente famintas foram salvas curadas e batizadas no espírito tanto Joyce como os meninos se sentiram plenamente felizes por participarem do culto e ajudarem como podiam o velocímetro ia marcando um número de quilômetros cada vez maior à medida que avançávamos através do maravilhoso inverno da Bélgica da Holanda da Alemanha sem parar por terras aparentemente intermináveis sempre recebíamos ajuda financeira suficiente para alcançarmos o posto seguinte ao fim do inverno tínhamos completado o círculo e estávamos rumando de volta já para o oeste através dos majestosos Alpes Suíços com a chegada a Genebra nossa viagem estaria terminada eu levaria a caminhonete à Inglaterra e minha família voaria de volta à África do Sul quando nos registramos no Hotel Pascal em Genebra falei a Joyce vamos ficar aqui para o fim de semana a viagem foi cansativa e será uma boa oportunidade para você e os pequenos saírem e se divertirem na neve e assim fizemos na segunda-feira de manhã todos descansados e refeitos fazíamos os últimos preparativos para deixar o hotel e seguir para o aeroporto pouco depois enquanto esperávamos a hora de partida do avião Joyce me disse não se esqueça de retirar nossas caixas da armazenagem e embarcá-las para a cidade do cabo os talheres e pratos vão me fazer falta e o que você fará até que eles cheguem? perguntei pedirei emprestado acho quanto tempo vai demorar? duas ou três semanas depois que forem embarcados já deviam ter sido despachados há duas semanas ainda por cima é preciso pagar a conta da armazenagem antes de ter o material a bordo oh querido esqueci isso será muito caro se multiplicarmos 17 caixas a 35 centavos por dia cada a conta deve chegar a várias centenas de dólares penso junte a isso o frete para a África e onde você vai conseguir todo esse dinheiro? não faço a menor ideia admitir mas Deus sempre chega na hora certa não chega? está bem ela disse dando-me um beijo de despedida daqui a poucas semanas nos vemos em Heller Menor Heller Menor? respondi com uma gargalhada pensei que você havia esquecido disso não temos recursos para morar lá somos gente pobre lembra-se mas nós temos um Deus rico ela replicou com um piscar de olhos venham meninos está na hora de embarcar beijei-os todos às pressas e em poucos minutos lá estavam eles voando sobre Genebra rumo à cidade do Cabo quando alguns dias depois cheguei a Londres fui imediatamente à companhia de navegação para cuidar da remessa das minhas 17 caixas eu não fazia a menor ideia de como ia pagar a conta mas Deus sabia quão importante isso era para mim e senti que ele mostraria uma saída quando me dirigi ao escritório do agente de viagem e perguntei sobre os volumes armazenados o jovem funcionário atrás da mesa começou a preencher um formulário seu nome senhor assim que mencionei meu nome ele parou de escrever e seu rosto empalideceu alguma coisa errada? senhor ele respondeu hesitantemente lamento dizer-lhe mas cometemos um terrível engano há duas semanas despachamos suas caixas para a cidade do Cabo elas chegam lá amanhã mas por que fizeram isso sem minha ordem? perguntei não sei o pobre rapaz só faltava chorar foi um engano sinto muito mas não sei explicá-lo bem e quem será o responsável financeiro por tudo isso? perguntei quem vai pagar a armazenagem e o frete? creia-me senhor ele replicou nossa companhia responderá por tudo eu só não compreendo como um engano estúpido como esse pode ter acontecido mas eu lhe garanto que não vai lhe custar um centavo espero que o senhor compreenda de repente compreendi senhor falei baixinho um milagre então disse ao funcionário moço quer fazer o favor de me dar por escrito a declaração de que a companhia assume a responsabilidade da conta? dê-me apenas uma quitação assinada e avise o pessoal do navio para deixar minhas caixas na cidade do Cabo sim senhor ele replicou obviamente aliviado porque eu não me mostrava zangado assim que me entregou a quitação corri para um telefone e liguei para a Joyce que já estava na cidade do Cabo ela ficou surpresa em ouvir a minha voz Bob? alguma coisa errada? ela perguntou não está tudo bem exclamei e expliquei o que havia acontecido assim tudo o que temos de fazer é ir a companhia de navegação amanhã apanhar nossas caixas concluir não é maravilhoso? louvado seja o senhor ela gritou isto é um milagre claro que é concordei Bob ela falou baixando a voz posso fazer uma pergunta? pode o que é? posso autorizar que aquelas caixas sejam enviadas para Helen Manor? a oportunidade não poderia ter sido melhor eu ri entre os dentes e repliquei doçura se você tem fé à autora do aluguel de Helen Manor então autorize viva ela gritou até que enfim o homem de fé da África reaparece rimos até a nossa face doer quando desliguei o telefone decidi que era melhor voltar para casa o quanto antes depois de alguns dias recebi várias ofertas de cultos que somaram o suficiente para comprar minha passagem aérea de volta para casa assim que desci do avião na cidade do cabo telefonei a Joyce e ela veio me buscar no aeroporto em questão de minutos ela chegou e me levou a nossa nova casa e agora também a nosso novo escritório central em Helen Manor 205 capítulo 22 a resposta em 1970 estava sentado em nosso apartamento lendo o jornal quando viu uma notícia sobre um ex-capelão que daria seu testemunho em uma igreja em Durban o artigo contava como este capelão servia na segunda grande guerra com uma unidade do exército sul-africano em um lugar chamado El Cantara no Egito El Cantara falei comigo mesmo esse é o lugar onde eu estava aquartelado olhando de novo o nome do homem e reconhecendo quase saltei da cadeira Joyce gritei olha aqui o que é ela perguntou entrando na sala veja esta notícia no jornal lembre-se do que lhe contei sobre um capelão que se recusou a me ajudar no Egito quando eu estava enfrentando meu problema com a bebida você se refere a um capelão com quem você tentou conversar após sua volta da Terra Santa sim esse mesmo essa notícia é a respeito dele exatamente parece que ele foi salvo ele dará seu testemunho em uma igreja indurbã bem e isso não é importante você vai até lá para ouvi-lo bem que gostaria mas é uma viagem muito longa acho que vou escrever ao velho maroto duvido que ele se lembre de mim então peguei pena e papel e comecei a escrever capelão comecei quero que se lembre de 1942 quando você estava quartelado no deserto em um lugar chamado El Cantara se você se lembra um jovem soldado procurou eram cinco horas e a cantina acabara de abrir e ele queria falar a você sobre sua alma você disse que não tinha tempo e entrou na cantina para tomar seus drinks capelão prossegui eu sou aquele jovem soldado acabo de ler no jornal a notícia sobre sua reunião em Durban e apenas desejo que você saiba que fui salvo eu me converti pelo poder de Jesus Cristo em seguida alonguei-me contando-lhe algumas das coisas emocionantes que haviam acontecido comigo desde minha conversão junto com a carta enviei-lhe um dos meus livros alguns dias depois recebi uma bela carta oh quanto agradeço a Deus por sua salvação dizia você jamais saberá como aquele incidente me perturbou esses anos todos estava sempre e sempre lembrando como falhei com você na hora de sua necessidade e minha consciência me perturbava terrivelmente cheguei a pensar que jamais teria alívio do terrível peso de culpa mas então a sua carta chegou oh como ela foi doce para a minha alma afinal o peso foi retirado quando mostrei a carta a Joyce ela disse você sabe Bob não existe um só momento sombrio quando você realmente confia em Jesus eu diria que não repliquei é pena que muitas pessoas não compreendam isso o mundo está cheio de gente que anda à procura de emoção e aventura e eis que nós tivemos mais emoção em tão poucos anos seguindo a Cristo do que muitas pessoas tiveram em sua vida inteira bem as pessoas ficam confusas continuou Joyce calmamente as luzes brilhantes do mundo a música barulhenta e os copos de vinho as fazem pensar que essas coisas são tremendamente emocionantes mas nós sabemos que o vinho novo é melhor não sabemos claro que sim ela exclamou eu não voltaria aquela velha vida nem por todo o ouro do mundo e não obstante tivemos nossos problemas criamos nove filhos sem ter uma renda fixa e sem nunca saber como pagar o aluguel do mês você está ciente de que na última semana pela docentésima tregésima sexta vez você me perguntou como vamos pagar o aluguel aí vai você de novo controlando a conta ela riu contudo a coisa admirável é que nunca nos atrasamos uma só vez em todos esses 21 anos bem é isso o que torna emocionante a vida cristã eu disse é ter grandes problemas e observar Deus resolvê-los a seu próprio modo naturalmente muitos cristãos não veem os milagres que nós vimos ela observou as igrejas estão cheias de pessoas que vivem uma vida monótona enfadonha e que dificilmente chegam a ver um milagre eu gostaria de saber porquê existe apenas uma resposta para essa pergunta repliquei não acontecerão grandes coisas enquanto a pessoa não se dispuser a correr um risco com Deus eu acho que o risco pode parecer grande demais para certas pessoas ela comentou concordo falei mas depois que a pessoa constata que a palavra de Deus é inteiramente digna de confiança já não lhe parece um risco tem que a pessoa não se dispõe e não se dispõe e não se dispõe para o risco